Oi, eu sou o Crazy 1007, e o meu maior sonho é me tornar um mestre Pokémon. E hoje começa a minha jornada aqui no mundo do Pixelmon. E seja bem-vindo ao Pokécrias, uma série com vários Youtubers. Tá, agora vem o homem. Se liga, ó. 1, 2, 3 e sorte. Peguei o Zorua. Zorua, eu tenho mais sorte até agora, velho. Então bora lá, rapaziada. Vou pegar meu kit inicial com o Ash. Ele me dá 6 Pokébola, uma Backpack, pão, um celular e as regras. Então bora lá ler esse livrinho. Seja bem-vindo ao Pokécrias. Essa é uma série livre. Você pode roubar, trollar e zoar os outros participantes. Mas tem algumas regras. Regras. Não tirar o inicial do time. Proibido o uso de Ender Chest. Impossível usar comandos. Ninguém tem permissão. E também tem o objetivo da série. Para finalizar a série, você precisa derrotar o Red. Para desafiar o Red, você tem que vencer a Elite Four. Para desafiar a Elite Four, você precisa vencer a Liga. E para participar da Liga Pokémon, você precisa conseguir a insígnia de todos os participantes. Então, boa sorte. Cada participante vai ser líder de um ginásio. O meu ginásio é o do tipo lutador, que é meu tipo favorito. Então, para eu conseguir outras insígnias, eu tenho que sair derrotando todos os participantes. E para eles conseguirem a minha insígnia, eles têm que me derrotar. Então, para isso, o uso de estratégias é bem importante. Eu comecei bem e mal ao mesmo tempo. Até porque meu Pokémon inicial é o Zorua. Mas o Zorua é bem difícil de evoluir. Vamos ver a natureza do meu Pokémon. É tímido. Ele diminuiu o ataque e aumenta o speed. Isso é muito bom, porque o meu Pokémon quase sempre vai atacar primeiro. O esquema vai ser eu farmar com os Pokémon mais fracos. Tipo esse Ratatá. Eu acho que eu vou perder a luta por Ratatá. É, eu não tive sorte. O esquema vai ser eu derrotar esse Magikarp level 9. Porque Magikarp até o level 16 não ataca. Então, vai ser uma luta fácil de ganhar. Pronto, ganhei. Vamos desafiar esse Ratatá. Tá, essa batalha eu posso ganhar. Vamos lá, ataca primeiro. Zorua, boa! E eu perdi level ainda. Tá, desse jeito eu posso acabar ficando mais forte. Mas eu também tenho 6 Pokébolas. Mas eu posso vir aqui nesse bioma chamado Extreme Hills. Que é um bioma muito bom. E pegar um Pokémon mais forte pra ajudar na minha jornada. Oh, esse daqui é uma Starly, não? Level 10. Pode ser interessante se eu pegar. Mas eu acho que ainda não é a hora. Opa, achei uma Poké Lute. Esse daqui pode me dar algo. Oh, pegar uma Pokébola diferente. Dive Ball. A Dive Ball, ela é uma Pokébola que me ajuda a pegar Pokémons aquáticos. Então, se eu estiver debaixo da água e usar Dive Ball, eu tenho mais chance de pegar esse Pokémon. Então, eu vou guardar ela. Esse daqui é uma Chomp. Pode ser um Pokémon interessante de eu pegar. Então, vamos lá. Vai. Nossa, que ignorante. Caraca, eu peguei. Eu peguei de primeiro, hein? Nossa, eu não botava fé. Caraca, eu peguei de primeira. Vamos ver ele aqui. Olha, que bonitinho. Vamos ver a nature dele. Oh, Bold. Puts, um Pokémon do tipo lutador que perde ataque não é tão bom, né? Mas talvez pra farmar ele seja útil, já que ele é level 26. Nossa, Rit... Nossa, um só. Agora que eu tenho um Pokémon level 26, eu tenho uma ideia. Agora que eu tenho um Pokémon level alto, que tal eu desafiar os meus amigos pra conseguir algumas Pokébolas? E a primeira vítima já tá ali na frente. Vou lá falar com ele. Opa, Drancão. Opa, como você tá? Mano, como é que você me achou, véi? Bom, correndo pelo mapa. Eu dou muito longe, véi. É, um pouco. Mas eu posso te fazer um desafio? Vamos fazer uma batalha Pokémon valendo Pokébolas? Eu não tenho nenhuma Pokébola, mano. E eu te ganho. Você não tem nenhuma Pokébola? É. O que aconteceu com as suas? Já foi tudo tentando capturar esse carinha aqui, ó. Ah, pode crer. Você quer fazer a batalha? Vamos lá. Então vai. Joga aí. Nossa, você tá com quantos Pokémons? Não vai. Caraca, vai. Tá, joguei o meu. Cara, você tá aí três Pokémons, velho. Eu vou apanhar muito. Pior que acho que nem pá. Eu acho que sim, mano. Beleza. É que eu escolhi um Pokémon bom. Mano, eu não faço a mínima ideia de como usar esse daqui, mano. Cara, ele é muito forte, só sei disso. Tô com medo. Ai. Puta. Ai, Drancão. Nossa, olha o seu Pokémon, velho. Tá, tem que atacar primeiro. Nem dá dano, tadinho. Caraca, Drancão. Consegui vencer, cara. Mano, mas eu acho que eu venceria se eu usasse certo, tá ligado? Mano, eu posso depois te ajudar, você ficar forte. Pode ser. Pode ser, então? Bom, Dranc. Agora, tem como você dar uma saída rapidinho, porque, tipo, eu plantei minhas paradas aqui, tá ligado? E tem uns Pokémon que eu já avistei que tá aqui do perto aí e não quero que ninguém fique de usuário grande. Cara, você tá me expulsando? Não, 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 não. Não entenda por isso. Não. Tô apenas fazendo um convite pra você se retirar. Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Tô indo embora, cara. Não, mas o que você ia mostrar pra mim? Fala aí, pô. Nada, não. Eu só queria, tipo, depois falar pra você me dar duas Pokébolas que eu tô precisando. Ah, demorou. Quando nascer aqui eu dou. Pode ser? Beleza. Brigadão. Qualquer coisa, é só você chamar que eu te ajudo também, beleza? Fechou. Falou. Bom, a primeira batalha foi um sucesso. Eu vi que eu acertei muito na escolha do meu Pokémon. Pra mandar real, nem eu esperava que ele seria tão forte assim. Cara, o bom que pra farmar tá ótimo. Os Pokémon me atacam, eu jogo Machomp e acabo com os Pokémon usando a Machomp. Olha isso. É muito bom. Oh, ali tem outro Zorua. Olha que bonitinho. Esse é o normal. Tem muita diferença, né? Bom, mas eu acho que eu vou continuar farmando e ficando mais forte. Bom, rapaziada. Eu tava farmando e acabou acontecendo duas coisas. Primeiro que o meu Machomp evoluiu pra Machoke. Ele virou bem bombado. Tipo, ele fez o projetinho e agora tá shapeado. E o segundo que eu achei é essa casa aqui. Bruninho e Goten. Será que tem alguma coisa pra eu pegar? Ah, isso aqui vai ser muito bom. Super vara de pesca. Eu vou pegar essas coisas pra fazer Pokébola. Ai, tem a geladeira com nada. Tem umas máquinas. Caraca, eles tão bem evoluídos aqui já, hein? Mas eu consegui fazer algumas Pokébolas com isso. Bom, é só quatro Pokébolas, mas ajuda. O esquema vai ser eu achar outra participante pra conseguir desafiar pra pegar Pokébola. No servidor tem só o Kahn. Eu vou atrás dele. Cara, eu já tô vendo o Nickzinho ali. Ah, é o Kahn. Nem queria achar ele, papai. Nem queria. Opa, salve, Kahn. Opa, Crazy. Calma aí, tem um Pokébola aqui. Eu vou tentar pegar ele. Lavitar? É. É, tem muito bom aqui, pra ser sincero, viu? Então, é, eu vim pra esse bioma porque eu sei que aqui tem Pokébola bom, só que... Tá, eu acho que ele não vai ficar... Ah, ele tá difícil de Pokébola, viu? Ele não gosta muito, não. É, e eu tenho poucas. Kahn, ele realmente não gosta de Pokébola, cara. Ele não é muito fã, mano. Eu já te falei, eu acabei de falar. Se eu fosse fosse, eu nem deitava, mano. É sério? É, mano. Eu já tentei vários. Foi? Foi, não? Ah, eu achei que ia. Pouquinho. Agora vai. Mais uma, mais uma, vai. Ele quer, ele quer agora. Vai. Não foi. Não, mas ele tá querendo, cara. Ele tá querendo mais ou menos, né? Não, ele tá querendo. Ele tá até recusando a Pokébola. Nossa, cara, mas... Quer ver ele vir? Vai ser desse jeito, cara. Do jeito bom ou do jeito ruim. Bom. Será que tem uma chomp? É, eu tenho, mas eu acho que eu... Nossa, ele não toma nada de dano. Ah, não. O Zoru. Tá, aconteceu alguma coisa. Beleza. É, eu te avisei. Ele não vai querer vir. Não, ele vai vir, cara. Ele vai vir, porque, tipo... Eu tô com medo, mas eu vou dar esse ataque aqui que ele vai sobreviver. Não, tá. Não deu muito certo, não. É, cara. Não deu muito certo, não. Tá, mas foi perfeito encontrar você aqui. Cara, vamos fazer uma batalha valendo duas Pokébolas? Tem que pensar, mano. Por quê? Eu tenho duas Pokébolas e você tem um Pokébola mais forte que o nosso. Você não tem duas Pokébolas? Não. Ah, então vamos só batalhar e... Por batalhar, que eu quero testar meu Pokémon. Tá, tá bom. Se for batalhar por batalhar, pode ser. Tá. Oba, inicial contra inicial, mas no meu inicial não tem nem ataque, cara. Sério? Não, tipo, ele tem ataque, mas é só um e não dá nada de dano. Aí, ó, falei? Eu tenho esse aqui, ó. Ele é efetivo. Ah, eles não pegam tipo Dark? Nossa, esse é. É porque é específico, né? É, então não vai pegar no tipo Dark mesmo. Já o meu só tem esse ataquezinho que, tipo... Vem, deixa eu testar esse ataque que eu não dei se ele dá dano até agora. Teste aí, que eu vou tomar agora. Deixa eu ver. Mano, esse ataque funciona, porque ele é elétrico, né? Então se... Não, não funcionou. Droga, então eu vou tirar ele do meu time depois. Nossa! Ô, o seu Pokémon é muito forte, cara. É, ele é, mano? Mano, esse aqui... Pode ser sincero. Esse aqui vai ser o mais forte da série, cara. Você acha? Eu acho. Vai, se liga nesse aqui. Esse aqui é bom. Esse aqui é o as do meu time. É, ele é legal. Ele é legal, ele é legal. O Machop é muito forte, né? O Machop daqui a mim virou Machop. É, mas ele vai virar já, já. Eu acho que ele vira no level 30, se eu não me engano. Level 30, é. É, eu tô no 28, mas... É, esse aqui só evoluiu em 46. Nossa! Ô, o meu Zorua também demora. Eu acho que é no 40. É o seu, não é pra felicidade? Ô, Zorua? Não. Ah, não sei. É que meu Zorua, você tá no level certo e tá feliz. É, verdade. Mas eu não sei não, Khan. Mas Khan, obrigado pela batalha. Eu sei que agora você tá perto do spawn. E é isso, eu só queria até ser meu Pokémon mesmo. Se você quiser, pode ser a casa perto do spawn. Todo mundo vai fazer. Pode mesmo? Aham, aqui é a minha casa. Beleza, você vai ver então um Homem-Aranha gigante subindo aí. Meu Deus. É nóis. Cara, eu tô forte. Mas não muito, então eu preciso ficar mais forte ainda. Beleza, rapaziada. Pro meu plano dar certo, eu preciso encontrar algum pântano. Eu acabei de avistar um pântano. E eu acho que isso daqui vai ser perfeito pro meu plano funcionar. Agora eu tenho que derrotar alguns Pokémons aqui do pântano pra ver se eu consigo pegar Slime. Mas eu acabei de avistar uma Pokélute. Eu vou ter que abrir ela. Vamos ver. Uou. White Herb. Eu não faço ideia pra que serve. Uou, o Maki. Esse Pokémon aqui com certeza dá Slime Ball. Vou tentar derrotar ele. Na real é um Creamer e ele é level muito alto. Eu não sei se eu consigo derrotar. Vai, por favor. Nossa, meu ataque não foi nada efetivo. Tá, mas ele também não me dá dano. Então eu tenho alguma chance de vencer essa batalha. Tá, eu acho que dá pra vencer muito essa batalha. Porque ele não tira nada de dano e ele já tá com a vida vermelha. Eu acho que esse daqui vai ser o meu último ataque e eu vou conseguir derrotar ele. Boa! E eu peguei a Slime Ball. Mas foi só uma Slime Ball. Preciso de mais. E eu sei que esse cotonete aqui dá uma Slime Ball. Então eu vou batalhar contra ele. Ele tá fugindo de mim. Aê, consegui entrar em batalha. Boa! Consegui derrotar ele e peguei mais uma Slime Ball. Eu acho que dessas duas Slime Balls já é o suficiente. Então agora eu vou pro spawn e vou tentar achar um lugar pra ficar seguro. Aqui é a casa do Goten e do Bruninho. E nessa casa tem muitos apricórnios. Tipo, muitos apricórnios mesmo. Eu acho que não tem nenhum problema eu ficar por aqui. Ladrão! Eu vou fazer dois pistões, duas fornalhas e preciso de algumas barras de ferros. Eu coloco a Slime aqui no pistão e faço essa máquina aqui. Essa máquina serve pra fazer pokebolas automática. Ou seja, eu não vou precisar ficar fazendo pokebola. É só eu colocar carvão nela que ela vai fazer a pokebola sozinho. E isso vai me ajudar muito. Eu venho aqui nessa caverna e coloco minhas duas máquinas aqui. Em um lugarzinho escondido. Eu vou precisar pegar todas essas apricórnios. Ou vou fazer essa... Caraca! Aqui tem a fornalha que esquenta mais rápido! Vou logo fazer duas. Coloco minhas apricórnios pra esquentar. E vou pegar algumas madeiras. Com essas madeiras eu faço carvão vegetal. E uso os carvão vegetal como carga pras máquinas. Bom, só fazer a base aqui das pokebolas. E eu coloco aqui pra máquina fazer pra mim. Faço a base das pokebolas. E deixo aqui. Olha que trabalho tranquilo. Só eu vou ganhando pokebola automática. Desse jeito eu fiz uma farm de pokebola. Mas eu vou pegar mais carvão também. Olha que coisa boa. Agora é só eu fazer minhas pokebolas. Pronto. Eu praticamente tenho pokebolas infinitas desse jeito. Como eu tinha uma fábrica de pokebola. Eu precisava de muitos minérios. Então eu comecei a minerar pra pegar muito ferro. E conseguir fazer as bases da pokebola. Finalmente eu consegui muitas pokebolas. E agora que eu tenho muitas pokebolas. Eu vou atrás de pokémon. Aquele pokémon vai ser o primeiro. Opa, e aí Lávitar? Bora pra uma batalha? Meu Deus, calma. Tô vendo um brilhante. Tô vendo um brilhante. Tô vendo um brilhante. Pokémon Shine. Pokémon Shine. Eu vou ter que pegar. Ó, eu joguei uma ultra ball. Ele vai ter que ficar. Ele ficou. Ele ficou na outra ball. Pegou o pokémon Shine. Pegou o pokémon Shine. Galera, pegou o pokémon Shine. Meu Deus, eu tô muito feliz. Olha que lindo, galera. Agora eu tenho dois pokémon Shine. Cara, isso foi incrível. Muito incrível. Rapaziada, esse pokémon aqui pode ser muito interessante. Então eu acho que eu vou tentar pegar ele. Boa, mas eu vou ter que lutar com ele pra conseguir pegar ele. Porque ele é level alto. E bem forte também. Tá, ele tem que aguentar só mais um ataque por... Ah, sério? Beleza, eu fui muito burro agora. Tá, agora vai ser a hora de eu pegar esse live tar. Infelizmente, eu não fui capaz de pegar um live tar. Mas enquanto eu estava andando pelo mundo de Pixelmon, algo aconteceu. Ai, mentira, mentira. Nossa, mentira. Que susto eu tomei. Nossa, eu vou ter que pegar esse pokémon. Ele é meu pokémon favorito. Com ele eu vou ter que aproveitar todas as pokébolas. Tipo, todas mesmo. Ele vai ficar na pokébola normal? Ai, foi quase. Eu vou pegar ele na pokébola normal. É sério, eu vou pegar muito ele na pokébola normal. Só mais uma. Eu peguei, eu peguei, eu peguei o Riolo. Eu peguei o Riolo. Eu peguei o Riolo. Bora ver a nature do meu Riolo. Ele é Jolie. Aumenta o Speed e diminui o SP Ataque. Pô, ele é um pokémon tipo lutador. Precisa de muito ataque físico. Então eu acho que é uma nature muito boa. Cara, meu dia está praticamente perfeito. Só que agora eu vou atrás de um pokémon muito raro. Tipo, o pokémon mais raro de todos. Normalmente, ele nasce nesse bioma aqui. E de dia. Então basta eu procurar ele. Vai ser um pouco difícil, mas eu tenho fé que eu acho. Essa busca levou muito tempo. Eu acho que eu fiquei aproximadamente mais de uma hora só procurando esse pokémon. Eu estava quase desistindo. Até que algo muito interessante aconteceu. Achei! Nossa! Achei! É você. É você que eu quero. É você que eu quero. Pô, sem batalha. Eu sei que você é boazinha. Você vai ficar aqui na pokébola mesmo. Cara, mas essa Eevee é enorme. Meu Deus, é. Eu vou ter que batalhar, eu acho. Ela é enorme. Será que ela fica na Ultra Ball? Não, eu vou ter que batalhar. Tá, ela aguentou um ataque. E ela é bem forte. Tirou muita vida do Riolo. Perfeito. Aguentou três ataques. Vamos ver se fica na pokébola normal. Ficou! 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 Meu Deus! Bora ver a nature desse Eevee. Vamos lá! Modeste! Ela diminui o ataque e aumenta o SP ataque. Cara, pra uma Eevee, eu acho que isso daqui pode ser bom. Eu vou explicar pra vocês o porquê a Eevee é um pokémon tão raro. Ela tem várias evoluções. Tipo, vários tipos de evoluções mesmo. Ela pode evoluir pra qualquer elemento. E tem duas Eevee Lutth, o que eu acho que é muito poderosa. Que chega a ser mais forte do que alguns lendários. Que é o Sylvee e a Ambron. São duas Eevee Lutth muito fortes. E eu acho que eu vou optar por alguma dessas duas. Mas eu já tô ficando com um time bem legalzinho. E eu acho que eu tive muita sorte hoje. Até porque eu peguei dois pokémon muito raro e um Shine. Mas eu acho que o mais interessante agora vai ser testar esse time. Então bora lá. Pra conseguir testar esse time, eu vou ter que encontrar algum treinador. E eu acho que tem um ali atrás. Bom, vou tentar lutar com ele pra testar todas as habilidades do meu time. Boa! É um treinador level 32. Eu acho que ele vai acabar sendo um level alto pra mim. Mas eu vou tentar lutar contra ele. Bora lá, Azorua. Nossa, Golbat level muito alto. Eu vou apanhar muito pra esse treinador. É, o meu Azorua tá apanhando aqui, infelizmente. Eu acho que não tem muita coisa pra fazer não. O pokémon é muito mais alto do que o meu. A salvação do meu time vai ser se esse pokémon aqui conseguir levar todos. Eu tô meio empolgado, eu acho. Ai... Não dá nada de dano. Eu acho que essa luta aqui vai ser muito difícil pra eu ganhar, galera. Eu acho que vai ser impossível. É, rapaziada. Essa luta aqui vai ser impossível de eu ganhar. Querendo ou não, os meus pokémons são level muito baixos ainda. E pra eu lutar contra o treinador, ele tem que estar no meu nível. Ai, tem uma Starly aqui, cara. Eu tenho duas pokébolas. Eu vou jogar e vou tentar pegar. Por favor, Starly, fique. Essa vai ser sua última chance de ser do meu time. Então é nessa pokébola que você entra e aceita tudo. Ha, cara, ela não quis. Então tem duas chances de eu acabar... Meu Deus, um Charizard! Calma, calma. Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Eu acho que ele já foi embora. Meu Deus, um Charizard, cara. Cara, bom, infelizmente eu acho que ele foi embora já. Eu realmente não consigo dizer se isso foi muita sorte ou muito azar. Mas eu acho que minha sorte tá muito em dia aqui nesse Pixelmon. Bom, um time legal eu acho que eu já tenho. Que é o Zorua, o Machoke, Riolo e Eevee. São pokémons muito fortes que podem ser muito úteis na minha equipe. Então eu tenho que evoluir e acabar ficando mais forte. Eu sei que o Riolo evolui por felicidade. Quando ele atingir 255 de felicidade, ele evolui. Essa é a forma que o Riolo evolui. Mas eu não sei como o Zorua evolui. Eu preciso descobrir se ele evolui por level ou por felicidade. Ou se é os dois juntos. Então eu vou ter que estudar uma forma de evoluir o meu Zorua. Até porque quando ele evoluir ele vai ser muito útil pra minha equipe. Eu acho que eu já tô ficando com uma equipe muito boa. A única coisa que falta pra minha equipe é um pokémon tipo fogo e tipo voador. Eu vou ter que ir em busca desses pokémons o mais rápido possível. Então agora eu tenho dois objetivos aqui na série de pokémon. Que é evoluir todos os meus pokémons. E conseguir pegar um pokémon do tipo fogo e do tipo voador. Assim eu sei que minha equipe vai ficar muito poderosa. Então bora lá. Porque eu sei que a minha jornada tá apenas começando. E eu sou muito novo nesse mundo de pixelmobo. Então Crazy. Seguinte véi. Eu tava vendo que você tava meio sumido da série. E pá né mano. E tipo tá todo mundo evoluindo já véi. É eu sou mais fraquinho daqui. Mas eu vou ficar forte. É sério. Ah então. É de gentilismo que eu te chamei aqui Crazy. Porque você tem um desafio hoje véi. Não um. Não dois. Mas sim três desafios Crazy. Três desafios? Três desafios. E pior. Se tu não concluir isso aqui Crazy. Você pode passar a armada. É sério. Tipo. Se eu não concluir eu vou ter que ir embora. É sério. Porque se você não concluir isso aqui. Você não vai conseguir acompanhar o ritmo da galera. A galera tá muito acelerada véi. Nossa. Então tá bom. Então você tem que provar que você tá acelerado também. Você tem que correr atrás véi. Beleza. Então eu passo pro pai que eu vou fazer tudo. Ó. Vou te dar esse livrinho aqui com os seus três desafios disso aí. Boa sorte. Qualquer dúvida pode chamar aí. Tá ligado. Porque mano. Você tem que concluir o desafio mano. E você tem 24 horas pra concluir o desafio. 24 horas. Três desafios. 24 horas. Três desafios. 24 horas. E detalhe. Não é qualquer desafio. São três lendários. Esse aí falou. Nossa. Então bora lá então. Beleza. Então rapaziada. Pra eu continuar na série eu tenho que cumprir os desafios. Sendo eles. Capturar um Entei. Cara. Isso aqui vai ser muito difícil. Primeiro. Eu não tenho nem pokémon forte pra ir atrás de um lendário. Pokébola suficiente. Mas eu tenho um plano. Como eu tô meio desesperado. Mandei mensagem pra todo mundo aqui do servidor. Pra trocar esse pokémon Shine. Por um item que vai me ajudar muito nessa jornada. E o Drank falou que tem ele. Então bora atrás do Drank. Opa Drank. E aí de boa? Salve meu parceiro. Então você tem um item que me interessa muito. E eu preciso dele. Ah. Você tá achando que é venha nós. Vai assim de boa. Não. 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 Eu te dou um pokémon muito raro. Muito raro mesmo em troca desse item. Eu vou te mostrar alguns dos meus pokémons. E você fala se é mais. Se é melhor que esses aqui. Beleza. Oh. Seu Deino. É seu inicial não é? É. Tá. Volcarona. Charmeleon. Uh. O Kuptar. Ele não é mais forte que nenhum desses. Meu Deus. Então. Porém ele é mais raro do que todos eles juntos. Hum. É negócio. Ele tá pra jogo. Então. Olha aqui. O pokémon que eu tenho é um pokémon Shine. E tipo. É muito difícil de nascer. Eu troco um pokémon Shine por esse item. E aí? Olha isso aqui mano. Não. Mas quando ele evolui ele fica da hora. Mas é um pokémon Shine. Tipo. É Shine cara. Ele só tem 0.5% de chance de vir. Tá. Tá. Tipo. Você troca? Troca. Tá. Eu só achar uma máquina que eu te dou ele então. Mano. Faz o seguinte. Continua sua jornada. A hora certa eu vou te cobrar. Ah. Beleza então. É sério isso? Sim. Eu vou sair daqui mano. Não tem mais por que eu ficar aqui não. Falou. Tá. Eu assumo que esse cara é bem esquisito. Esse item que o tranq me deu vai ajudar muito na minha jornada. Porque eu coloco ele em algum pokémon. E o meu XP vai ser dividido. Que nem eu vou derrotar esse Hatcate com o meu Machoke. E o Zorua e o Machoke ganham o XP. Ou seja. 2 em 1. Como eu consegui esse item. Eu comecei a farmar em muitos pokémons. Pra deixar minha equipe forte o suficiente pra aguentar um pokémon lendário. Beleza rapaziada. Eu acho que eu já upei bem o meu pokémon. Os meus pokémons pra falar a real. O meu Machoke tá level 38. O Zorua no 29. O Riolo no 27. E a Ivy no 30. Eu tô aqui nesse bioma. O Extreme Hills. Porque normalmente é aqui que nasce o primeiro lendário que eu tenho que pegar. Então eu vou ficar farmando e esperando. Que nem eu achei esse daqui que tava bugado. Agora vai ser farmar. E torcer pra ter sorte. Pra esse pokémon lendário nascer. Rapaziada. Eu tava aqui farmando. E tá acontecendo algo muito incrível. Tipo. Cara. O meu Zorua tá virando Zorowark. Olha isso. Ele tá muito lindo. E ele ganhou um ataque bem forte. Vou trocar aqui. E mano. Se liga no meu Zorua Shine. Até agora eu não achei nenhum lendário. Mas só do meu Zorua. Eu tô virado a Zorowark. E já valeu a pena. De verdade. Dois mil anos depois. Rapaziada. Acabou de aparecer no chat que nasceu. Vai ser só eu procurar esse miserável agora. Bom. Vou tentar subir em um lugar alto pra achar ele. Bom. Vamos procurar esse pokémon. Achei. Nossa. Achei. Bom. Pokémon. Temos que pegar. Eu sei. Bora. Vai ter que ser na pokébola. Não. Pokébola normal não. Vai ter que ser só jogando pokébola na Ultra Ball. Bom. Um pack de pokébola. Eu comecei a jogar muitas pokébolas. E o tempo foi passando. As pokébolas acabando. E minha esperança foi junto com as pokébolas. Ai não. Mentira. 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 Ai cara. Mentira. Finalmente. Ah rapaziada. Demorou. Mas foi. Demorou. Mas foi. Olha o meu Entei. Velho. Cara. Eu vou até ir embora e se matar ele. Mentira. Eu não posso ir embora não. Porque eu tenho mais dois desafios. O problema é que o Entei gastou todas as minhas pokébolas. Então eu vou ter que fazer mais pokébola o mais rápido possível. Agora eu vou me preparar e fazer o máximo de pokébola possível. Então eu vou ter que pegar todas essas apricornes. Cara. E pra esse desafio eu precisava de muita pokébola. Muita pokébola mesmo. Bom rapaziada. Eu acho que eu vou conseguir fazer bastante pokébola. Galera. Eu vou conseguir fazer exatamente dois packs de pokébola. O único problema vai ser esperar essas máquinas aqui fazer as pokébolas. E elas demoram um pouquinho. Beleza rapaziada. Finalmente acabou aqui. Eu vou pegar tudo. E fazer muitas pokébolas. Agora eu tenho dois packs de pokébola. Então eu vou conseguir ir atrás do meu segundo desafio. Antes de tudo eu preciso de um pokémon voador. E aqui na frente eu tenho o Toquequiz. Eu acho que é assim que se fala. Toquequiz. Sei lá. Mas eu vou tentar pegar ele. Vai ser torcer pra ele sobreviver pelo menos um ataque. Uh. Sobreviveu. GG. Agora é só atacar a pokébola. Se ele não ficar na pokébola eu acho que vai dar um problema. Até porque meu ente tá com pouca vida. E se ele for derrotado já é. Agora vai ser difícil de pegar. Vamos pra segunda tentativa né. Boa. Sobreviveu a dois ataques. Agora vai ser mais fácil de pegar. Consegui de primeira. Boa. Agora tem um pokémon voador na minha equipe. Agora vai ser só pegar meu pokémon voador. E ir pro meu próximo desafio. Se você tá curtindo o vídeo e ainda não deixou o seu like. Deixa o seu like. E inscreve-se no canal. Porque estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Agora vamos voltar pro vídeo. Tudo vai acontecer nesse bioma aqui. Então basta apenas esperar. Rapaziada. Spawnou. 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 Só falta achar. Achei. Achei voando. Bom vou ter que ir com meu pokémon. Você não vai escapar não amigão. Eu tô atrás de você. Você não vai escapar não. Beleza. É só acertar a pokébola. Acertei. Acertei. Nossa acertei. Bom por favor. Que tudo dê certo. Tá até agora tá ok. Bom ele já tá com a vida vermelha. Eu vou ter que jogar a pokébola. E torcer pros meus pokémon conseguirem tankar. O ruim é que como ele tá lá na água. Eu não consigo ver a pokébola girando. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir pegar ele. Essa batalha foi muito difícil. Eu acho que foi uma das batalhas mais difíceis na minha vida de Pixelmon. Peguei. Peguei. Eu peguei. Eu peguei. Agora dois. Os três desafios foi cumprido. Eu acho que vai dar bom. Até porque eu tenho algumas horinhas sobrando. Então bom rapaziada. Eu tô no meu último desafio. E falta pouco tempo. O Felipe tá aqui no servidor. Eu acho que eu posso pedir ajuda dele. Até porque do Breno eu não posso pedir ajuda. Beleza. Deu tudo certo aqui falar com o Felipe. Rapaziada. Tá vindo me encontrar com o Felipe. Eu achei uma pônita shiny. Eu vou muito pegar isso. Na moral. Tá. Eu tô com medo de soltar um ataque. E ela não resistir. Então eu vou jogar só a pokébola normal. Não. Eu vou ter que jogar um ataque. Ela é muito forte. Tá. Sobreviver a um ataque. Tá. Eu acho que dois ela sobrevive. Ui. 13% de vida. Tá. Vai ser só jogar pokébola. Meu. Esse pokémon vai ser muito lindo o shiny. Ele vai ser um dos pokémons mais lindos de todos. Cara. Não é possível. 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 Eu sou a pessoa que é mais atrás shiny desse servidor. Não é possível. Mano. Olha isso. A pônita com fogo azul. Cara. Que pokémon lindo. Olha. Mano. Eu tô bobo. E a nature da pônita. Ah. É gentil. Não é tão boa. Mas cara. É uma pônita shiny, velho. Você tem noção do que é isso? Mano. Eu não tô acreditando. Até agora. Eu não tô acreditando. A casa do Felipe tá ali em cima. Então bora subir lá pra pedir a ajuda dele. Opa. E aí, Felipe. Tranquilo? E aí, Crazy. Meu parceiro. Precisando do quê, tio? Então. É porque o Breno lançou um desafio muito difícil. E se eu não concluir esse desafio, eu vou ser banido aqui do servidor. Qual que é o teu desafio? Tó. Pode ler. É, mano. Tá bom. Ué, mas aqui tem três, mano. Então. Só que eu já fiz dois. Um lendário do tipo... Qual que você precisa pegar? Então. A gente precisa ir pro Nether. E eu não tinha um portal do Nether. E eu sabia que na sua casa tinha. É, faz bem sentido, né? Meu tipo de Pokémon fantasma, né? Eu tinha que ter um desse. Mano, inclusive. Sabe, tá vendo aquele meu portal ali? Eu tô tendo uma ideia. Eu queria a tua opinião. Sincerão. Não, sincerão. Sincerão. Beleza, vem aqui. Se liga. Eu queria fazer o meu ginásio em cima do portal. Tá. Você acha que vai ficar baiano? Não, vai ficar muito chave. Mano, então. Eu tô pensando nisso também. Ou fazer, tipo, o portal do Nether ser uma porta, tá ligado? Aí, tipo, não deixar nada atrás e você atravessa a porta aqui e cai no meu ginásio. Essa era a ideia que eu ia dar. Tipo, você entrou no portal, já entra no ginásio, tá ligado? É, essa ideia é da hora também. Então, ia ser muito boa. Bom, era só a minha ideia. Agora é bom. Uuuuh! Ô, esse Pokémon é muito roubado, hein? Mano, eu acho que é o Pokémon mais roubado do Pixelmon, na minha opinião. Tá, mas nada ganha disso. Mano, é isso, cara. Ah, bonita Shining, mano. Ué, é muito lindo. Eu peguei ela embaixo agora. Me liga. Ó o outro que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Ah, as armazentas. Tá, esse daí é louco. Tá, eu tenho o inicial que você queria, hein? Ah, esse daí? Posso te mostrar algo? Se liga. Toma. Ah, tu pegou também, mano. E ele é Jolie. Por que é que tu não evolui ele logo? Então, é porque eu tenho que correr contra o tempo. Porque, tipo, eu tenho apenas 24 horas pra fazer aquele desafio e só tá faltando 3. Mas dá nada. Ele evolui com você. Deixando ele fora da pokebola. Vai andando com ele. É, eu tô ligado. Só que os pokémons ficam puxando a batalha com ele toda hora. Ah, isso é verdade. Bom, já que você tá... Não tem tempo a perder, hein, meu parceiro? Vamos cair pro Nether. Bora, bora. Beleza, Felipe. Ele normalmente fica aqui no Nether. Então, a gente só vai ter que procurar ele um pouquinho. Eu sei que ele ficava, tipo, próximo de lava, mas não na lava. Tá ligado? Pô, ele ajudou muito. O lado bom é que aparece no chat, né? Quando ele spawnar, hein? É. A gente vai ter que ficar aqui em dois idiotas aqui. Não. Não, é só ficar correndo. Eu tava aqui até agora. Eu capturei um Raulter. É mesmo? Aham. Putz. Mas agora a gente vai pegar uma Shadow, pô. Confia. A gente não, né? Você. Mas, mano, ó. Eu vou estar te cedendo esse Pokémon porque é a tua missão, mano. Não. Deve uma, hein. Tá, eu fico te devendo uma. Tá, eu fico te devendo uma. Eu juro. Um dia a gente vai voltar aqui pra eu pegar o meu também, mano. Deixa eu te derrubar no seu lava aqui. Não, não. Faz isso. É sério. Não, não, não. Nada mídia. Nada mídia. Eu fui desafiado ontem às 8 horas da noite. E agora já são 5 e 21 do dia seguinte. Ou seja, eu tenho apenas 3 horas pra achar um Mar Shadow. Na real é menos de 3 horas. Felipe. Felipe. Olha o chat, Felipe. Olha o chat. Eu vi, eu vi. Será que tá por aqui? Tá, a gente precisa achar ele então. Passou um tempinho, mas... Bom, eu não sei aonde achar ele. Mano, é no bioma que a gente tá, parque. É, em algum lugar ele vai estar. O problema é que ele é pequenininho, né? Achei, 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 Felipe. Felipe, ali, ó. Você vai pra lá como? É, voando? Não, calma aí. Pô, quer batalhar comigo? Não, não, não. Quero não, quero não. Obrigado. Vou pegar o Mar Shadow. Opa. Eu não tenho Pokémon que voa, mano. Boa sorte aí. Não, eu vou tentar pegar... Você acha que eu consigo pegar o Mar Shadow? Quantas Pokébolas você tem? Dois packs. Ah, então... Ah, então... Beleza, eu vou tentar com batalha. Mas... É, vai. Vou tentar com batalha mesmo. Felipe, ele tá com 2% de vida. Eu acho que é só jogar Pokébola agora. Mano. Eu confio, eu confio. Você vai gastar umas 30 Pokébolas nesse cara aí. Pode anotar. 30? Beleza, então. Eu tô com 166 Pokébolas. Se for 30, eu te pago alguma coisa... Não, 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 não. Eu te pago alguma coisa, pode ser? Beleza, ufa. Logo vai em food? Orra, pode ser, pode ser. Infelizmente, eu não consegui pegar esse Pokémon. Mas ainda bem que eu tinha um parceiro do meu lado. E o Felipe tentou fazer a boa. Mano, que medo de eu derrotar ele, mano. Mano, eu confio em você. Não faz isso, cara. Não, eu sei. Eu não vou fazer isso. Bom, vou tentar não fazer isso. Beleza. Tá, tá. Ele aguentou, ele aguentou. Não tô nem vendo, mano. Ai, mano, ele dá 3 balançada e para, véi. Pegou, 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 pegou. Veio, veio. Mano, Felipe. Não, eu faço uma boa, mano. Sei lá, eu solto lendário na sua mão. Qualquer um. É, eu que peguei, hein. Ah, e aí, faz essa boa, cara. Mano, só porque eu quero te ver mais na série, mano. Mas se a gente trocar, acho que tem que ir lá no spawn, né? Não tem como trocar por aqui, né? É, vamos lá, então. É aqui mesmo, hein, Crisão. Bora, bora. Ó. Eita, pera. Eu achei que era uma aranha ali, ó. Não tem como trocar por aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Oxi. É um passe de mágica? É. Ah, caraca. Tem um monte de cama. Entra aí. Beleza. Calma aí, eu vou ter que pegar um Pokémon antes, né? Não, tu coloca um Pokémon. É, tu coloca um Pokémon que tu quer trocar aqui, ué. Beleza, eu vou te dar um Pokémon muito bom, tá ligado? Tá, Mewtwo. Mano, tu tá me dando mil, mano. Ó, cara, mano. Tem o melhor aí. Ele ainda deu pronto. Tem que entrar, mano. Tá, eu vou te dar um Shine, pode ser. Eu levei o cara com a bonita dele. Não, aí, ó. Ah, mano. Tá, 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 tá. Pegou o Shine, pô. É, eu vou jogar no Minecraft. Bom, Felipe, eu vou ter que ir embora agora e me encontrar com certo alguém pra mostrar que eu cumpri esses desafios. Demorou, mano. Obrigado pela ajuda, tá? Eu tô te devendo uma. Não, não, não tá me devendo nada, pô. Algo que você fez por mim aqui. Ah, o Shine? Então tá bom, tá pago. Falou. Não, tô zoando, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu também vou vazar aqui, Crisão. Finalmente, eu consigo concluir os meus três desafios em menos de 24 horas. Agora eu preciso me encontrar com o Breno e falar pra ele sobre esse resultado. Cara, eu acho que aqui é a casa do Breno. Bom, vamos lá, né? Opa, Crazy, beleza? Ai, meu Deus, que isso? Ué, você entrou na agência de agiotagem. Só queria entender, a secretária não ligou. Você não falou com a secretária, velho? Pior que não. Você mandou um bom dia ali na Sueli, velho? Eu nem vi ela, é sério. Ué, mano, como ela... Não, calma aí, vem cá, vem cá. Como você não viu a Sueli, velho? Eu não vi, eu simplesmente não vi. Passa a Sueli aqui, cara. Nossa, ela é mal gatinha, mano. Ô, mano, a Sueli, mano, minha secretária, velho. Fala com ela aí, ó, pra você ver o que ela fala. Ô, passa os seus AP aí depois, não, não. Não, 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 não. Espere sua vez, o Breno já vai te chamar. Então, viu, aí você não falou com ela, você entrou e ela invadiu na minha sala, mano, que isso, velho? Cara, você me perdoa? Eu me perdoa, mas fala, você tá aqui pra tratar de negócios. Qual é o seu negócio? Vem aqui fora, por favor. Não, aqui é a minha sala, velho. Você que vem aqui dentro de uma sala. Tá, tá bom, tá bom. Tá, ó, um. Tá, pegou um dos lendários. Dois. Aham, o látios. E agora, mano, eu tenho que te formar uma coisa, cara. Aham. Eu peguei isso. Ah, bonito, mas e aí? Não, foi o que eu consegui. Ah, calma aí, não era um dos três lendários? Tá bom, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, ó, os dois primeiros são a impressão. Isso aí já é de costume, já vê esse cachorro por aí. Bom, mas eu consegui pegar. Não, você pegou, você cumpriu o desafio. Mas, pô, oentei pra sacanagem. Ah, desculpa, você me perdoa? Não, perdoa, perdoa, perdoa. Bom, então... O machado látios representou. O látios, por isso que eu acho que é muito difícil de achar o látio. Pô, sabia que ele foi o mais fácil? Sério? Cabe pro meu time e eu não encontrei até hoje? Eu posso falar qual foi o mais difícil de todos? Ah, oentei. Mentira. Foi umas quatro horas, mano. Nossa, eu já matei uns quatroentei nesse mapa já, mano. Foi oentei, mano. Foi duas horas pra ele spawnar e umas duas horas pra pegar, mais ou menos. Eu já matei uns quatroentei já, pra invés de sentar na cadeira. Ah, desculpa. Mas, bom, Breninho, agora que eu posso jogar, eu vou pra meus pokémon. Tá bom, vai lá. Então, é isso, valeu. E foi desse jeito que eu consegui montar a minha equipe de lendário em menos de 24 horas. Sim, galera, eu vou poder continuar jogando no servidor. Então, bom, estou salvo. Hoje eu estou afim de fazer algumas peripécias aqui no servidor. Como eu sei onde fica todas as casas aqui no servidor, eu tive a brilhante ideia. Por que hoje não roubar todos os participantes aqui do Poké Crias? Cara, isso daqui vai dar muito ruim. Mas, bora lá que a primeira casa fica desse lado aqui. A primeira casa que eu vou passar vai ser essa casa aqui. Essa daqui é a casa do Goten e do Bruninho. Eu acho justo dar uma olhada aqui dentro. Ah, aqui não tem nada. Uou, mas aqui tem muitos baús. Ah, mas os baús aparentemente estão todos vazios. Bom, mas como eu já ajudei o Bruninho e o Goten, eu acho que nada mais justo eu pegar algumas coisinhas aqui. Ah, é sempre bom andar com uma máquina de troca no inventário, né? Eu acho que só isso daqui tá bom. Foi bem leve. Eu acabei de encontrar mais uma casa aqui no servidor. Essa casa aqui é a casa do Khan. Eu acho que vai ser legal dar uma explorada aqui. Opa, tô entrando, hein? Ainda bem que só tem eu aqui no servidor. Ó, aqui tem um baú, mas não tem nada. Uh, aqui tem uma sala de baús. Aqui tem minérios. Aqui tem coisas do Pixelmon. E tem dois tomato berry. Eu vou pegar. Tem um XP Candy. Eu vou pegar todos esses XP Candy. E também tem uma bicicleta, mano. Eu vou pegar a bicicleta. Aqui tem umas apricornis. Ah, e mais nada de tão útil. Cara, mas eu peguei uma bicicleta. Eu acho que isso já valeu a pena. Ela sai de saia e bicicletinha. Tá bom, parei com essa música. Eu voltei aqui na minha casa só pra pegar essa mochila. Todos os itens que eu pegar de outros participantes do Pixelmon, eu vou colocar aqui nessa mochila. Só pra ver o quanto tá rendendo essa brincadeira. Isso daqui tá incrível. O bom é que aqui no servidor tem várias casas. Pra eu conseguir explorar. Mano, eu tô muito animado pra isso. Mas eu tenho certeza que vai dar ruim. A próxima casa que eu vou fazer uma visita é a do Drunk. Nossa, mas ele entrou logo no momento errado. Tá, eu vou tentar enganar ele de alguma forma. Drunk, 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 Drunk. Opa! Nossa senhora. E aí, beleza? Tranquilo? Mano, eu vim pedir a sua ajuda. Por isso que eu vim até aqui. Você mora muito longe. É que tipo, eu tô precisando de uns itens básicos. Você pode me emprestar? Pior que eu nem posso. Pior que você pode sim, cara. Só um itemzinho. Depende, tá ligado? É que eu vim te devendo. Ah, já entrei aqui. Opa, 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 opa. Ô, irmão. O quê? Você tá achando que isso aqui é o CT do Santos? Que você entra, faz bagunça? Não fala mal do meu time. Não fala mal. Não, é sério. Eu não vou pegar item muito bom, não. Pode ser? Não, não. Beleza, beleza. Eu só tô, né? Tá. Se você quiser uns itens, ó. Vem cá. Chega aqui. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? A pre-corne. Coleta tudo. Ah, você quer que eu pegue a pre-corne? Tem as máquinas. Você quer a pokebola, né? Não, não quero a pokebola, não. O que você tá mexendo aí? Eu só peguei uma berry. Pode ser uma berry? Eu sei tudo que... Ó, eu não vou ficar vendo nada. Eu sei tudo que tem. Cara, eu só tô pegando berry. Eu juro. Tá bom. Ó, peguei aqui o que eu preciso já. É só uma berry e algumas frutinhas a mais, beleza? Tá bom, beleza. Porque eu tô colecionando fruta. Agora você pode ir, né? Não, eu posso, eu posso. É que eu tô deixando alguns itens aqui também no seu baú. Porque meu envio tá meio cheio, sabe? Mano, tem um baú aqui vazio do seu lado, véi. Bom, já peguei tudo. Você tem alguma coisinha pra falar comigo? Não. Eu confio em você. Se você pegou algo a mais, que foi importante, eu sei. Não vou pegar nada, não. Que foi a mais safe? Entendi. Ô, Cris, e outra coisa? Sabe onde tá o Breno? Eu não sei aonde o Breno fica, até porque eu não sei aonde é a casa dele. Mas se você for andando por umas montanhas, talvez você pode encontrar ele. Porque eu sempre só encontro o Breno nas montanhas, tá ligado? Entendi. É isso, brigadão aí por me emprestar umas frutinhas. Nossa, que isso, mano. Falou. Malu, calma aí que eu vou atrás do Breno. Demorou. Cara, eu consegui ganar o Drunk. E foi a pessoa que eu mais peguei item. Movimento Z. Mega evoluções. Cara, eu peguei muita coisa do Drunk. Eu só espero que ele não descubra. Subindo aqui fica a casa do Felipe. Mas como o Felipe me ajudou muito, me dando três Master Ball e uma Park Ball, eu não vou roubar ele. Nossa, mas a casa do Felipe não tem nada. Será que aqui no portal do Nether deve ter alguma coisa? Bom, tem nada também. Oxi! Eu saí no triplo do Arceus! Como assim? Eu vou muito salvar a coordenada disso. E a casa do Felipe tá ali na frente. Tá vendo pro lugar errado, ela fica ali. A casa do Felipe não tem nada. Eu vou deixar uma máquina de troca aqui em cima. Ah, os baús dele fica ali. Bom, vou dar uma conferida também, né? Bora ver o que tem nos baús do Felipe. Muito apricórnio. Ah, nada de interessante. E nada também. Bom, o Felipe vai sair intacto. Rapaziada, esse é o momento. Agora eu vou passar na casa das duas pessoas mais fortes aqui do servidor. Aqui na frente fica a casa do Kodak. Bom, como ele tá meio sumido, eu vou até deixar um aviso. Nossa, e a casa dele tem muita coisa. Antes de tudo, eu vou pegar umas madeiras aqui. Eu vou fazer uma plaquinha e deixar na casa do Kodak. O rapa passou por aqui. E agora vamos olhar os baús do Kodak. Tá, nada até agora. Ah, aqui tem algumas coisinhas. Vamos ver aqui. Uou! Tem umas coisas bem boas aqui, hein? Mas nada que me interesse muito até agora. Tá? Nossa senhora. Como eu não sou bobo nem nada, eu vi esse baú e comecei a rapecar os TRM do Kodak. Eu peguei todos os TRMs que eu achava bom e interessante. E a casa do Kodak tem muita coisa mesmo. Olha isso. E é toda reformada. Aqui tem uma passagem secreta. Uou, sabia. Ah, mas só tem implantações aqui. Vamos ver se desce mais, desce. Sabia que descia mais. Deve ter alguma coisa escondida. Hum... Eu acho que aqui vai ser alguma coisa. Mas ainda não tá pronto. Mas o rapa passou na casa do Kodak. E aqui é o lugar onde fica a casa mais secreta do servidor. Vocês olham aqui e pensam que não tem nada, né? Até que se você apertar um botão, tudo se abre. Essa é a casa do Breno. Eu espero que tenha alguma coisa aqui na casa do Breno. Ô, massa encantada, cara. Mas eu quero coisas de Pixelmon. Uuuuh, talvez esse aqui seja útil, hein? Eu vou pegar o movimento Z. Esse bracelete. Outro movimento Z. E vamos ver os outros baús aqui. Nossa, quanto minério. Nossa, tem muita coisa de Pixelmon. Ai, Tyranitar. Vou pegar a Mega Evolução do Tyranitar. Esse aqui também é bom. Ah, o Breno tem muito item, cara. Olha isso. Vamos olhar os TMs do Breno. Thunder é bom. Crunch é bom também. Shadowball eu vou pegar. Blaze Kick eu vou pegar também. Dragon Claw eu vou pegar. Hotraise eu vou pegar mais um. Aude Sphere é óbvio que eu vou pegar. Flametower também. E eu acho que tá bom. Nossa, esse Stoney Edge também. Cara, a casa do Breno aqui é insana. Ah, mais uma passagem escondida. Tá, finalmente achei o esconderijo. Você tem que clicar aqui e correr pra cá. Boa. Ah. Isso daqui serve pra invocar o Arceus. E só falta quatro plates. Pô, rapaziada. Eu não vou pegar isso porque é mancada demais. É sério, seria um absurdo se eu pegasse isso. Bora voltar pra casa porque a caçada foi boa. Agora que eu tô chegando aqui na minha casa, vamos ver o tanto de item que eu consegui pegar. Ah, uma Chicorita, cara. É óbvio que eu vou pegar ela. Vamos lá, Chicorita. Eu amo você. Você tem que vir pra mim. Ah, ela veio de primeira? Não. Mas ela quer ficar. Ela girou bastante. É, eu acho que ela não tá querendo ficar muito assim, não. Ah, é óbvio que ela quer ficar, cara. Eu sabia que eu ia pegar esse Pokémon. Eu vou mostrar pra vocês uma passagem secreta aqui na minha casa. Você desce e para aqui no meu laboratório. Mas aqui embaixo tem o esconderijo. Eu ainda não coloquei nada demais. Mas isso daqui é só o projeto. Agora vamos ver os itens que eu consegui pegar roubando os participantes. Mas ainda falta um participante que eu não vi no servidor. Eu acho que ele não tem casa. Então eu tive uma ideia. Mas olha isso, galera. É muito item. É muito item mesmo. Mas eu pensei numa estratégia de pegar um lendário. Sim, galera. Eu vou conseguir roubar um lendário ainda hoje. Bom, rapaziada. O Breno quer falar comigo. Eu acho que ele descobriu de alguma coisa. Mas eu vou tentar reverter essa situação. Crazy? E aí, Breno. De boa? Não, e aí, de boa, nada disso não, velho. Eu quero saber, Crazy. Cadê meu jitem que sumiu, velho? Itens? Que itens? É, Crazy. A única pessoa que sabia onde era a minha casa era você. E algum jitem meu sumiu do baú, Crazy. Como assim? Não, não, não. Bate não, bate não. Fala, fala, fala. Ué, te roubaram? Ah, roubaram, né, Crazy. Você é a única pessoa que sabia onde é a minha base, eu não sei, né? Tá. Eu acho que eu sei quem foi. Aham, aham, vai. Hoje cedo eu fui falar com o Drank. E ele falou que estava procurando você, tá ligado? Aí ele falou, bom, vou dar um jeito de achar o Breno. Eu falei assim, cara, normalmente eu só acho o Breno em montanhas, mas eu não sei onde fica. Foi isso, é o Drank, você é o voando? Tá, e você tá falando que ele achou a minha base, o Drank. Pode ter sido, porque ele foi a pessoa que estava te procurando aqui no servidor. Ó, tá, vou fazer o seguinte, eu vou ir falar com o Drank, se eu ir falar com ele e eu não descobrir nada, eu vou voltar aqui. Tá bom, pode voltar, confia. Tá bom, tá bom. Beleza, falou, Breno. Será que ele acreditou em mim, mano? Eu acho que deu certo, cara. Agora que eu já consegui despistar o Breno, eu vou colocar o meu plano de conseguir um Pokémon lendário em ação. Pro meu plano de pegar o lendário de um participante dar certo, eu vou precisar dessa área plana aqui. Aqui no Pokécrias, o Iné é o único participante que não tem casa, então eu tive a brilhante ideia. Que tal eu fazer a casa dele em troca nem me empresta o lendário por um dia? Só que eu não vou devolver esse lendário. Tá, mas essa risada aqui deu vergonha. Então pra isso, eu já separei alguns recursos pra fazer a casa dele. E tá o mal na massa. Então eu comecei a fazer a casa do Inemafu. Eu tentei fazer o mais bonito possível, porque ele é um pouco exigente. Mas eu acho que qualquer coisinha vai agradar ele. Até porque ele tá sem casa. Então se liga nessa casa aqui bonita. E essa daqui é a casa do Inemafu, galera. Sim, eu acho que ficou bem bonitinha. E eu espero que dê tudo certo pra eu conseguir esse lendário. Ele entrou aqui no servidor e eu vou ver se ele tá por aqui no mapa pra encontrar ele. Bom, ele comentou comigo que ia estar aqui pelo espaço. Ah, já tô vendo ele. Meu Deus do céu. Salve, né? E aí, o quê? O que que é isso? Tá me encontrando aqui. Vale, crazy. Tá, eu nunca vi esse pokémon na minha vida. Ah, é um Drawned Lugia. Eu tive que ir pra uma dimensão específica pra pegá-lo. É sério? E ainda mais... Sim, ainda mais ele dropou isso aqui. Porque eu derrotei um boss. Nossa. Oi, Deus. Posso te fazer uma pergunta? Tipo? É que, tipo... Bom, eu passei na casa de todo mundo dando presente. E eu acho que você não tem casa. É, irmão. Eu sou a inimita. Eu moro na rua. Eu vivo da arte. Você não tem casa? Não. Eu só vivo... Eu vivo de capturar pokémons. Esse é o objetivo. Me tornar um treinador forte. Não tive tempo para construções. Você tem noção? Eu só tenho uma picareta. Não tenho nem machado. É sério isso? E minhas pokebolas são todas compradas. Nossa. Ah, detalhe. Com um bug que eu consegui. Quer dar uma olhada? Bug não. Desculpa, não é bug. É... É uma estratégia pra você ficar hiper mega super rico. Quer aprendê-la? Eu quero, por favor. Não ligo de ensinar minhas táticas. Primeiro, como você consegue outro boss? Ah, eu faço ali na minha casa. Ah, que fofo. Vem cá, vou te mostrar como consegue dinheiro, crazy. Dinheiro? Que você virá. Olhe bem. Tô olhando. Preste bem atenção. Olhe bem esse Meow, hein? Derrotou. Me deu 16.400 pokedollars. O Meow? Você quer entender por quê? Por quê? Quer entender por quê? Bote um Pokémon seu, por gentileza. Ah, Azarok. Eu tenho a lixa. Ah, então... Olha o que esse Meow vai virar. Tá. Olhe bem. Vou usar qualquer coisa aqui. Preste bem atenção, crazy. Ah, mas qualquer coisa, hein? Oxi! Oxi! Ah! E agora eu te derrotei. E bom, ganhei dinheiro com o dinheiro. Viu só? Tá, entendi. Ganhei mais 16.400 pokedollars. Quer algumas ultra balls? Bom, eu aceito. Ah, não, verdade. Calma aí. Minha casa, verdade. Como você sabe que eu vou tirar uma casa? Não, eu não tenho casa. É a resposta. Ah, Preste, vai me dar uma casa? É, eu acho que eu soltei sem querer. Ah, então acabou de te falar, velho. Quer ir conhecer sua casa? Sim, óbvio. Eu não tenho casa. Vai ser legal ter uma. Tá, vem aqui. Me segue. Tá vendo já de longe aquela casinha estilosa? Ah, ficou boa, vai. Não, agradeço o esforço, velho. Não, vem aqui. Deixa eu te apresentar ela por dentro. Uma pergunta é... Eu sou algum tipo de animal? Você botar isso aqui? É um aquário? Não, cara. Que... Ah, para, mano. Eu quis fazer bonitinha. Aí, ó. Aí você decora do jeito que quiser. Cara, tu não se deu um esforço nem de colocar alguma coisa aí pra mim. Isso daqui é sua casa, pô? Você não gostou, não? Não, não gostei, claro. Gostei. Ah, bom. É que algumas pessoas ganharam presentes. Tipo, o Peripe, o Master Ball. O Breno ganhou um negócio de trade. E você ganhou uma casa. Não, mas assim, eu... Manda real. Posso falar real pra você? O teu esforço, muito foda. A casa é uma bosta. Desculpa. Oh, olha quem tá aqui. Não, não vou olhar, não. Olha aqui. Não, é sério, pô. É porque você não... Ali não foi muito bom de construção. Eu também sou ruim de construção, tá ligado? Então, eu não tenho como te julgar. Mas eu gostei do seu esforço. Então, eu vou utilizar só por causa do seu esforço. Achei legal. Valeu. Achei, tipo, bem... Achei bem mega massa a sua parte. Olha, esse Pokémon é bem bom, tá? Eu sei. Eu posso dar ele pro meu ginásio. Corte página do seu ginásio. Olha aqui no meu peito, pô. Lotador. Ah, eu não lembro se ele é lotador. Ele é, né? Ele pega lotador, pô. Ele é bem irado, esse Pokémon aqui, cara. Pior que é. Por que você não pega um Cubone pra farmar também? Bom, enfim. Valeu pela casa, Crazy. Não, não, não. Não é só isso. O quê? É que, tipo assim, eu tô fraco aqui ainda. Eu só tenho esses Pokémon aqui. Tá, já entendi onde tu tá chegado. Tu me deu uma casa e vai pedir ajuda pra eu capturar um Pokémon pra você. Não. Aí eu não topo. Foi mal. Pode cagar com a casa. Não, não, não. Não é isso, não. Eu só ia pedir pra você deixar o lendário comigo por um dia. Porque eu consegui... Um dia. Pela casa? É, porque eu tenho esse item aqui. Com esse item divide, tipo, o XP. Ah, o XP All? É. Tá ativo? Tá. Tem certeza? Sim, todos os meus Pokémon tá ganhando XP. E eu também tenho isso daqui, ó. Ah... É, eu coloco no meu mais forte. Ah, tá suave. Eu te empresto um Pokémon. Você empresta mesmo? Eu vou te... Sim, mano. Tu fez uma casa pra mim. Tá pedindo um bagulho por um dia. Eu tava só tirando com sua cara. Eu empresto, óbvio. Tá louco? Tu fez uma casa pra mim. Pá, agora eu fiquei feliz, hein? Vamos lá no Deadpool. Tá, vamos lá, então. Tá vendo? Eu falei pra você que era o Deadpool. Não, mas não é o Deadpool, cara. Todo mundo sabe que é o Homem-Aranha. Cara, tu entendeu assim que eu falei que era o Deadpool. É porque eu já tô cansado de todo mundo olhar pra minha casa e falar que aquilo é o Deadpool. Sendo que todo mundo sabe que é o Homem-Aranha. Seja bem-vinda, minha humilde residência. Eu tô ligado, eu conheço ela. Aqui desce. É, e tem meu laboratório. Aham, tô ligado. Aqui também desce mais um. Aham. E era pra ser o final do meu laboratório, só que não tem nada ainda. Banete. Olha. Ah, pode pegar se quiser. Eu não vou usar, não. Não, não, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o lendário, dá pra te mandar. Depois de muito tempo de conversa, foi um pouco difícil, mas eu consegui convencer o Inê a me emprestar o Lugia por um dia. Mas todo mundo sabe que não vai ser apenas um dia, né? Oh, 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 verdade, peraí. Eu quero ver se você é digno antes também de levar o meu Lugia. O quê? Iremos uma batalha Pixelmon. Você quer batalhar comigo? Óbvio. Tá, mas é que eu não tenho muito Pokémon. Tá, eu uso só um. Você vai usar só um? É. Tá bom. Vamos lá, vai. Vai. E foi nessa hora que eu tive a brilhante ideia. Eu escondi todos os meus Pokémons fortes e lendários e deixei apenas os Pokémons fracos. Pro Inê me derrotar e pensar que eu tô muito fraco e não tenho nenhum lendário. Assim, ele ia confiar em mim e deixar o Lugia por um dia. E isso deu muito certo. Cara, tu precisava mesmo de um lendário, hein? Eu precisava, só pra treinar. Bom, boa sorte aí. Tamo junto. É, nóis. Valeu. Rapaziada, deu certo. Eu ganhei um lendário muito bom. E eu não vou devolver isso daqui nunca, nunca, nunca que eu vou devolver isso daqui. Cara, olha esse Pokémon. Você acha que eu vou devolver? É, óbvio que não. Bom, rapaziada, vamos ver qual vai ser a reação da galera. Eu mandei uma mensagem aqui no WhatsApp e o Inê respondeu muito bravo, literalmente muito bravo. E o Kodak também tá um pouco bravo, ainda mais porque eu quebrei a casa dele. Então, cara, eu sabia que isso aqui não ia dar bom, eu sabia. Agora tá todo mundo bravo comigo, porque todo mundo sabe que foi eu que eu roubei. Beleza, rapaziada. Então hoje eu vou ter um plano praticamente impossível pra conseguir fazer em um dia. Ah, mas como eu sou a lenda, é óbvio que eu vou conseguir. Eu vou ter que conseguir essa Pokébola aqui. Aí vocês devem estar se perguntando o porquê eu tenho que conseguir essa Pokébola. Essa é a Luxury Ball, a Pokébola de luxo. E ela serve pra pegar alguns Pokémons diferente. Eu acho que vocês vão entender, meus nobres. Pra fazer essa Pokébola eu preciso de Apricorne preta, vermelha e a rosa. É branco isso daqui? Eu não faço a mínima ideia do que seja. Mas bora atrás dessas Apricornes. Bom, preto eu já tenho bastante aqui. Eu acho que ali na frente é uma branca. Oh, e aqui tem uma rosa, eu vou pegar as duas só por desencargo. Ah, é uma branca mesmo. Pink e white, eu acho que eu preciso dessa. Agora só falta uma vermelha. Uh, acabei de achar uma. Agora eu tenho as três Apricornes. Agora é só eu voltar pra minha casa e plantar essas Apricornes. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar... Eu vou plantar a vermelha aqui e a branca aqui do lado. Vou usar esse Bonemil e tentar fazer crescer o mais rápido possível. O pior é que não cresceu nada. Por enquanto que vai crescer nas minhas Apricornes, eu tive um plano. Eu vou ter que ir atrás do Miss Maggio. Eu acho que eu falei certo. E ele costuma spawnar de noite. Então eu vou até o bioma dele, porque eu preciso capturar esse Pokémon. É esse bioma aqui. Agora vai ser só achar esse Pokémon. Como ele é um Pokémon comum de aparecer, eu acho que isso daqui vai ser fácil. Boa! Achei! É você mesmo que eu preciso, meu amigo. Bora tentar pegar ele com a Crick Ball. Bom, vamos de Ultra agora. Se não for, eu vou ter que pegar ele com a Dusk. Caramba, ele não quer ficar em nenhuma. Peguei! Boa, moleque! Já tava amanhecendo. Agora eu preciso colocar esse Pokémon no meu primeiro slot. Pra quem não sabe, colocando esse Pokémon no meu primeiro slot, vai aparecer um lendário diferente. Sim, galera. Um lendário muito raro. E ele tem 30% de chance de aparecer só de estar aqui no meu primeiro slot. Bom, e esse lendário fica normalmente aqui, em Extreme Hills. Essa Extreme Hills aqui, ela é bem pequenininha. Eu acho que eu vou pra uma maior pra ter mais chance de nascer esse lendário. Agora sim, eu tô numa Extreme Hills de respeito. Oh! Rapaziada, apareceu um Onix de cristal! Esse daqui é um Onix muito raro, muito raro mesmo. Se eu não me engano, ele só tem, eu acho que, 0.5% de chance de nascer. E eu vou tentar capturar ele, é óbvio. Eu acho que eu vou ter que entrar em batalha com ele. Ele não tá ficando de jeito algum, rapaziada. Pra você conseguir capturar um Pokémon raro, você tem que pular e jogar a Pokébola. Que aí ele vai ficar, fica vendo. Pior que não foi dessa vez. Oh! Peguei! Finalmente, rapaziada! Até ganhamos a conquista. E olha só que Pokémon lindo. Nossa! Nossa, galera, ele é muito da hora, velho. E esse daqui é meu primeiro Pokémon diferente. Um Pokémon com skin. Cara, que da hora, ainda vou atrás de mais cinco. Rapaziada, nasceu um lendário. Mas foi o Genesect, cara. Eu vou usar esse Genesect aqui pra farmar. Valeu, amigo. Genesect foi de base. Rapaziada, nasceu um Raikwaza, mano. Só achar, só achar. Talvez pode ser o que eu tô procurando, porque o Mismaggio tá aqui na minha primeira hotbar. Tá? Ah, ele tá... Ah, será que é quando eu pegar ele? Vem diferente? Rapaziada, eu fiquei triste, mano. Acabei de procurar aqui no Google e o Raikwaza veio diferente desde o começo. Então, infelizmente, esse Raikwaza aqui vai ter que ir de comes e bebes. Muito obrigado pelo seu XP, Raikwaza. Tá, esse daqui não foi nada planejado. Rapaziada, nasceu outro Raikwaza, mas foi do normal. E eu não vou pegar eles. Vocês sabem disso. Oh, esse daqui tem Mega Evolução. Ou ia ser muito GG eu pegar ele e usar como moeda de troca. Eu vou tentar fazer isso. Oxi! Mas eu nem ataquei. Tá, ele não queria ser meu. Finalmente nasceu mais um Raikwaza. Bora procurar ele, que tem que ser esse. Oh, 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 é ele! É ele! É ele! Tá, abre a minha bolsa, pega a Master Ball, entra em batalha. E agora é só jogar a Master Ball. Oh, ele ainda tem! Ele ainda tem Mega Evolução! Eu tenho um Raikwaza Outer. Meu Deus do céu! Manda nesse Pokémon! Rapaziada, até ninguém me cair porque eu tô literalmente surtando. Surtando nesse meu Raikwaza. Vamos fazer ele Mega Evoluir, vamos fazer ele Mega Evoluir. Olha aí. Mano, é mentira! É mentira! Nossa, galera. Mas ele perde a forma dele quando ele Mega Evolui. What? Já faz duas horas que eu tô aqui pra pegar esse Pokémon. Mas o nosso desafio não acabou, porque eu tenho que pegar mais Pokémons diferentes, já que eu vou pegar os mais raros aqui do Pixelmon. Agora eu vou ter que vir aqui na minha casa pra fazer muita Pokébola. Esse Pokémon é um pouco mais fácil do que o Raikwaza. Então é só eu esperar ele nascer aqui no bioma. Mas também não é tão fácil assim. Rapaziada, eu acho que é ele, eu acho que é ele, rapaziada. Calma, vamos ver. É ele? É ele! É ele! É ele! Mano, eu vi por acaso! Nossa, é ele mesmo? Tá, ele eu vou ter que pegar só na Pokébola. Eu não vou poder batalhar com ele. Na real, eu vou abrir batalha, mas eu tenho que tomar muito cuidado. Tá, eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Eu acho que eu tô com medo, mas o Pokémon é mais fraco, então eu acho que não vai dar muito dano. Tá, perfeito. Qualquer dano que eu tirar vai ser essencial. Nossa, ainda nasceu um Marshadow, cara! Como assim, meu? Vamos ver se eu acho esse Marshadow por aqui. Que aí eu pego ele e já volto pra batalha. Nossa, que sorte eu tô tendo. Vamos ver se eu consigo achar esse Marshadow aqui rapidinho. O problema é que ele é bem pequenininho, então vai ser difícil de achar ele. Ah, não voa, por favor. Achei, rapaziada. Achei, achei. Eu vou pegar ele com uma Master Ball. Pronto, já vai ser pego. E agora eu vou voltar pra tentar pegar esse. Eu também não posso ficar gastando Master Ball, porque eu não tenho muitas, galera. Então eu vou tentar pegar tudo na Ultra Ball a partir de agora. Ele vai vir na Dusk. Ele tá com cara de que ia vir na Dusk Ball. Ele veio na Dusk! Eu falei na primeira Dusk! Rapaziada, eu já peguei dois Pokémon diferentes com skin. Olha isso, que lindo. Meu Deus, cara. Eu sou muito sortudo, muito sortudo mesmo. Agora pra pegar meu próximo Pokémon, tem que voltar aqui na minha casa. Eu vou precisar fazer a Luxury Ball e encontrar um Bioma de Pântano. Rapaziada, eu tô aqui nesse Bioma faz um tempinho. Já passou até uma noite e eu finalmente encontrei esse miserável. Eu preciso pegar esse Pokémon. Sim, vocês vão falar um Piduff. Mas acontece uma coisa muito boa se eu pegar ele na Luxury Ball. Eu acho que ele vai ficar de primeira. Ficou de primeira? Ai, ficou de primeira, papai. Se liga no que acontece quando se pega um Piduff na Luxury Ball. Bom, será que deu certo? Ai, deu errado. Então eu vou ter que pegar mais um. Então beleza que eu tenho que procurar mais Piduffs. Porque não é 100% de certeza, é só 30%. Bora pra mais um Piduff. Ah, level 6. É mais fácil de capturar. Ai, será que ele não vai ficar na Pokébola? Amigo, eu não tenho muitas Pokébolas. Então eu preciso pegar você rápido. Aê, peguei. Boa. Uou, consegui! Rapaziada, olha como ele fica, meus nobres. Ele fica desse jeito se pega com uma Luxury Ball. Rapaziada, ao total eu já tenho 4 Pokémons diferentes. E ainda falta pegar mais 2. Vocês acham que eu consigo fazer isso em apenas 24 horas? Bom, eu não sei. Então pra isso eu tenho que correr. Rapaziada, o próximo Pokémon que eu quero, ele nasce nesse bioma. Talvez ele vai ser o mais raro de todos. Mas vai ser um pouco difícil pegar ele, porque ele só nasce ao meio-dia. Então eu vou ter que esperar aqui vários e vários dias até ele aparecer quando for meio-dia, né? Até porque não é 100% de certeza que ele vai aparecer quando dá meio-dia. Então eu vou ter que passar vários dias e noites aqui até ele aparecer. Então eu comecei a esperar dias e noites, na chuva, no frio e no calor. Até que apareceu um Pokémon lendário. Mas isso não é o mais impressionante. O mais impressionante é o que aconteceu depois de eu conseguir pegar esse Pokémon lendário. Ah, finalmente, galera. Caramba. Dito? Dito? Ah. Como assim? Fala que é lendário. E vem um dito? Cara, eu realmente não sabia que isso daí podia acontecer. Nasceu, nasceu, rapaziada. Nasceu. Cara, eu acho que... Oh, nasceu um lendário e ele ao mesmo tempo. Desculpa, Latias, mas eu vou ter que pegar o Raiochu. Mano, Raiochu de skin, galera. Que loucura. Vamos, Raiochu, fica rápido pra eu procurar a Latias ainda. Tá, mas ele tá querendo ficar. Ele tá girando três. Ele tá querendo ficar. Falei que ele quer ficar, pô? Ele quer muito ficar, cara. Tá, mas eu não vou perder tempo e já vou procurar um pouco a Latias. Mas eu acho que ela já desespawnou daqui. Desespawnou não, tô vendo. Mano, eu vou muito pegar essa Latias, cara. Peguei? Peguei! Caramba, peguei, peguei! Caraca, que da hora! Agora eu tenho o casal de Latias. E Latias, olha que... Nossa, a diferença é de tamanho, meu Deus. Mas eles são bem bonitinhos. E também peguei o Raiochu Summer. Por que ele possa ser meu Pokémon mais raro? Eu posso tá errado, mas o porquê ele pode ser meu Pokémon mais raro? Se eu não me engano, mas eu posso tá errado. Mas o Raiochu Summer só dá pra pegar no verão. E a gente tá no verão. Então eu consegui pegar o Raiochu Summer. E olha que fofinho. Mas já são duas horas da manhã. Ou seja, o tempo tá passando e ainda falta um Pokémon pra eu pegar. Mas esse vai ser o Pokémon mais difícil de todos. Bom, rapaziada, agora eu vou fazer um Pokémon extra. E pra isso eu preciso tá nesse bioma e esperar dar meia-noite. Isso aqui é uma tarefa fácil por tudo que eu já fiz hoje. Tá, rapaziada, pra isso dar certo eu tenho que fazer isso daqui. Ou assim, é, eu tinha feito ao contrário. Agora eu coloco o Blaziken no chão e clico nele com a abóbora e deu certo! Eu acabei de criar um Pokémon Halloween. E o do Blaziken que, na minha opinião, é o mais bonito de todos. Cara, isso daqui ficou muito lindo. E esse foi o Pokémon extra que eu falei que eu ia fazer. Agora vamos pro meu último desafio do dia. Agora é meu último desafio e o mais difícil. Esse é o meu desafio mais difícil porque pra eu pegar esse Pokémon que eu quero, eu tenho que pegar um lendário antes e deixar ele no primeiro slot. Ou seja, eu vou ter que ir atrás de um lendário pra conseguir um Pokémon muito raro. Ai, eu tô vendo que isso daqui vai ser chato, hein? Acabou de nascer aqui o Infernape, galera. Ele é meu Pokémon favorito. Eu vou tentar pegar muito ele, velho. Caraca, eu vim buscar um Pokémon e achei outro. Nossa, nasceu um Harkuaza, cara. Olha ele ali. Bom, mas bora tentar pegar esse Infernape. Oxi! Oxi! Aconteceu uma coisa bizarra, mas eu peguei um Infernape. E ali atrás tem um Riolo. Cara, hoje é o dia que eu tô brincando com a sorte. Peguei, peguei, galera. Caramba, mano. Eu peguei um Infernape gigante e mais um Riolo. Calma, eu tô vendo algo brilhante ali. Mentira, mentira. Ah, é sério? Bom, vou até tentar pegar com essa Pokébola aqui, galera. É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida. É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Peguei de primeira? Ah, eu achei que ia ser de primeira também. Eu vou tentar pegar com essa Pokébola, é sério. Eu só tenho mais duas Pokébolas dessa. Mas tem que vir na última. Cara, ele não quer ficar de jeito algum, mas eu preciso pegar esse Pokémon. Que isso? Que isso? Deu até uma batida, cara. Mano, é mentira, cara. É mentira que eu peguei um Riolo Shiny, velho. Mano, é mentira, cara. É mentira que eu peguei um Riolo Shiny, velho. Olha isso, mano. Olha isso. Rapaziada, nasceu. 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 Meu Deus, quanto tempo eu tô esperando ele, velho. É você mesmo, Giraxi. É você. Ainda bem que você sabe. Então começou uma das minhas missões mais difíceis de todos os meus anos de Pixelmon. Pegar um Giraxi. Galera, cansei. Muito difícil pegar ele, já tô muito tempo, então vai. Ai, finalmente eu peguei esse Pokémon lendário. Agora eu tenho que colocar ele na minha primeira Hotbar. E ir atrás de outro Pokémon lendário. Olha que ironia. Tô muito feliz, né, mano? Nem parece que é quase 4 horas da manhã. Pouco trabalho me deu esse menino, né? Bom, rapaziada. É nesse bioma que o lendário que eu tô esperando spawnar. Agora vai ser só esperar ele spawnar. Oxe, spawnou? Ah, sério que foi do normal, cara? Bom, pelo menos vocês já tiveram um spoiler do que eu quero. Eu vou derrotar ele só pra ganhar XP. Tá, ele é muito forte. Mas foi de base. Tá, nasceu mais um Groundon. Tá, agora eu preciso achar ele e torcer pra ser o que eu quero. Cara, ele é gigante. É impossível não achar ele. Galera, eu acho que ele já deu de spawn. Eu tô rodeando, rodeando e não acho ele de jeito algum. Galera, eu achei. Mas não é do que eu quero. Eu vou tentar pegar ele só pra ficar com ele e com o Giraxi no inventário. Vai saber desse jeito. Oh, bom que ele tá dormindo. Eu dou dois ataques e jogo Pokébola. Ele tem que ficar na Pokébola normal mesmo. Eu não vou gastar Master Ball. Uh, ele quer ficar, hein? Ah, eu derrotei ele, galera. Tá, eu assumo que isso daqui foi triste. Galera, mais um Groundon nasceu. E eu só tô com o Giraxi no inventário. Ah, eu achei. Hehehehe. Ah, eu tô muito feliz, cara. Eu acho que eu vou chorar. Ah, a estratégia de colocar só o Giraxi no inventário deu certo. Bom, Groundon, você vai na Master Ball porque você merece. Tá, só tá difícil de acertar um amigão aqui. Uh, acertei. Ai, consegui finalmente pegar. Demorou, mas veio o Meta Groundon. Ai, galera, deu tudo certo. Que alegria. Com todos esses Pokémon, eu consegui fazer o time mais raro de todo Pixelmon. Bem, amigos, eu acho que todos vocês estão prontos para ver eu testando os bugs do Pixelmon. Caramba, isso daqui tá até parecendo o início de jogo de futebol. Talvez isso daqui vai dar muito errado ou muito certo, mas bora tentar. Bom, o primeiro bug é o mais fácil. Pra isso, eu vou precisar apenas desse celular aqui que tá na minha mão. Clicando no celular, tem esse negócio Banks. Ai, tem esse negócio chamado Deposite. Na hora de depositar, é só eu criar um número muito aleatório. Eu vou colocar 99999 e vou depositar. Pronto, aí falou que foi depositado. Na real, eu usei um número muito alto, né? Então vamos usar uns números mais aleatórios ainda. Tipo assim, tá ligado? Depositei o dinheiro, que eu nem tinha. É, galera, eu nem tenho dinheiro, mas tô depositando. Aí eu venho em bancos, venho Witch Draw, eu acho que eu falei errado. Até porque eu não sei nada de inglês. E coloco o valor que tá ali em cima. E clico nisso. Pronto, o dinheiro veio pra mim. E agora com esse dinheiro, eu venho aqui e vou comprar algumas Pokébolas. Na maioria das vilas NPC do Pixelmon, tem uma lojinha. Que é esse negocinho aqui azul. Nessa lojinha, eu posso comprar alguns itens, que nem essa Pokébola. E vou comprar um monte de Ultra Ball. É, eu comprei um pack. E meu dinheiro tá acabando. Nisso eu vou ficar comprando vários packs de Ultra Ball. A Quick Ball também é boa, então eu vou comprar ela também. Aqui tem alguns itens também, que talvez possa ser interessante. É, na real eu não achei nenhum interessante. Mas esse daqui tem uns itens que realmente é bom. Ou que nem essa soda aqui. Essa soda é muito útil, galera. Pra quem não sabe, essa soda aqui, eu pego um Pokémon. E com essa soda, ele cura os efeitos que tava. Mas ele não tá com nenhum efeito, então não vai curar nada. Vou fazer o bug mais uma vez pra vocês verem que não é fake. Eu venho aqui e coloco qualquer número aleatório. Depositei. Venho em Bank. Venho em Retirar. Coloco o número que eu tenho. E retiro o dinheiro. E aqui eu tô rico de novo. E desse jeito eu fiquei muito rico. E o bom é que essas Pokébolas que eu tô comprando vai ser muito útil pro segundo bug. Então bora lá, que agora eu vou ensinar o segundo bug aqui do Pixelmon. E também aproveitar e testar ele. Antes de tudo eu vou tentar lutar contra esse Venossaur Boss. Tá, consegui dar um dano razoável nele. Mas fui de base. Vamos lá, Raikwaza. Honre a quebrada. Boa, deu um belo dano. Eu vou conseguir derrotar ele só com o meu Raikwaza. Derrotei. Tá, eu peguei... Ah, eu peguei umas coisas bem legais. Mas bora parar de enrolação e vamos lá pro próximo bug. A brincadeira acontece nesse bioma aqui. Mas pra isso acontecer eu preciso achar um Pokémon específico. Eu acho que é... Tá, eu acho que eu achei... Isso, é ele mesmo. Rapaziada, tudo é com aquele Pokémonzinho ali. Sim, o Abnel é um Pokémon comum de aparecer. Mas tem algo relacionado a ele. Aí, consegui entrar em batalha. Vamos tentar jogar o Crick Ball pra ele ficar de primeira. Já que essa é a Pokébola rápida. Tá, eu acho que a minha estratégia funcionou. Boa! Agora eu tenho que ver se esse Abra tem alguma habilidade. Não, esse não tem. Então eu vou ter que encontrar outro Abra. Eu acho que eu tô vendo mais um. Calma. Ai, pior que era! Tá, mas ele foi pra cá. Tá ali. Vou tentar chegar no Shift e jogar Pokébola e... Boa! Entrei em batalha com ele. Eu vou jogar Crick Ball pra ver se ele fica de primeira. Tá, peguei mais um de primeira. E agora é torcer pra ele ter essa habilidade. Vamos lá. Ai, ele não tem! Tá, eu assumo que isso daqui vai ser um pouco difícil. Mas eu preciso encontrar um Abra específico. Tô vendo mais um. Tá, tem que tomar cuidado. Joga Pokébola. Ai, eu errei. Ah, eu errei! Tá, mas ele tá ali. Ah, eu confundi com uma flor. É um pouco difícil pegar esse Pokémon. Mas esse bug é muito importante. Dois mil anos depois. Vamos ver se Abra aqui. Veio! Boa! Olha o tanto de Abra que eu tive que pegar. Rapaziada, essa habilidade aqui, Sincronize, é muito importante. Porque o Pokémon que eu capturar com o Abra na minha primeira Hotbar vai vir com a nature dele. Esse Abra é calmo. Fica vendo o que acontece se eu pegar qualquer Pokémon com o Abra aqui na minha Hotbar. Mas pro Pokémon que eu capturar ficar com a nature do Abra, eu tenho que tá com Cat Combo. Ou seja, eu vou ter que ter capturado mais de um Pokémon em uma tentativa. Eu vou entrar em batalha aqui. Tento pegar esse Pokémon com a Ultra Ball. Nisso eu criei meu primeiro combo. Tá vendo que ali em cima agora tá Cat Combo? Então se eu pegar esse Pokémon, ele vai ter a mesma nature do meu Abra. Ó, peguei esse Pokémon. Veio na nature dele e vai tá calmo. A mesma do meu Abra. E pode ver que todos os meus Pokémon que eu tô pegando estão ficando calmo. Ó, só pra vocês verem, eu vou pegar mais um aqui, ó. Vou jogar a Pokébola. Se ele ficar, como já tá no Cat Combo, ele vai virar um Pokémon calmo. Isso daqui é muito bom. Serve até pra Pokémon lendário. Então caso você queira fazer um Pokémon perfeito, é só você capturar um monte de Abra. Aí ó, peguei aqui o Abra. Não, na real não peguei o Abra, né? Eu peguei esse Pokémon aqui e ele veio calmo. A mesma do Abra. Então caso você queira um Pokémon Adamant, é só você pegar um Abra Adamant que tenha essa habilidade, a Synchronize. Eu vou aproveitar e vou pegar mais Abras. Como eu não sou bom nem nada, eu comecei a capturar um monte de Abra. Porque o quanto mais Abra que eu tiver na minha equipe, vai ser melhor pra pegar os próximos Pokémon. Todos esses Abras foram que eu consegui pegar. Vamos ver qual deles tem aquela habilidade. Esse não tem. Esse também não tem. Esse tem. E ele é dócil. Esse tem também. E é Carrefour. Esse também tem. E é Haste. Até que é legalzinho. E esse tem também. E é sério. Bora ver se a gente encontra mais alguns. Esse tem. E é Lex. Mais um. Calme. Outro Lex. E o resto não tem. Bom, eu consegui poucos Abras. Mas agora eu acabei de ensinar pra vocês o segundo bug do Pixelmon. Agora vamos pro terceiro bug. Bom, rapaziada. Pra fazer o próximo bug, eu vou ter que vir aqui pra minha casa. Eu vou descer aqui no meu laboratório. E descer mais um andar. Porque tudo que eu preciso tá aqui. Pra fazer esse bug, eu vou ter que quebrar dois blocos. Aí eu coloco um pistão aqui. O outro em cima assim. A moldura aqui. E um botão do lado. Quando eu clicar no botão, o item que eu colocar na moldura vai ser duplicado. Então bora fazer esse teste. É só eu apertar esse botão aqui. E ver se eu tenho a sorte de conseguir bugar. E... Opa! Consegui, hein? Vamos tentar fazer esse bug aqui mais uma vez. Porque eu já consegui uma Master Ball. Bom, consegui fazer esse bug uma vez. Vamos tentar fazer mais uma. Porque eu tô dando sorte. E bora lá. Opa! Mais uma vez, galera. Bom, vou fazer só a terceira. Pra garantir que isso não vai dar problema pra mim. Bom, já consegui lucrar algumas Master Ball. Bora apertar o botão. E... Oh! Mais uma deu certo. Bom, rapaziadinha. Desse jeito, eu lucrei três Master Ball. Agora que eu já lucrei as Master Ball. Eu vou atrás do meu novo lendário. Antes de voltar com o vídeo. Eu só queria falar pra vocês que o canal tá quase batendo 100 mil inscritos. Então se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. E se você ainda não deixou seu joinha. Deixa o seu joinha, porque isso aí vai estar ajudando muito pro crescimento do canal. Então, bora voltar pro vídeo. Como eu consegui fazer o bug do Master Ball, vamos sair pra caçar o meu lendário. Eu quero pegar um lendário bom. Então eu desafio vocês a comentar qual é o lendário que eu tô querendo pegar. Se eu conseguir pegar eles, eu revelo pra vocês. Rapaziada, acabou de nascer. Acabou de nascer. Falta só achar. Normalmente ele é bem grandão. Então eu acho que vai ser fácil de achar. Ele tá em Floreste. Então provavelmente ele possa estar por aqui. Oxe, ele tá debaixo da água? Não. É um monte de Magikarp. Magikarp. Tá, eu não tô achando ele. Achei. Achei, 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 achei. Ah, eu vou pegar minha Master Ball. Eu consegui usar no bug. E vou apenas pegar o meu Zacian. Peguei o Zacian. Bom, rapaziada. Eu tava querendo usar Mazenta. Mas eu acho que o Zacian vale por ele, tá? Vocês conseguiram acertar qual era o lendário que eu tava atrás? Bom, não é o que eu queria. Mas esse daqui serve. Agora eu vou mostrar pra vocês mais um bug do Pixelmon. Esse vai ser o bug que vai ajudar muito quem quer farmar e ganhar level no seu Pokémon. Eu vou pegar ferro e preciso fazer uma picareta. Agora é só eu achar uma mini caverna por aqui. Que eu acho que essa daqui já serve. Agora que eu já achei uma mini caverna, é só eu cavar pra baixo. Eu acho que aqui mais ou menos já tá ótimo. Vamos descer. Eu acho que ali vai ser uma das provas. É, esse daqui não deu certo. Mas já vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Aí, eu acho que eu achei mais ou menos um. Eu vou seguir andando pra ver se eu consigo encontrar outro Pokémon aqui. E, é, tá dando mais ou menos certo, galera. Rapaziada, boa! Tá dando certo, tá dando certo. Esse Pokémon aqui, que é um Pokémon bem simples, veio no level 84. Então eu vou explicar esse bug aqui pra vocês. Conforme mais baixo você tiver na caverna, mais Pokémon de level alto vão nascer. Você pode encontrar um Pokémon até de level 100. Mas isso vai depender da sua sorte. Aí você aproveita e usa esses Pokémon de level alto pra farmar. Joguei meus Assem aqui e vou ver se ganha algum XP. Boa. E esse foi o quarto bug. De todos os bugs que eu mostrei aqui pra vocês hoje, comenta aí qual foi o seu bug favorito e qual vai te ajudar mais nessa jornada Pokémon. Bom, todo mundo sabe que aqui no Pixelmon, o meu time é do tipo lutador. E hoje vai ser o dia que eu vou fazer o meu time do tipo lutador aqui no Pixelmon. Cara, isso daqui vai ser uma tarefa muito difícil. Até porque eu só tenho três Pokémons interessantes pra usar nesse ginásio. Aí vocês devem estar se perguntando... Ah, Fezzy, mas aqui tem quatro. É porque eu só vou usar um dos Machado. Esse Machado é level 96. Porém, ele é Brave. Ele diminui o speed e aumenta o ataque. E esse Machado, ele é level 70. Mas ele é adamante. Ele diminui o SP ataque e aumenta o ataque. Isso pra um Pokémon tipo lutador é ótimo. Então eu acho que vou ficar com esse adamante. Eu tenho também esse Riolo Shine, que é Jolie. Ele aumenta o speed e diminui o SP ataque. Por Riolo, isso daqui é mais ou menos. Porque ele tem um ataque chamado Always Fair. Que é um ataque special e é o melhor ataque do Riolo. Mas eu posso usar esse Jolie pra usar os ataques do tipo Metal do Lucario. E eu também tenho esse Blaziken Halloween. E é Jolie também. Ou seja, eu vou ter uma equipe um pouco rápida. Mas eu ainda preciso pegar alguns Pokémon. O Lucario vai ser minha Mega Evolução. O Blaziken vai ser minha Gigantamax. Mas mesmo assim, ainda tá faltando dois Pokémon aqui no meu time. Que eu acho que eu vou tentar pegar hoje. E fazer esse Riolo virar Lucario. Então bora lá. Antes de tudo, eu vou ter que caçar alguns Abras. E eu vou explicar o porquê. Alguns Abras tem uma técnica especial. Chamada Synchronize. A nature que esse Abra vai ter. O Pokémon que eu capturar vai ter também. É só colocar esse Abra no meu primeiro slot. Então eu vou caçar algum Abra Jolie. Eu já tô vendo ali. Ou o Adamant que vai ser bom pro meu time lutador. Bom, o Abra tá ali. Mas é bem fácil capturar o Abra. É só você jogar uma Quick Ball. Que normalmente ele fica de primeira. Joguei a Quick Ball. E já vou pegar esse Abra. Boa. E vamos ver. E esse Abra veio sem essa habilidade. E também não vem pela nature boa. Então agora começa a minha caçada pelos Abras. Então eu não perdi tempo. E comecei a caçar o máximo de Abra possível. Ufa galera. Finalmente eu consegui alguns Abras. É, isso só demorou uma hora e meia. Mas rapaziada. Olha o tanto de Abras que eu consegui. E eu consegui três Abas interessantes. Um Adamant. Um Jolie. E um Tímido. Eu acho que isso daqui já é o necessário pra eu pegar meus Pokémon agora. O Pokémon que eu quero pegar. Ele é um lendário que nasce por aqui. Porém ele só nasce de noite. Então eu acho que eu vou ter que ficar aqui esperando. Ah, por enquanto que eu vou esperar. Eu vou cantar aquela música, né? Pokémon. Temos que pegar. Se eu sei. Tá, parei velho. Eu já falei que eu passo muita vergonha por aqui. Bom que nasceu um Mega aqui. Eu posso tentar farmar nele. Talvez com esse time aqui eu ganhe desse Mega. Tá, consegui bater bem. Tá, então me hitkill. Legal, e ele tá bugando minha batalha. Ah, reloguei aqui no servidor e ele não tá mais. Só pode ser brincadeira com a minha cara. Poxa, spawnou aqui na minha frente, mano. Que aleatório. Como é um Pokémon comum de spawnar, eu acho que eu vou tentar pegar ele na Pokébola normal. Mas vamos colocar a minha equipe toda aqui. Ó, com o Rayquaza. Vou dar só um ataque. Espero que ele aguente. Ah, eu acho que ele aguenta sim esse ataque, pô. Uh, ele já veio naquela forma dele, mano. Tá, beleza. Dá pra começar a jogar a Pokébola nele. Uh, ele é fortezinho. Tá, tem mais 300 Ultra Bola. Ele vai ter que ficar. Aqui vai ser na insistência, galera. Não vou gastar Master Ball com ele, não. Vou pegar aqui mesmo na Ultra Ball. Rapaziada, eu tô esquecendo uma coisa. Eu quase capturei ele sem tacuabra no Invi. Bora pro round 2 com ele. Tá, ele tancou bem o ataque. Beleza, dá pra começar a jogar a Pokébola. Ai, peguei! Boa! Nossa, eu quase capturei ele sem tacuabra no Invi. Vamos ver meus Amazenta. Ah, ele veio de olho. Cara, que alegria, meu. E o melhor de tudo é que meus Amazenta veio com um item. Ele veio com esse item aqui. Esse item faz nada mais, nada menos dele pegar uma forma. Se liga. Desse jeito aqui ele fica mais monstruoso do que já é. Bom, primeiro objetivo completo. O meu segundo objetivo agora é evoluir esse meninão aqui. E vocês devem estar se perguntando por que eu vim pra esse bioma específico. Porque aqui é Extreme Hills e ele tem uma chance de nascer o Lucario Mega. Assim eu consigo pegar a Mega dele. Ele tá com 91 de felicidade. Vai demorar um pouquinho porque ele evolui no 200 e pouco. Pra mandar real eu deixei meu personagem parado até que acontecesse alguma coisa de interessante. E finalmente aconteceu essa coisa de interessante. Caramba, rapaziada. Nasceu um Entei aqui e eu nem vi. E o pior é que tá aqui no chat. Bom, vou derrotar esse Entei pra ganhar um XP. Já era, foi derrotado. Mas esse nem foi o importante que apareceu. Eu comecei a inspirar mais um pouquinho e apareceu uma coisa muito melhor do que um Entei. Ah, rapaziada. Mentira. Bom, bora lá que eu tenho que montar um time pra derrotar ele. Pra isso eu vou precisar do meu Machado e talvez do meu Zacian. Vamos, Machado. Eu conto com você. Se eu conseguir derrotar ele vai ser muito bom. Tá, ele não consegue acertar meu Machado porque ele é fantasma. Cara, eu sou um gênio da estratégia, sério. Ai, tira que eu vou conseguir derrotar o Mega Lucário. Ai, eu derrotei o Mega Lucário. Eu vou chorar, galera. Eu vou chorar, eu vou chorar, galera. Eu vou chorar muito. Calma aí que eu tenho que pegar isso. Boa. Galera, eu consegui uma Mega do Lucário. Eu coloco isso no meu Riolo. E agora eu tenho que esperar ele evoluir, né? Se bem que ele tá demorando até que bastante pra evoluir. Bom, talvez esse daqui seja essencial pra eu farmar. Então bora tentar montar um time pra derrotar isso. Na real, eu vou com o time que eu tô. Aê, consegui derrotar. E peguei bastante item bom ainda. Rapaziadinha, acabei de encontrar um Seerzinho muito importante aqui na vila. Esse aqui é o Move Realine, né? Onde eu arrumo os ataques do meu Pokémon. Eu vou aproveitar e já vou arrumar meus Amazenta. Poxa, ele tem Moon Blast. Eu vou colocar o Moon Blast. Talvez esse Crunch seja importante. Vou colocar ele no lugar do Bite. Vamos ver se tem alguma coisa no meu Riolo. É, no meu Riolo não tem nada. Mas eu vou esperar esse Princeso aqui querer evoluir. Rapaziada, nasceu outros Amazenta. Eu tive uma ideia. Tá, primeiro eu tenho que achar esses Amazenta. Ah, já achei. Eu vou fazer esses Amazenta tímidos. Vocês ainda vão entender a sacada. Tá, espero que ele aguente o meu Raikwaza, por favor. Tá, aguentou bem. Agora é só eu começar a jogar as Ultra Ball. Ah, mentira que eu peguei de primeira. Hahaha, que sorte! Agora eu tenho os Amazenta tímidos. O meu plano está aqui na frente. Eu venho aqui nos meus Amazenta e coloco o Moon Blast. Nisso eu tenho os Amazenta de ataque físico e um de ataque special. Mas eu sinceramente não sei qual é o melhor entre os dois. Rapaziada, eu acho que o Riolo atingiu o máximo de felicidade. Porque ele está no 255 faz muito tempo. Eu vou dar uma hair candy para ver se funciona. Ah, é sério que eu estava todo esse tempo que nem o Bob esperando. E era só dar uma hair candy para ele. Nossa, mas se liga no meu mini Lucario. Oh, Wallsphere. Tá, ele é muito lindo. Ele só é um anãozinho. Mas eu acho que está bom. Vamos ver ele virando mega, ó. Se liga no meu mini monstro crescendo. Nossa, ele é monstro, trão. E pior que shiny, ele é muito lindo. Tá, Riolo. Eu assumo que você virou o meu preferido. Então dois, meus três objetivos foram completos. Mas eu assumo que o último vai ser o mais difícil de todos. Boa, rapaziada. Eu finalmente achei uma ultra fenda. Vamos entrar lá. Nossa, está muito lagado. Meu Deus. Tá, agora eu preciso achar dois biomas. Uma jungle ou um deserto. Mas eu tenho essa bússola que me fala onde tem esses biomas. Agora é só seguir a bússola que ela me leva para lá. Bom, rapaziada. Eu cheguei aqui na jungle, mas eu não estou enxergando nada. A hora que eu estou muito lagado. Tá, eu vou ter que procurar o Pokémon assim mesmo. Eu vi no Google que ele fica perto dessas coisas aqui. Tá, então eu vou tentar procurar ele. Vai ser difícil, mas eu tenho fé. Oxi, é ele. É ele, é ele, é ele. Tá, calma aí. Para pegar ele, eu tenho uma estratégia. Nossa, eu estou muito lagado. Eu vou pegar o meu abradamante. Vou colocar na primeira hotbar e tentar entrar em batalha. Por favor, cara. Agora aguente meus amazentas. Tá, um moonblast. Boa, ele tacou bem. Agora é só jogar outra bola, que eu tenho quase 300. Ele vai ter que ficar em alguma delas. Tá, ele bate forte. Ah, será que ele vai ficar? Uai, peguei. Eu peguei. Eu peguei. Nossa, eu acho que eu peguei ele. Tá, ele está aqui. Adamantium. Galera, ele vê Adamantium. Talvez eu possa usar esse Pokémon aqui no meu time. Mas ele não é o principal que eu quero. O principal que eu quero fica no deserto. Então eu vou ter que ir atrás de um deserto. Mas se eu não achar outro Pokémon que eu quero, eu uso esse mesmo no meu time. Rapaziada, eu estou no deserto, mas eu estou muito lagado. Vai ser muito difícil pegar esse Pokémon. Meu Deus, olha meu PC travando. Nossa, eu ainda peguei uma coisinha aqui. O esquema vai ser ter fé e achar esse Pokémon. Nossa, eu tenho que até andar com cuidado para eu não perder essa gravação. Porque, meu Deus. Acho que eu vou parar e começar outra. Nossa, rapaziada. Até reiniciei meu PC para terminar aqui de gravar. E eu estou com medo de terminar minha gravação, cara. Porque eu estava muito travado aqui na Ultra Beast. Agora eu estou conseguindo explorar de boa. Nossa, aqui é o final do deserto. Ah, sério que ela estava aqui no final? Galera, essa daqui é a Feromosa. É a Ultra Beast que eu estava querendo. Bom, eu vou tentar pegar o meu Abra Navy. É, eu acho que é esse daqui. Deixa eu ver. É esse. Não, não é esse. Ai. Será que é esse? Tá, é esse daqui. Só para conferir. Bom, é esse. E tentar deixar a Nanatry Navy. Bom, vamos jogar aqui o Togekiz e entrar em batalha para tentar pegar na Ultra Ball. Eu sei que você aguenta esse ataque. Vai. Uh, ela aguentou, mas foi por pouco. Eu já vou começar a jogar as Pokébolas. Se o Basulio ficou, você tem que ficar também, Feromosa, por favor. Como que eu tenho mais de 200 Pokébolas para jogar em você. De segunda? Como assim? Nossa, eu estou impressionado, galera. Deixa eu ver se ela pegou minha Nanatry. Pegou o Naive, galera. Pegou o Naive. Bom, bora voltar para o mundo normal. Adeus, mundo lagado. Você quase derrotou o meu PC. Ufa, finalmente eu estou de volta. Bora ver meu novo Pokémon. Eu peguei o Bruce Rule, que é bem grandão. E maromba, esse daqui está cheipado e fez o projetinho. Olha lá, pose. Toma, tá? E também peguei a Feromosa. Esse Pokémon aqui é muito bom. Eu acho que eu vou usar ela e não ele. E o porquê eu escolhi a Naive? O ataque e o SP ataque da Feromosa são muito parecidos. Então eu sacrifiquei o SP defesa. O porquê eu não sei, mas eu acho que essa estratégia vai ser boa. Ai, nasceu um Entei ainda. A Feromosa tem um speed muito alto. Diferente do Bruce Rule. Então eu acho que eu vou ficar com a Feromosa por conta do speed alto dela. Talvez ela vai ser o Pokémon mais rápido do meu time. Eu já tenho a minha Mega Evolução, que vai ser o Lucario. Porém eu ainda não sei qual vai ser meu Giganta Max. Meu Deus. Eu tenho esse Infernape Reste. Talvez possa ser meu Giganta Max. Ou meu Blaziken Jolie. Eu ainda não decidi qual vai ser meu Giganta Max. Mas por enquanto, essa é minha equipe do tipo lutador. E aí, o que vocês acharam? Brancão, você ficou sabendo que um amigo nosso conseguiu capturar o Arceus? Eu vi que o Breno tá muito hypado, mano. Então ele tá com o Arceus, cara. E, mano, eu tive um plano infalível. Eu consegui fazer o Arceus vir parar aqui na minha mão. Quê? Como assim? Você quer ver o Arceus do Breno ficar comigo? Quero. É sério. Cara, isso aqui vai demorar alguns dias. Mas depois disso aqui, eu te chamo de volta quando eu tiver o Arceus em mão. Pode ser? Pode ser, então. Então é isso, Drancão. Falou que... Agora eu vou ter uma viagem pra fazer. Então, é isso. Bom, todo mundo sabe que eu moro em São Paulo. E o Breno atualmente tá morando em Curitiba. Então eu vou comprar uma passagem de ônibus que vai sair daqui de São Paulo e vai me levar até Curitiba. Cara, isso daqui vai ser muito doido. Mas bora lá. Mano, e eu tô saindo de São Paulo agora pra ir até Curitiba. Não dá pra enxergar nada. Tô com sono, mas é isso. Dois mil anos depois. Bom, eu acabei de chegar aqui na casa do Breno. Tô até com a minha mala. Tá de noite. Então eu acho que vai ser perfeito pra fazer isso. Vou deixar a minha mala aqui no cantinho. E já vou fazer a boa. O quarto do Breno, ele fica por aqui. É esse quarto aqui. Tem que torcer pra não ter ninguém nele. Oxi, Hidro. Oi. O que você tá fazendo aí? É, tô jogando, velho. Jogando... Pô, que criança? Ah, né? Ninguém me chamou pra série. Cara, perfeito. Eu tive uma ideia. Tá bom, né? Eu vim aqui no quarto do Kodak. Coloco a minha conta do Minecraft. Pronto, já abri aqui o Minecraft. Agora eu vou entrar no Poké Crias. E aqui estou eu com a minha conta. Hidro? E aí? Mano, você consegue me fazer uma boa aqui no Pixelmon? Consigo. Beleza, então. Se encontra comigo aqui no Spawn, beleza? Beleza, tô indo. Beleza, Hidro. Agora que você tá aqui, coloca o Arceus aí pra eu ver rapidinho. O Arceus, mano? É, o Arceus. Beleza. O Arceus, ele tá bonitão, cara. Bom. Gostou, mano? Você vai ter que me ajudar. Você vai passar esse Arceus pra mim. Ah, mano. Eu não vou fazer isso. Não, você vai. Tipo, eu vim até Curitiba só pra conseguir isso. Mano, mas aí o problema é seu. Eu não vou fazer isso. Não, você é meu amigo, cara. Mano, você não vem com chantagem emocional pro meu lado. Só me segue. Vem aqui na casa do Homem-Aranha rapidinho. Porque você vai ter que me demorar. Mano, essa é a casa do Deadpool, mano. Não. Não, não é. É a minha casa. Pronto, resolvida. Pode ser? Pode ser. Você é o Deadpool? Cara, eu sou o Homem-Aranha. Ó, vem aqui. Você coloca agora o seu Pokémon aí nessa máquina. Que eu vou pegar um Pokémon muito bom pro Breno, beleza? Tá ok, então. Não, vai ser bom. Ele vai realmente gostar desse Pokémon. Ah, você colocou o Arceus aí? Coloquei, coloquei. Esse daqui é o Pokémon favorito do Breno. Tá beleza, mano. Pronto e... Mano, você me deu... Você me deu um castor, velho. Não, é o Biduff. Mais respeito com o Biduff. Mano, você me deu um castor, velho. Não é um castor, cara. Eu só tô tentando jogar o Arceus aqui. Ai. O Breno vai me matar, mano. Mano, não vai. E se liga aqui o que eu tenho agora. Meu Deus, velho. Muito grande, né, velho? É, né? Mas você vai devolver, né? É, bom. É isso aí, Hidro. Falou que agora eu vou ter que voltar pra Osasco. Crazy. Crazy, eu vou te matar. Crazy. Pera, 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 pera. Desculpa atrapalhar o seu vídeo. Mas eu queria falar pra vocês que o canal tá quase chegando a 100 mil inscritos. Então se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. E se não deixou o seu like, deixa aquela curtida aqui no vídeo que vai tá me ajudando muito. Então, bom. Bora voltar pro vídeo. Rapaziada, já tô em casa. Já tô aqui no Pixelmon. Já fiz até a barba. Troquei de roupa. Então bora lá que agora finalmente eu vou ver esse Arceus. Ufa, finalmente estou em casa e aqui na minha conta. Cara, deu certo. Se liga. Olha o Pokémon que eu tenho aqui, cara. Meu Deus. Eu tô só com simplesmente o Arceus. Tipo, o Arceus tá na minha conta. Tudo bem que isso daqui demorou mais de três dias, mas eu tô com o Arceus na minha conta, cara. Ai, agora eu preciso chamar o Drunk pra ele ver isso. Acabei de chamar o Drunk e ele já tá vindo pra minha casa. Cara, eu juro, ele vai se impressionar muito em ver o Arceus comigo. Salve, Drunkão. E aí, mano? Ô, por que você tá me batendo, cara? Foi mal, mano. O que você me chamou aqui? Ah, você lembra que alguns dias atrás eu saí, né? Sim. É, tá. E aí? Você conseguiu? Falei que eu ia conseguir, cara. Você pegou o Arceus do Breno? É, o Arceus do Breno agora é meu. Cara, mano, como é que você fez isso, velho? Mano, simples. Eu saí aqui de São Paulo, fui até Curitiba, fui na casa do Breno, entrei no computador dele e passei o Arceus dele pra minha conta pelo PC do Breno e Kodak. Entendi. Mano, você foi genial nessa. Não, foi, foi muito boa. Tipo, eu acho que eu mandei muito, cara. Mas, cara, o que você acha da gente fazer uma batalha? Agora? Vamos lá? É, tipo, eu quero testar esse Arceus. Eu não vou estar com o meu time full time, tá ligado? Mas eu vou testar esse Arceus aqui, que eu acho que vai ser um pouquinho interessante testar nosso Pokémon novo. Então, bora lá. Nossa, o cara já vai começar com o Groudon dele. Cara, seu Pokémon é level 100. Será que o Arceus consegue ganhar no Pokémon level 100? Acho que não, mano. Você acha que não? Hum, não sei. Eu tenho... Nossa! Eu tenho certeza que não. Calma que eu tô com dois Amazenta aqui também. Eu tenho certeza que não, mano. Nossa, o Groudon tá muito forte, cara. Vai, vamos agora de novo. Lota o Groudon aí. Tá, tem que atacar primeiro. Será que se eu soltar o Extreme Speed, eu ataco primeiro? Acho que nem é assim, mano. Já tá 20 levels acima. Aí eu ataco primeiro, mas eu não... Eu não aguento um ataque, não, se for. Pera aí. Nossa, é o Earth Cake que arrepenta, mano. Caraca, você criou um mini monstro, Drank. É sério, mano? Você criou um mini monstro, velho. Ih, ele vai voltar, hein, Crazy. Põe outro. Ele vai voltar. Nossa! Mano, vamos ver a Firomosa. Tá. Eu acho que a Firomosa não toma um só, não, né? Ou vai tomar. Nossa, o Earth Cake tá arrebentando todo mundo, cara. Não, isso aqui foi fogo mesmo. Foi fogo? Aham. Ah, tá. É a fraquisa da Firomosa. Você acha? Leva. Por quê? Ah, mano. O cara tá na mega dele. Ah, mas ele é level 90, pô. Você é level 100, cara. Ô, mas você tá com um time bem treinado, hein, mano? Seu Groudon aí... É. Seu Groudon aí... Nem pega. Ufa. Você errou, né, mano? Boa. Pô, acho que um dos meus únicos pokémons que tá bem treinadinho mesmo é esse meu Haikyazard, sabia? Sério? Ele é o único que eu parei pra treinar ainda. Tá, agora eu assisti com o Deoxy. Essa briga aí, hein? Essa é do filme. Nossa, Gigantamax, doido! Nossa, Gigantamax, você colocou ele, velho. Aí não tem nem como. Eu vou ter que ir atrás da minha Gigantamax. Já era, acabou. Acabou a batalha. Eu termino a batalha aí. Aham. A Gigantamax me buga. Você esqueceu? Ah, é verdade. Termina aí a batalha, que eu não consigo terminar. Aê. É, Drakão. Eu ainda tô fraco. Eu não treinei meus... Nossa, faltou Mimikill ainda. Faltou muito pokémon na real, né? Só um Aterro tem um. Mano, faltou o Mimikill, faltou o Melmetal, faltou a fusão. Faltou todos, faltou todos. E... Eu queria pôr esse aqui, velho. Deixa eu ver. O Homem, né? Nossa, o Kyogre. Ah, Drakão, eu vou treinar minha equipe e depois a gente tira um PVP, pode ser? Beleza. Mano, quem sabe eu posso te passar uns pokémons que eu nem uso. Sério? Sim, eu tenho muitos, ó. Por exemplo. Deixa eu ver. Ai, Vettel, Blaziken. Nossa, tá com os pokémons bons, então. Sim. Genga. Celebi. Ah. Bom, depois eu venho atrás, Drakão, porque eu tenho que ir embora aqui com esse Arceus antes que o Breno venha atrás de mim, tá? Porque ele já tá querendo o Arceus dele, mano. Vai lá, mano. É nóis. Mano, eu falei que ia ter esse Arceus, eu sabia que ia ter esse Arceus, cara. Bom, rapaziada, agora eu tô aqui com o Arceus do Breno. Cara, só que eu tenho uma dúvida. Será que ele vai ficar muito nervoso comigo ou ele vai ficar de boa pelo fato de eu estar com o Arceus dele, cara? Como o Breno tá muito forte na série e eu sou o mais fraco, eu acho que ele vai ficar de boa. Até porque o Breno é bem tranquilo, né? Então, se ele não ligar muito, esse Arceus aqui vai ficar pra mim mesmo. Não vou devolver, não. Mas aí, galera. Vocês gostaram dessa trollagem que eu fiz? Eu fui até Curitiba só pra buscar um pokémon, cara. Tipo, eu tô muito maluco. Muito maluco mesmo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Esse daqui é o quarto do Kodak. Como vocês podem ver, não tem ninguém. E aqui é o quarto de gravação do Kodak. Onde não tem ninguém também. Só algumas coreanas. E também tem minha bagunça aqui. Mas eu vim aqui no PC do Kodak e aqui tem a conta do Minecraft dele. Cara, isso pode ser interessante. Agora que eu já tô aqui na conta do Kodak, vamos dar uma exploradinha. Primeiro, se liga nesse Arceus, cara. Tem também um Scyther, que eu não sei o motivo dele ter um Scyther. Mas ele tem um Scyther. Tem esses Ascens aqui que é bem interessante e é muito grande. É sério, olha o tamanho desses Ascens. Tem também esse Raikwaza aqui, muito monstro. Esse Artículo de Galar. Meu Deus, que pokémon bonito. Tá, esse pokémon aqui é realmente muito bonito. Eu gostei dele. E também tem esse Ivettum aqui, que é um pokémon interessante. Mas nada disso me interessa muito pra mandar real. Então bora explorar mais. Mas é isso daqui que importa. Eu vou pegar algumas coisas pra mim. Se bem que o Kodak não tá com muita coisa interessante não, hein. É, eu literalmente não tô achando nada. Da outra vez que eu vim aqui, tinha coisas mais interessantes. Bom, mas tem como melhorar as coisas. Pô, eu marquei de me encontrar com uma pessoa aqui na minha casa. Sim, galera, a minha casa aqui na série. Tá, eu acho que ele já deve tá por aqui. É, ele já tá aqui, certeza. Nossa senhora. Opa, meu parceiro. E aí, Dracão, o que você tá fazendo? Não, o que você tá fazendo aqui não, né? Eu te chamei, mas e aí? Então, Kodak, o que eu tô fazendo aqui? Se liga. Engraçadinho você, né? Ô, para, 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 para. É, agora eu tô com a conta do Kodak. Porque para, mano, ele nem é você. Não, não, tá, não, pode bater, pode bater, pode bater. Aí você caça a armadura dele. Ah, vai, calma aí, Dracão. Vai, beleza. Bom, calma, 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 Dracão. Eu chamei você aqui pra te ajudar. O que você quer ajudar, mano? Tipo assim, eu sei que você já me ajudou muito por aqui, tá ligado? E eu não fiz nada em troca. Mas agora eu posso fazer, tipo, você quer alguma coisa do Kodak? Sim. É sério? Aham. O que você quer? Mano, já que você conseguiu invadir a conta do Kodak, todo mundo tá comentando pra eu fazer um acordo com ele sobre uma orbe azul. Orbe azul? É, ele tem aí? Calma, tô procurando aqui. Leites e... Tá, é essa daqui? Isso mesmo. Ele tinha a orbe azul, né? Desculpa, Kodak. Ele tinha, mano. Eu acho que isso vai ser importante. Não, não sei, pra quê? Oxi, Kyogre, pra ele virar Primal. É, crazy. Ó, vamos fazer uma batalha Pixelmon? Usando a conta do Kodak? Vamos. Vamos mesmo? Vamos, pode fazer. É, fechou então, vamos começar. Vai. Olha isso aí. Não, primeiro... Nossa, ele vai virar Primal. Olha essa versão do Primal do Kyogre, véi. Não, vai ficar chato. Nossa, cara. Olha isso. Não, ficou bonito? Ficou show? Ficou show? Mano, você me salvou, véi. Muito obrigado, viu? Antes de tudo, o que é aquilo ali? Sei lá, o que é aquilo, véi? Bom, eu não sei o que é, mas vamos fazer a batalha? Vamos. Vai, ó. Um, dois, três e... Toma. Joguei o meu primeiro. Tá, esse é o time do Kodak. Eu nem sei como tá treinado, tá ligado? Mas eu quero ver se é bom. Vamos lá, Drankos. Ah, um Kyogre. Bom, já que é um Kyogre, eu vou tentar dar esse ataque aqui. Será que vai dar certo? Deu. Você jogou Hitch Crate, Drank? Você jogou Hitch Crate, Drank? Eu mosquei, mano. Nossa, pior que você moscou muito. Tá, talvez eu vou dar um ataque que pode ser não tão bom. Eu nem vi se... Ah, deu bom sim. É que eu não vi se ele é Special ou se ele é Físico. Então, mano, é... Deu bug na batalha, tá ligado? Não, continua como parou, continua como parou. Ah, você vai jogar de novo. Ah, mano. Não, aí você tá roubando, Drank. Não tô, mano. Tipo assim, eu não... Tava ciente, tá ligado? Tá bom, vai. Você vai soltar o Hitch Crate. Eu vou soltar isso aqui. Por que você acha que eu soltar o Hitch Crate? Não, mas é... Tá bom, Drank, tá bom. Você tá roubando, vai. Você soltou o ataque. Ah, não. Ah, mas aí... Mas tá vendo como você é? Agora você vai derrotar, mano. Roubando. Mano, não. Você vai me derrotar. Pior que eu vou mesmo. É, vamos lá, Drank. Qual é o seu segundo Pokémon? Meu segundo Pokémon... Pode ser esse aqui. Oh, um Killing. Tá. Eu não sei qual é. Ele é dragão, né? Hum... Não sei o que pode dar muito dano no dragão, mas eu vou tentar esse ataque aqui. Cara, você ataca primeiro ainda, velho. Ah, o Aiveto tem um speed enorme, né? Tipo, dragão... Bom, se esse daqui tiver um Moonblast, já era. Opa! Toma, eu vou atacar primeiro também. Speed do Zacian é surreal de roubado. Tá, o time do Kodak tá muito bem treinado. Oh, Melmetal. Tá, conta Melmetal. Boa. Tá, deu um ataque legal. Nossa, mas o seu Melmetal tá muito bem treinado, Drank. Mano, eu vou ter que arriscar nisso aqui. Tomara que eu ataca primeiro. Ah, eu não vou atacar. Speed é muito alto. Beleza. O time do Kodak tá... Tá... Xuxuzinho, hein, mano? O time dele tá forte. Meu, cara. Como eu vou dar dano no Mimikill agora, mano? Tá, essa batalha aqui vai ser tensa contra o Mimikill. Eu não vou dar dano no Mimikill. Eu acho que eu não vou dar... Ah, dei. Não, dano você vai dar um pouco. Nossa, será que o Zacian vai conseguir levar o Mimikill, velho? Nossa, o Zacian do Kodak é muito roubado, cara. Tá, nessa aqui eu perco. Essa aqui não vai ter nem como. Eu vou atacar primeiro, mas... Beleza. É, o Agra é bem tanque. Não tinha como. Tá, se você achou o Zacian roubado... Vamos aí, Drankão. Caramba. Eu nunca sei o tipo do Arceus, velho. Normal. Sério? É, sabe disso, não? Bom. O que dá dano em normal é lutador. Não tem nenhum lutador, velho. Não é atacador. Nossa. Mas é que o do Kodak... O Arceus do Kodak não tá arrumado. Eu acho que eu não vou... Ele não tá, tipo, com nada de ataque de dano, tá ligado? Aham. Então eu não vou dar muito dano em você. O Arceus do Kodak não tá bom. Tá, Drank. Agora você vai levar o Arceus dele. Ah, quer ver? Eu vou te derrotar com o Scyther, mano. Putz. Se bem que esse ataque não vai dar dano. Achei que ele teria um ataque de grama. Nossa. Mas aí o Scyther só foi dar ali. Ai. Bom. Agora... É, agora vai vir. Você deu uma pesada. Não, agora vai vir. Vai ser ter ataque de gelo, não tem? Então, se você acertar primeiro um de gelo, você derrota eu. Mas na Mega o High Quase é muito rápido. Eu acho que eu vou também. Porque ser mais lento que um Groudon é difícil, mano. É. Não, o Kyogre? O que eu tô falando do Groudon, cara? Nossa, tem um Ho-Ho. Ah, ele é forte, pô. Bom, mas... É, o time do Kodak tá bem treinadinho, mano. Pô, falando nisso, Drank. Eu não vi os pokémons do Kodak, cara. Ah, ele te mostrou o que eu tenho também, né, Chris? Qual é o elemento do Kodak? Ele é voador. Ele é voador? Drank, se eu te passar um pokémon, você... Passa pra minha conta? Passo. Passa mesmo? Passa mesmo, sim. Sério? Aham. Tá bom, então. Olha só isso aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Oh, o que? Como todo mundo tem um Arceus aqui nesse jogo? Oxi. Deixa eu te mostrar, mano, aí, ó. Maguerna. Nossa, foi difícil pegar Maguerna, né? Ai, Vettel. Nossa, como assim? Todo mundo tem um Arceus nesse jogo, cara? Nem te mostrei, né, aí, ó. Deixa eu ver. Oh, o Tapu Koko é bom, hein? Ele é muito rápido. O meu... Caraca, Drank, você tá bom nada, hein? Oh, eu vou te passar um... Eu vou te passar um pokémon. Você vai realmente passar pra minha conta? Tá, esse é o plano. Sim. Vai mesmo? Ah, não. Deixa eu pegar ele. Você quer passar um pokémon e eu passo pra sua conta, né? Aham. Isso mesmo. Nossa, se bem que ele tem aqui dois pokémon. Bacana pra passar pra conta aqui, hein, cara? Deixa eu só pegar um... É que não tem um pokémon ruim, mano, pra passar, tá ligado? Nossa. Vou pegar um pokémon aqui. Não, de boa. Cara, ele tem dois pokémon aqui que me chamou muita atenção, cara. Você quer roubar um pokémon do Kodak e passar pra tua conta, é isso? É isso aí, meu. Mano, o Kodak tem muito pokémon. Quê? O Kodak tem muito pokémon. Eu vou te passar alguns pokémons, pode ser então? Ah, você quer passar alguns pokémons? É, ia ser um, mas agora vai ser alguns. Tem algum problema? Ia ser um, mas depois que eu vi uns 20 moscana... É, mano, esse cara aqui, ele jantou o Pixelmon, mano. Ele tem duas boxes só de Magikarp. Eu não tinha visto esse pokémon dele. O Kodak tá hypadinho, mano. Hypadinho? Vem aqui trocar aqui, vem cá. Tô indo aí, mano. Beleza, mano. Você vai fazer muito essa boa. Você tem pokémon aí pra trocar, né? Tenho. Mas cadê você? Falei que eu tô acabando de capturar alguns aqui. Ah, você tem nem pokémon, cara. Ó, ô, mas eu não sabia que o Kodak tava assim tão bonado não, Drank. E aí, amigão, conseguiu pegar aí? Vamos? Vamos, vamos. Eu só vou te passar três pokémons, no máximo. Ah, eu até peguei vários atoas. Não, você vai realmente passar pra minha conta, cara? Pode querer, então, vai. Ó, passa esse daqui. Valeu, Drank. Calma aí. Nossa, mano, você me deu o Electride, mano. Vai ter que ficar aí, mano. Você não tem dó, não, velho. Tá, eu vou passar só mais um pokémon aqui pra ele. Tá, eu vou passar mais um pokémon pra mim. Esse daqui que eu gosto muito, tá ligado? E agora eu vou pegar um pokémon pro competitivo, cara. O que você acha? Mano, é interessante, tá ligado? Seria da hora você desfocar um time dele. Não, não, não seria, não. Ele já tá fazendo muita coisa. Tirar um do time dele? É, um voador principal. Tipo, ele tem o Articuno de Galar. Então, eu acho que eu vou pegar aqui o... É, o Articuno de Galar é muito pesado, né, mano? Eu tô te conhecendo, já tá fazendo. Mas eu acho que eu vou tirar um do time dele, tá ligado? Aham. Porque ele tem um Moltres aqui que tá... Da hora. Eu não tenho muito pokémon de fogo, não. Mas eu tô entre Moltres ou Zapdos, tá ligado? Mano, eu vou pegar os Zapdos dele. Os Zapdos aqui é tipo voador. Talvez ele vai usar... Meu Deus. Desculpa, mano. Só tô passando pokémon merda. Beleza. Mano, Drank, muito obrigado por me ajudar. Sério. Só tem isso? Aham. Você quer que eu passe mais alguma coisa? Ué, mano. Tem mais dois pokémon aqui emboscando. Se você quiser passar aí... Nossa, cara. Mas é extrapolar, véi. Pode crer. Não, coitado, mano. Você tá indo embora já? Já tô indo, mano. Drank. Mano, aquele é você. E outra coisa. Obrigado pelos pokémons. Não, não. Mentira, você não vai passar? Ah... Como assim ele... O cara roubou quem tava roubando, velho? Mas eu que sou da equipe Rocket? Nossa, mano. Agora eu fui muito otário em confiar no Drank. Hoje aqui no Pixelmon eu vou criar um pokémon lendário. Sim, galera. Eu vou fazer um pokémon lendário totalmente diferente e muito mais forte do que o normal. Então bora lá que hoje eu tenho uma das missões mais difíceis de todo o Pixelmon. Porque eu vou criar um pokémon lendário. Sim, eu vou criar um pokémon lendário. Todos vocês já conhecem o Mewtwo, que é um dos meus lendários favoritos. Bom, mas ninguém conhece o Mewtwo Dark, que vai ser o Mewtwo que eu vou fazer hoje. E pra fazer esse Mewtwo, eu preciso fazer essa máquina aqui. O craft dessa máquina não é um craft difícil, porém é um craft muito chato. Onde vai demorar muito tempo. Mas eu realmente consigo fazer ele. Então não vamos perder tempo e vamos lá fazer. Eu vou precisar de três baldes. Pega essa água aqui. E também vou precisar dessa areia. Eu faço esse vidro. E agora eu faço isso daqui. Uma parte já tá feita. Agora eu preciso da parte de cima. É bem fácil fazer isso. Eu coloco o alumínio aqui. E fico batendo com o meu machado. Que desse jeito eu vou fazer uma plate de alumínio. Pronto. Só que eu vou ter que fazer várias dessas daqui. Então bora pegar meus alumínios. E mão na massa. Então eu comecei a fazer as plates de alumínio. Só que eu tava acabando ficando um pouco estressado. Porque isso ia levar muito tempo. Até que eu tive uma ideia. Vamos fazer a parte de cima. Pronto. Vou fazer a de baixo também. E agora só falta essa. E eu tenho obsidian aqui nesse baú. Só tem que limpar meu inventário, né? Agora eu faço o PC. A primeira máquina tá feita. A primeira parte aqui da máquina já foi feita. Mas eu assumo que foi um pouco cansativo. Então eu tive uma ideia. O Felipe tá aqui no servidor. Eu posso tentar. Meu Deus. Oxi. Cara, eu falei de você agora e você tá embaixo de mim. Eu vi você moscando aqui. Mano, eu queria... O que você tá fazendo com essas duas bagulhas aqui, hein? Experimentos. Ah, eu tô sabendo desses experimentos aqui, hein? Ah, tem umas molduras aqui, mano. Que experimentos legais, hein, mano? Você manja desse? Não, óbvio, né? Bom, Felipe, eu vou pedir sua ajuda pra mim. Tipo, calma aí. Opa, eu vim te pedir sua ajuda também. Tá, pode falar. Quero desafiar o seu ginásio, irmão. Você quer desafiar o meu ginásio? É, mas onde ele fica? Cara, tem um mini problema. Porque, tipo, o meu ginásio, eu vou fazer ele hoje, antes de eu cumprir essa missão. E também, o Breno tá com todos os meus pokémons de ginásio. Ele pediu emprestado e eu emprestei. Pô, tu é burro, hein, mano? Mas demorou, eu espero. Não, não, calma. Eu preciso da sua ajuda. Você viu que, por conta disso, eu tenho muita Master Ball, né? É, né? É, né? Então, eu vou pedir sua ajuda. Se você fazer pra mim a máquina do Mewtwo, eu te dou todos os itens. Eu só peço pra você fazer. Eu te dou uma Master Ball. Ué, mano, qual que é tua brisa, mano? O que eu preciso só fazer? Tem todos os itens aí mesmo? Tem, ó. Já tá aqui a parte 1. Já tem aqui esse fóssil. Muito alumínio. Muita redstone que precisa também. E muito obsidian que precisa também. Eu tenho literalmente tudo. Nossa, cara. Tá bom, né? Cara, sabe por que eu vou pedir pra você fazer? Não, não sei, né? Mas eu vou fazer, né? É porque eu vou... Eu vou pegar o Master Ball? É, eu vou ter que ir atrás de um pokémon chamado Mew. Ah, mas você sabe quem é o Mew, né? Porque ele é muito, muito raro. Então, tipo, o tempo que eu vou perder craftando isso é o tempo de eu achar o Mew. Eu peguei o Mewtwo, hein? É, pegou mesmo? Peguei mesmo. Mas não mostra pra mim. Não mostra ainda. Demorou, demorou, demorou. Eu sei que você tem ataque, se você ver. Então se liga. Pega lá a visão. Deixa eu ver. Vou usar o Toy Crafting Table mesmo, mano. Ah, pode usar. Então eu posso ir lá atrás do Mew? É, pode, né? Você acha que eu vou te segurar? Não, não. Eu vou te mostrar uma coisa. Calma aí. Olha aqui pra mim. Pera aí que eu não sei fazer isso aqui, não, mano. O nome é máquina de clonagem. Fica ali no cantinho. Ô, mano, me dá, me dá. Nossa, achei que você ia pegar, cara. Cara, para de sacanagem, mano. Tá, quando eu voltar eu te dou uma, pode ser? Uma? Não, não vou nem fazer. Duas, 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 duas. Tá, pode ser. Então demorou. Então já já eu volto aqui. Gente, por que tu me pediu pra fazer isso? Eu acabei de fazer aqui. Você já fez tudo? É, né? Putz, eu ia falar pra você fazer um vídeo craftando isso. Mas você já fez mesmo? É. É um bagulho mó simples, mano. Tá fazendo aqui? Eu vou deixar isso no vídeo aqui, mano. É só nossa conversa. Você tá gravando, hein? Eu tô gravando desde aquela hora. Ué? Não, vai, solta aí a máquina, vai. Solta aí a máquina, vai. Solta aí o meu Master Ball, mano. Tô, 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 tô. Três. Não, três não. Eu vou ficar sem. Cara, cara, porque se você for pra pensar, eu já tô com duas Master Balls sua aqui. Você pegou duas Master Balls minha? E a máquina ainda tá na minha mão. Não, é porque eu não vou ter. Eu te dou um pack de outra ball. Não, mano. Eu vi o tanto que você troppou aqui, mano. Três você tem. Demorou. Acordo feito, então. Ah, não, não. É brincadeira. Vai, dá aí, dá aí. Eu vi que eu só saí perdendo nisso daqui, cara. Vai, dá a máquina. Não, não coloca, não coloca, não coloca. Pelo amor de Deus, não coloca. Eu tenho que colocar essa cor. Não, não coloca, não coloca. Tá bom, toma. Nossa. E você sobrou a Besidia aí? Ah, sobrou, né? Mas eu tenho que devolver tudo? Não, me troppa só. Eu preciso de quatro Besidia. Pô, eu que sobrou, mano. Não, peraí, 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 peraí. Ai, canalha. Falou, Felipe. Isso daqui foi uma má troca. Eu tenho certeza disso. Mano, foi uma boa troca, eu achei. Pra você, né? Ah, e ali em cima tá meus negócios. Mano, por que que você tá? Eu vou recuperar meus Besidia ali naquele portal. Falou. Bom, rapaziada, isso daqui não foi nada lucrativo pra mim. Então bora logo pra Jungle, porque eu tô perdendo tempo. Finalmente cheguei na Jungle. Agora é só esperar nascer o Meal. Porém, tem um problema. A Jungle é o bioma do Minecraft que mais nasce Pokémon lendário. Então pode ser que comece a nascer muitos outros Pokémon antes de vir o Meal. Então isso vai ser um pouquinho chato. Nossa, Tapu Bulu, cara. Falei que aqui ia nascer vários lendários nada a ver. Olha ele ali. Vou tentar pegar ele só pelo roleplay mesmo. É, eu não consegui pegar ele. Eu assumo que isso daqui foi sem querer. Outro Tapu Bulu, rapaziada. Meu Deus. Mil, 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 mil. Nossa, meu Deus, eu até desaprendi a falar. Tá, eu tenho que achar o Mil. Mil? Eu tenho que achar o Mil, galera. O Mil é muito pequenininho. Vai ser difícil de achar ele. Nossa, o pior é que são várias árvores. Eu não consigo enxergar direito. Eu vi o barulho dele por aqui, galera. Por aqui eu vi o barulho dele. Achei, eu acho, acho que achei, acho que achei. Desce. Tá, se eu não me engano eu vi ele descendo por aqui. Eu vi ele por aqui, eu vi ele por aqui. Eu vi só o negocinho rosa. Bom, rapaziada, acho que eu vou chorar porque eu não achei esse Mil, cara. Ai, que raiva. Tem que esperar mais um. Tem a sorte de achar ele. Nossa, cara, nasceu um Zacian, mano. Que nada a ver nascer um Zacian aqui. Tá, nasceu outro Mil. Agora eu vou ter que encontrar esse Mil por aqui. Ai, cara, é muito difícil porque esse bioma é muito grande. E eu não sei se normalmente ele fica em cima ou embaixo. Tá, eu acho que por cima ele não tá. Então eu vou ver aqui por baixo. Galera, eu não acho o Mil de jeito algum, cara. Que Pokémon difícil. Bom, rapaziada, eu não queria fazer isso, mas infelizmente eu vou ter que apelar pra essa ocasião. Eu coloquei ali em cima do Minimapa pra aparecer o ícone do Pixel Ball. Então, se o Mil aparecer, eu vou achar ele pelo Minimapa. Tá, eu assumo que isso foi genial. Galera, apareceu um Mil. Vai ser só eu procurar ele aqui pelo Minimapa. Ai, tô vendo. Tô vendo, tô vendo ele ali no Minimapa. Beleza, tá falando que ele tá por aí. Achei, 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 achei. Nossa, deu certo. Essa estratégia deu certo demais. Galera, vem aqui, Mil. Nossa, level 70, Mil. Nossa, eu achava que eu me vinha a level 50. Por favor, aguenta o Moon Blast. Tá, ele aguenta. Caramba, galera. Eu quase tava fazendo uma coisa que ia dar muito ruim. Pronto, peguei meu Abramante. Agora eu posso capturar esse Mil. Vamos lá. Aguenta o Moon Blast, por favor. Boa, tá aguentando bem. Boa, ele tá com 14 de vida. Dá pra jogar Pokébola. Ai, peguei o Mil. Boa, peguei o Mil, cara. Cara, nossa, que felicidade que eu peguei o Mil. Ele ainda veio com isso daqui, Loomberry, Adamant. E tá aqui o meu Mil, cara. Que fofinho. Primeiro objetivo concluído. Agora que eu já tenho o Mil, eu tenho que vir aqui pra Extreme Hills. E eu preciso pegar esse Pokémon aqui. Ele tá com cara de quem vai ficar de primeira aqui na minha Quick Ball. É, eu sabia. Vocês devem estar se perguntando por que eu pegar esse Pokémon. Aqui na Vila NPC tem esse Movie Realeaner. Mas ele tá sem ataques. Então eu preciso pegar outro. É, eu realmente preciso pegar outro ou passar esse de level. Eu vou tentar a sorte passando ele de level. Nossa, quanto level ele ganhou. Aí, ele ganhou esse ataque. O meu Starly está perfeito e vai virar Staraptor. Na real, ele não virou Staraptor. Mas assim já tá ótimo. Pra eu fazer esse Mil 2 perfeito, agora eu vou ter que entrar em uma caverna. Sim, galera, uma caverna. Eu acabei de achar um Pokémon Shiny. Meu Deus, eu vou ter que pegar ele. Peguei. Boa. Mais um Pokémon Shiny pra coleção. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou dentro de uma caverna. A Mega do Mil 2 pode spawnar em vários biomas. Extreme Hills, Deserto, Rufa de Flores e também em uma caverna. Então, cavernas com lava próximo pode nascer a Mega do Mil 2. Mas é uma tarefa complicada, porque pode nascer tanto o Y quanto o X. Mas é o lugar mais fácil de nascer a Mega do Mil 2. Rapaziada, eu tô vendo aqui no minimapa alguma coisinha. Ah, Mega do Mil 2, cara. Mas essa é a Y. Bom, a que eu preciso é da X. Mas eu vou mostrar o porquê eu peguei esse Pokémon aqui. Eu coloco o Foco Sash nele. Jogo ele na Mega do Mil 2. Uso o Endeavor. Ih, não deu certo, cara. Bom, era pra dar certo. Usar o Click Attack. Mas tem boss que quebra isso. Na real, deu certo sim. Caraca, só tinha bugado. Bom, tem a Mega do Mil 2, Y agora. E tá evoluindo meu Pokémon pra Staraptor. Mas vocês viram que essa estratégia funciona. Pena que eu não posso usar o Mil 2, Y. Rapaziada, eu acho que eu tô vendo algo ali no mapa. Tá, eu acho que tá por aqui. Agora eu tô subindo. Ai, ele, ele, ele. Tá, eu jogo aqui. Foco Slash de ataque no Staraptor. Por favor, que dê certo. Nossa, ele me deixou com o de vida. Mas ele vai ficar também. Não, não ficou com o de vida. Ele não ficou com o de vida. Não, ele ficou, derrotei. XP Char. Cara, como assim? Cara, não dropou a Mega dele. Que merda. Hoje eu tô muito azarado, cara. Bora pro segundo round com o meninão. Esse daqui tem que dropar a Mega dele. Bom, essa técnica já deu... Ai, vai dar errado agora porque eu usei o ataque errado. What? Agora deu ruim, galera. Vou ter que tentar ganhar ali no natural. Eu acho que vai dar. Foi jogo. Foi jogo. E ele dropou a Mega dele, galera. Agora eu já tenho a Mega do Mewtwo. Só falta eu fazer ele. Aqui na casa do Felipe tem o portal do Nether. Só falta eu entrar nele. Agora que eu já tô no Nether, eu posso fazer meu Mewtwo Dark. Pra isso eu vou precisar fazer isso daqui. Eu coloco a minha máquina aqui. Faço muitos blocos de diamante. E coloco o mil na máquina. Aí eu faço a combinação de três diamantes. Bom, será que vai vir o meu Mewtwo Dark? Espero que sim. Tá vindo. Por favor, que não seja um dito. Por favor, que não seja um dito. Ah, foi um dito, cara. Vamos lá que eu tenho mais três chances. Um diamante e dois ouros pra dar sorte. Tem que ser meu Mewtwo agora. Mais um dito. Estou na última esperança. Mentira. Mentira. Tá vindo o Mewtwo Dark. Tá vindo o Mewtwo Dark. Nossa, deu certo na última, galera. Nossa, olha o monstro vindo. Nossa, ele é grandão. Tá, pra pegar esse Mewtwo, acho que eu vou usar a Modeste. E vou pegar minha única Park Ball. Vem, Mewtwo. Você vai ser meu. Tá, joguei a Park Ball. E ele vai vir pra mim. Boa, ele veio. Vamos ver esse Mewtwo Dark. Ele veio Modeste, com uns ataques meio ruins. Mas olha meu Mewtwo Dark. Que Pokémon lindo. Cara, ele é muito lindo. Eu vou arrumar os ataques dele agora. Cara, só vou andar com esse Pokémon agora. Que Pokémon lindo. Vamos lá, vamos colocar uns ataques legais aqui. Aura Sphere. Um Psy Strike. Um Ancety Power. E um Recover. Agora meu Mewtwo Dark está insano. Deu um trabalho, mas eu tenho um Mewtwo Dark. Eu quase ia esquecendo de mostrar pra vocês. Mas se liga no Mewtwo Dark aqui na sua Mega Evolução. Cara, ele fica muito sinistro. Olha isso. Meu Deus. Esse daqui vai dar um baita trabalho no meu ginásio. Todo mundo sabe que o Drank me roubou. Na real, ele não me roubou. Ele roubou o Kodak. E outra coisa. Obrigado pelos Pokémon. Não, não. Mentira. Você não vai passar? Ah. Como assim? O cara roubou quem tava roubando, velho. Mas hoje é o dia que eu vou atrás de todos os Pokémon do Kodak. Até porque ele tá bem triste que é os Pokémon dele de volta. Então eu vou tentar falar com o Drank pra ele devolver os Pokémon do Kodak. E se ele não devolver os Pokémon do Kodak, eu vou ter que pegar a força. Sim, galera. Eu vou ter que fazer uma armadilha pra ver se o Drank cai. Kodak, eu preciso falar contigo, cara. O que foi, cara? Aí... Eu tô meio bravo com você, cara. Que meus inscritos vieram me denunciar sobre você e um tal de Drank nos meus vídeos, cara. Então, eu fui pegar os seus Pokémon pra fazer uma trollagem e guardar eles comigo. Mas eu ia devolver. Só que o Drank acabou roubando de mim. Cara, e vocês literalmente roubaram o Pokémon que eu mais usava pra andar pelo mapa e tudo mais, que era o Zapdos, cara. Ele tava level sim. Ele é muito bom, ele é muito rápido e ele não atrapalha na visão porque fica certinho no Pokémon. Já os outros tudo que eu tenho atrapalha, cara. Cadê meu Pokémon de volta? Não, eu sei disso. Bom, eu vou fazer um acordo contigo. Eu vou pegar e recuperar os seus Pokémon se você deixar só o Dark Kray comigo, pode ser? O Dark Kray? Ah, pode ser. Você tem três. Não tem problema, não. Bom, eu vou atrás agora de todos os seus Pokémon e quando eu conseguir eu volto aqui, beleza? Tá bom, pode ser. Então vai lá rápido, cara. Traz logo meus Pokémon aí. Tô indo, tô indo, tô indo. Não tá maluco. Tá bom, falou. Bom, vou ter que chamar o Drank pra fazer uma conversa lá na casa do Kodak. Então pra isso eu vou ter que esperar um momento que o Kodak não esteja no servidor. Então, Drankão, hoje eu chamei você aqui na casa do Kodak pra gente resolver algumas pendências, tá ligado? Aham. Então, lembra os Pokémon do Kodak que eu pedi pra você segurar um pouquinho? Sim. Você tá com eles? Tô. Tá, cadê eles? Tá comigo? Você poderia me devolver, por favor, pra eu devolver pro Kodak? Porque ele tá muito triste. Nossa, que pena, mano. Ele tá tristinho, tá? É sério. Ele falou comigo que era os Pokémon favoritos dele que eu acabei pegando sem querer. Ah, tá. Inclusive o Darkrai, ó. Level 100. É, então. Você não vai devolver, não? Ele é voador, né? Ele deve estar sentindo falta do Zap. Esse era o Pokémon principal do time dele. Sério? Aham. Que pena. Você não vai devolver? Ai. Deve ser muito doideira pra mim mesmo. Falou, Crazy. Não vou devolver, não. Tá, você que sabe. Certeza disso? Absoluta. Tá bom então, Drankão. É isso aí. O tempo cobra. Bom, rapaziada. Como o Drank não quer devolver os Pokémon do Kodak, eu vou conseguir isso de uma forma ou de outra. Então eu pensei em fazer uma trap pra conseguir fazer o Drank entregar os itens dele. Pra isso eu vou precisar ir no bioma de mesa. Então bora lá pro bioma de mesa. Finalmente cheguei aqui no bioma de mesa. Já já vocês vão entender o motivo de eu querer tanto esse bioma. Eu acho que encontrei, hein? Ufa, é isso daqui mesmo. No bioma de mesa quase sempre tem essas dungeon abandonadas. Então bora pegar essas teias aqui com o meu toque de seda. Que aí vai dar muito bom. Ixi, não veio. Tá, o meu plano deu errado. Mas eu acho que tem como fazer dar certo. Bora ver se assim vai. Veio? Não sei. Ah, veio sim, cara. Boa. Tem uma teia de aranha. Eu vou pegar mais só por garantia. Pronto, eu acho que isso é o suficiente. Agora eu tenho quatro teias de aranha. Quase tudo tá pronto pra minha trap. Agora eu só preciso de muita madeira. Com essas madeiras eu vou precisar fazer algumas cercas. Eu acho que isso é o suficiente. Agora eu vou até a casa do Drank. Meu Deus, o que que é isso aqui, cara? Bom, não faço ideia do que isso daqui seja, mas eu não tô me importando muito não. Aqui na frente tá a casa do Drank. Tá, eu vou ter que torcer pra ele não tá aqui pra eu conseguir fazer essa trollagem. E pelo que eu tô vendo, não tem ninguém nessa casa aqui. Então tá tudo perfeito pra eu fazer a minha troll. Bom, o bom... Ah, o dele é só uma porta, cara. Tá, eu acho que tem como eu fazer essa trollagem aqui. Eu vou ter que quebrar essa porta. Mas como eu não sou uma pessoa maldosa, eu vou guardar essa porta aqui pra ele não perder. Coloco aqui no baú dele e faço uma porta normal. Pronto. Desse jeito ele só vai pensar que alguém roubou a porta dele. Até porque todo mundo rouba todo mundo aqui nesse servidor. Aí aqui eu faço um buraco. Nesse buraco eu coloco a teia. E agora eu faço isso daqui. Aí quando ele entrar ele vai cair direto no buraco. Tá, ele não vai se importar se eu quebrar a parede, né? Então bora lá fazer o teste. Eu vou vir aqui normal pra entrar na casa direto e bum. Caí. Ih, não deu certo. Tá, eu tenho que fazer alguma coisa pra dar certo então. Foi bom ter visto isso. Eu coloco um aqui e um assim. Talvez ele caia? Não, aqui vai... É, vai bloquear. Tá, eu tenho que tirar o espaço dele então. Ah, dá pra cair sim, cara. Eu caí. Só da primeira vez que eu fui burro. Agora eu vou ter que torcer pra ele cair certinho nessa armadilha. Vamos sair daqui antes de tudo. Agora eu vou ter que voltar pra minha casa rapidinho. Aí, finalmente cheguei em casa. Eu vou guardar alguns itens que não me importam. Pego meus lápis azuis que estão aqui. Subo pro meu segundo andar. E encanto a minha espada. Tá, eu tenho que deixar essa espada muito bonada. Acho que um Sharp 2 tá legal. Tá, tá dando 8 de dano. Dá pra deixar o Drank com medo com isso daqui. Eu só preciso voltar pra casa dele agora. Bom, eu já tô vendo a casinha do Drank. Eu vou entrar pelo buraco que eu fiz. E só vou ficar aqui esperando o Drank chegar. Quando ele chegar, eu vou fazer uma boa ameaça a ele. Até porque aqui no servidor não tem manter inventário. Então, se eu derrotar o Drank, eu vou pegar todos os itens dele pra mim. Então, ou ele devolve o Pokémon do Kodak. Ou eu vou ficar com todos os itens dele. Dois mil anos depois. Boa, o Drank acabou de entrar no servidor. Cara, eu tive uma ideia. Aqui no nosso servidor tem a cal de todo mundo que grava. Que nem eu tô aqui na minha cal. O Drank provavelmente tá gravando na cal dele. E que tal entrar na cal do Drank mutado só esperando ele entrar aqui na casa dele? Eu já me mutei e agora eu vou entrar na cal dele. Pronto. Ele provavelmente deve estar gravando. Agora, quando ele entrar aqui na casa dele, eu me desmuto e vou ver a reação dele. Tá, agora vai ser só esperar ele entrar pela porta. Tá, ele tá vindo. Olha o nick dele ali. Vamos ver se ele vai cair. Oxi, ele caiu. Opa, Drank. Mano, caiu aí, hein? Que que é isso aqui, véi? Então, vou te perguntar. Você vai devolver os itens do Kodak? Não. Tá bom, então. Você não vai devolver? Não. Você sabe que não tem manter inventário, né? Não tem o quê? Mantenho inventário. Não, não, não. Vou devolver, vou devolver, vou devolver. Você vai devolver mesmo? Ai, esse tapa dói. Então tá bom, então. Tá, sobe aí. Bom, eu tenho uma corda pra fazer com você, Drank. Você destruiu a minha casa toda. Eu arrumo, eu arrumo, eu arrumo. Mas eu posso falar sobre uma corda? Pode. Bom, aqui na série, eu te trollei e você me trollou. Eu te ajudei e você também me ajudou. Mas o que você acha de acabar com essas coisas de um ficar trolando com o outro e a gente ser lá uma paz pra você me ajudar e eu te ajudar? Beleza. É, tipo, eu acho que é bem mais lucrativo a gente ficar se ajudando do que ficar um trollando e roubando o outro. Fechou. Então tá bom. Eu tô aqui, ó. Tô dando tapinha pra, sei lá, a paz entre nós dois. Ah, obrigado aí pelo tapa também. Toma. Tá. Calma aí. Agora eu vou pegar os seus pokémons de volta, né? Porque você deu um monte de pokémons aqui pelos pokémons do Kodak que eu vou ter que pegar tudo de volta. Calma aí. Primeiro. Boa, obrigado. Segundo. Beleza, coloca aí. Aê. Tinha mais um? Tinha o Celebi e o Darkrai. O Celebi, eu vou te dar um melhor do que aquele. Melhor do que o Celebi? Que isso! Caraca, obrigado, Trunk. E o Darkrai tá aí. Boa. Valeu, Trunkão. Bom, agora a nossa amizade tá selada e eu vou devolver os pokémons pro Kodak, fechou? Fechou. Valeu. Eu sabia que essa estratégia ia dar certo. Bom que eu finalmente consegui recuperar os pokémons do Kodak. Agora vai ser só devolver pra ele e pedir pra eu continuar com o Celebi e o Darkrai. Bom, já tô chegando ali na casa do Kodak e eu acho que ele vai ficar muito feliz e ver os pokémons dele de volta. Kodak. Mano, tem uma notícia muito boa. O que você trouxe pra mim aí, Crazy? O que? Todos os seus pokémons. E você lembra? Eu peguei um Celebi seu. Sei. Só que o Drunk devolveu um melhor. Que isso? Celebi? Não sei o que que é isso, cara. É um Celebi zumbi, cara. Ah, que chique. Mas e meus ápidos? Eu quero saber do Celebi. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aê, agora eu vou poder voltar a voar, cara. De volta, certinho. Tá. Então, foi esses dois só que vocês pegaram? Não, eu peguei os ápidos, o Ivettel, o Darkrai e o Celebi. Meu Deus do céu, o Ivettel? É. Ah, mas o Ivettel já... Tu desceu muito, sobe mais um. Aí, eu acho que eu tô certo. Aqui, 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 agora tá certo. Eu acho que você tava com um sobrando, por isso que eu peguei um. Não, o Ivettel não tinha sobrando, não. Bom, então agora você vai ter um Ivettel aí, cara. É isso, então. É, tanto que o Ivettel meu tá comigo, é. Ué. Ah, não, eu acho que eu tinha realmente um sobrando. É, você tinha dois, é por isso que eu peguei um. Ah, então toma aí. O meu Ivettel, o meu Ivettel tem esse aqui, ó. Ah, pode crer. Tô, ia usar. Uh, você vai me dar um, você vai me dar um Dratini? Pô, Ivettel. Caraca, pô, ligado. Eu tenho alguns Dratini, tenho um Dragonite já também, então sei lá. Eu ia atrás dele. Ah, falando isso, eu posso ficar só por um tempinho com o Darkrai e com o Celebi? Que eu vou desafiar um ginásio com eles. Pode ficar, pode ficar. Mas o que você acha aqui do meu time, cara, pra enfrentar o ginásio do Felipe, mano? Calma, deixa eu ver. Calma aí, aqui, aqui, ó. Vou enfrentar o ginásio do Felipe daqui a pouco. Vem cá pra fora, que senão aí não vai dar pra ver nada. Só vê até o topo. Ô, Kodak, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. É, eu ouvi falar que você sabe que tem um item que troca na tree do Pokémon. Você sabe o nome? Ah, eu tenho ele. É, tem como achar eles nos baús. Eu achei o meu em baú, não achei drop, não. Foi em baú, se não me engano. Aham, eu tenho... Mas, ó, meu time pra enfrentar ele. E essa daqui é a minha última aquisição, ó, que eu acabei de fazer. Deixa eu ver. Uh, tá. Eu acho que é um bom time. E que eu acho que você consegue ganhar. Se você usar bem. E ainda mais se você usar a mega desse maninho aqui, ó. É dele mesmo que eu quero usar a mega. Porque ele é o único que tem aqui, que tá entre todos. Ele é o único que tem a mega. Então, e você já tá com a pedra dele? Já, já tô. Já tenho faz tempo. Ah. Ele já nasceu, ele nasceu pra esse momento. Entendi. Eu acho que você ganha, sim. Então é isso, cara. Valeu aí pelas minhas coisas de volta. E vai atrás dessa mente aí, porque ela é boa pra ficar... Pra tocar a nature dos outros. Mas eu só achei uma, viu? Acho que é o item mais raro. Eu tenho uma, eu tenho uma. Tá lá na minha casa. Opa, tá na tua casa? É, eu só não sabia o nome. Vou lá pegar pra mim. Não? Falou. A minha experiência com o Kodak foi resolvida. Agora só falta fazer times pra desafiar os ginásios. E o bom disso foi que eu consegui pegar um Dratini, que eu já queria muito. E o Gollet, então eu também precisava dele. Ou seja, desse Pokémon que eu tava precisando pra desafiar os ginásios, eu já tenho. Mais uma missão concluída. Bom, todo mundo aqui do Poké Cria já tá desafiando os ginásios e ganhando muitas insígnias. Então chegou a vez de eu fazer a mesma coisa também. Mas antes de tudo, olha só o meu ginásio. Sim, galera. Esse é o ginásio do tipo lutador. Eu fiz inspirado numa academia. Como vocês podem ver, isso daqui é uma academia. Aqui tem o lugar de batalha. Aqui é pra você erguer peso. Como você pode ver, tem os pesos aqui. Tem esse negócio pra você treinar o seu soco. Uma esteira. E outro negócio pra fazer o seu box. E aqui em cima tem a decoração de luta. Sim, é caso você queira treinar o seu PVP. É só você vir pra cá. Antes que vocês falam aí nos comentários. Esse Mewtwo Shine e o Lucario. Eu consegui com um NPC que tá aqui no meio. Você fala aqui com o Ash. Pega esse livro. E depois você pode pegar esse Teasel. E com esse Teasel você faz essas estátuas. Bom, isso daqui pode ser contra as regras. Mas ninguém me formou nada. Então eu usei. Mas antes de eu desafiar os ginásios. Eu vou ter que fazer uma equipe muito poderosa pra enfrentar os ginásios. Os primeiros ginásios que eu vou enfrentar. Vai ser o de fada, voador e de fogo. Que na minha opinião vai ser os mais fáceis de calterar. Então hoje eu vou capturar alguns pokémons. Pra conseguir derrotar esses ginásios. Eu vou ter 24 horas pra voltar o melhor time aqui do Pixelmon. Bom, rapaziada. Pra eu derrotar alguns ginásios. Eu vou precisar de algum pokémon de gelo. Então eu pensei no Articuno. Que é o pássaro lendário de gelo. E aqui tem a loja do Drank. Vem nas Masters. Loja do Drankão. Super Drankão. Ai, meu Deus. Talvez o Drank possa ter algum Articuno. E eu compro o Articuno com ele. Opa, e aí Drank? Tá pra... Meu Deus, tava escondido? Opa, e aí meu parceiro? Veio na fonte. Pior que eu vim, mano. Eu tô precisando de um pokémon lendário. Voador. E de gelo. Como você sabia que era ele? Mano, só tem um lendário de gelo. Ah, certo. É... Bom, você vende ele pra mim? Você não ia querer o Kyurem, né? Não, 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 não. Ah, tá. Mas se quiser, também a loja tá tendo, tá ligado? Nossa! Sério? É. Tá, você solta os dois pra mim por quanto? Não, calma aí, calma aí. Os dois eu não vou soltar não. Porque um é fusão minha, tá ligado? Ah, é mesmo? É, então o Kyurem nem tem como. Mas ele é ruimzão, mano. E o Articuno, você vende pra mim pelo quê? Masterball. Quantas? Duas. Ah, Adran. Tá, solta o Poké... Ó, vou soltar uma Masterball. Não, vou soltar duas porque eu confio em você. Nossa amizade já tá selada. E... Ah, não, não, não. Ô, a gente combinou, cara. Tô brincando, tô brincando. Ô, beleza. É... Tá, vou trocar contigo com um Pokémon legal. Sério, ele é muito legal mesmo, tá ligado? Quero ver a sua reação quando vê esse Articuno aqui boladão, hein, mano? Tá, então... Opa, Adran. Que isso, cara? Agora eu tenho o meu lendário favorito. Olha esse Articuno aí. Não, ele é monstro. Não, olha os poderes e tal. Os poderes? Calma aí. Movies. Ô, One City Power. Caramba, tem até o Blizzard. Pra você ver que ninguém tá puro, né, meu parceiro? Bom, cara, eu gostei muito desse Articuno. E ele vai me ajudar muito a derrotar o ginásio do Breno. Então, muito obrigado, cara. É, nóis. Falou. Falou. Bom, com isso eu consegui o meu primeiro objetivo de conseguir um lendário do estilo gelo. Beleza, os dois primeiros Pokémon que eu quero pegar podem nascer aqui nesse bioma. Então bora explorar esse bioma aqui. Eu acho que eu já tô vendo um ali na frente. Eu vou pegar meu Abradamante e vou lá buscar aquele Pokémon. Vem, amigo, é você que eu quero. Sim, rapaziada. O primeiro Pokémon que eu quero é o Magikarp. Vamos jogar aqui minha Crick Ball e espero que ele fique. Boa, peguei ele de primeira. Até porque é muito fácil pegar o Magikarp. E tá aqui o meu Magikarp Adamante. Já vou até colocar ele no meu time pra ganhar um XP. Agora eu vou ter que dar uma explorada aqui pelo mar porque o Pokémon que eu quero é um lendário. Opa, eu acabei de achar esse daqui. Olha que coisa boa. Nasceu, nossa. Eu tava explorando aqui o barco e nasceu. Tá, eu tenho que achar esse Kyogre. Pior que eu não tenho Pokémon pra nadar, cara. Eu tô tentando ver aqui pelo minimap. Nossa, pior que eu não consigo enxergar nada debaixo da água, cara. Tá, vai ser bem difícil achar esse Pokémon. Bom, eu tive uma ideia. E se eu evoluir aqui o meu Magikarp pra Gyarados? Será que eu vou conseguir ficar nadando com ele? Bom, vamos tentar. Nossa, ele ganhou muito level. Tá, ele tá evoluindo. Ele vai virar um Gyarados grandão. E se o Kyogre estiver por aqui, eu vou atrás dele. Vamos, Gyarados. Por favor, me ajude a encontrar o Kyogre. Cara, eu acho que ele nem tá mais por aqui pra mandar bem real. Tem muito Sharpido por aqui, mas Kyogre... Achei! Nossa, eu achei na cagada. Eu não tinha visto ele. Calma que agora eu tenho que pensar numa nature boa pra ele. Como o Kyogre não tem muito speed, eu acho que eu vou pegar Modeste. Beleza, pego Modeste. E agora vamos tentar capturar esse Kyogre. Nossa, o Celebi tá sem nenhum ataque, cara. Tá, vai ser difícil pegar esse Kyogre. Eu tô com medo de dar qualquer ataque nele e ele ser derrotado. Bom, vai ter que ser aqui com o Celebi. Bom, consegui tirar isso de vida dele. Vou ter que começar a jogar Pokébola já. O problema é que eu não consigo ver a Pokébola, cara. Tá, vou ter que pegar ele na Ultra Ball. Não vou gastar Master Ball aqui, não. Nossa, ele derrotou. Agora deu ruim. Tá, eu acho que ele sobreviveu a um ataque do Bruce Rooney. Ainda mais se eu sou do tipo inseto. É, deu ruim, galera. Deu ruim total. Eu vou ter que fazer um time pra lutar contra um Kyogre. Boa, rapaziada. Eu vou ter mais uma chance contra o Kyogre. Eu já tô vendo ele ali na frente. Tá, esse Kyogre eu vou ter que pegar, sem falta. Tá, eu jogo 1.000. Nossa, ele bateu forte demais no 1.000. Tá, agora eu vou ter que jogar esse Giratina. Ele vai aguentar o ataque do Giratina, né? Vai, boa. Tá, ele tá aguentando bastante. Dá pra dar outro ataque ainda. Beleza, já vou começar a jogar Pokébola nele. Peguei. Nossa, eu peguei o Kyogre, cara. Nem eu vi. Caraca, cara. Eu não botava fé, mas eu peguei o Kyogre, cara. Olha ele aqui, que bonitão. Pra enfeitar o ginásio de fogo, eu já tenho dois Pokémon. Agora é hora de ir atrás do terceiro. O próximo Pokémon de água que eu vou pegar fica aqui nesse bioma. Mas pra pegar esse Pokémon aqui, eu tenho que pescar. Sim, galera. Eu vou pescar no Pixelmon. Então bora lá ver se eu tenho sorte. É, vem um Grimmer. Não dei sorte. Por enquanto que eu tô pescando, eu duvido vocês comentarem qual Pokémon eu tô indo atrás nesse momento. Rapaziada, não veio o Pokémon que eu queria, mas veio um Febas. Eu acho que eu vou pegar ele pelo fato de ser um Pokémon interessante. Vou jogar aqui a Creaky Ball e espero que ele fique de primeira, até porque ele é level baixo. Boa, peguei ele de primeira. Safe. Vou continuar pescando até vir o Pokémon que eu quero. Veio ele, rapaziada. Veio ele. Nossa, vou tentar pegar. Tá, só que tem que pegar ele e torcer pra ele vir com a habilidade que eu quero. Ele não atacou meu Abra, mas é melhor eu trocar de Pokémon pra dar certo a habilidade do Abra. Nossa, ele tá batendo forte ali no meu Kyogre também. Uou, peguei. Tá, mas eu tenho que ver se esse Greninja tem habilidade. Hum, não tem. Eu vou ter que pescar outro Greninja. Nossa, galera, eu derrotei o boss e peguei uma Parque Ball, cara. Isso foi muito GG. Dois mil anos depois. Bom, galera, depois de uma hora pescando, eu consegui. Eu peguei simplesmente dois Frogadier e nenhum veio com a habilidade e três Greninja. E esse Greninja veio com a Battle Bond. Se o Greninja tiver essa habilidade, ele pode virar o Ash Greninja. Deixa eu ver se vai funfar. Cara, eu acho que tá dando certo. Eu acho que ele tá virando. Nossa, galera. Olha o Ash Greninja. Cara, isso é simplesmente muito zika. Olha isso, cara. Dos Pokémon pra enfrentar ginásio, eu já tenho quatro. E o próximo que eu vou pegar também fica aqui nesse bioma. Esse Toxic aqui também é bom, eu vou pegar ele. Ele pode ser útil. Mais um Pokémon pro time do pai. Eu peguei esse Pokémon porque ele é do tipo veneno e raio. Fraqueza do tipo fada e fraqueza do tipo lutador. E ali atrás tá o Pokémon que eu quero. Mentira, que ele deu de spawn. Nossa, cara. Que azar. Boa, acabei de achar outro. Vou pegar ele também. Boa, mais um Pokémon pra minha equipe. Eu só não faço ideia de como esse Pokémon evolui. Então vocês vão ter que comentar isso daí pra mim. Eu vou aproveitar que aqui tem um portal do Nether e vou entrar lá. Até porque o próximo Pokémon que eu quero fica aqui. O Pokémon que eu tô querendo, ele fica aqui no Nether. E ele é bem fácil de achar. E eu acho que eu já encontrei um, então eu vou atrás dele. Opa, amigo. É você mesmo. Vou pegar o meu Abradamante. E vou capturar você. Nossa, fácil assim? Ficou de primeira? Já posso ir embora do Nether. Agora falta três Pokémon pra eu pegar. Mas o difícil é que são dois lendários. E um pseudo lendário. Ou seja, eu tô ferrado. Finalmente cheguei no bioma do meu próximo Pokémon. Oxi, tá comigo. Cara, que nada a ver, cara. Mano, que nada a ver. Vou tentar achar ele. Tá, eu não tô achando esse Pokémon aqui, não. Onde será que tá esse Regigigas? Nem no mapa eu tô achando ele. Bom, vou parar de ir atrás dele porque ele não é o meu foco. Mas seria bem legal se eu encontrasse ele por aqui. O Pokémon que eu quero, ele é um pouquinho raro. Mas dá pra encontrar aqui nesse bioma. Então eu vou ficar procurando ele por aqui. Com o minimapo eu acho que vai ajudar um pouco. Rapaziada, já tô vendo ali. Já tô vendo ali. Nossa, cara, finalmente. Beleza, a melhor natureza dele é a Adamantium. Eu jogo uma Shadow só pra não tomar ataque. E vamos tentar pegar na Creaky Ball, já que é a primeira rodada. É, não deu certo. Então vai ter que ser na Ultra Ball mesmo. Nossa, acabou de nascer o Onix de Cristal ali do lado. Tá, mas o meu foco tá totalmente aqui nesse Metang. Rapaziada, eu vou ter que dar algum ataque porque minhas Pokébolas tão acabando. Tá, eu acho que o ataque do Gyarados ele aguenta. Tá, aguentou até que bem demais. Nossa, ele tá com 5% de vida. Ele tem que ficar agora na Pokébola. Nossa, mas nem gira, cara. Que Pokémonzinho enjoado. Ai, finalmente peguei. Nossa, cara, que sacrifício. Praticamente todos os meus objetivos foram concluídos. Só falta eu pegar os dois lendários. Antes de tudo, eu só vou comprar algumas Pokébolas aqui. Eu pego o meu dinheiro e vou comprar tudo em Pokébola. Eu acho que 3 packs é o suficiente pra pegar dois lendários. Então bora ir no bioma onde fica esses dois Pokémons. Finalmente cheguei no bioma. O único problema é que esses Pokémons só nascem de dia. Então eu vou ter que esperar ficar de dia pra ver se eu tenho a sorte desses Pokémons nascer ou não. O bom é que os dois ficam nesse bioma. Então ou vai vir um ou vai vir o outro. Tá, eu vou ter que reticar muito da sorte porque isso vai ser muito provável. Nossa, cara. Nasceu um Victine. Não é um dos que eu tô querendo. Eu vou derrotar só pra ganhar um XP mesmo. Muito obrigado pelo XP, amigo. Oxe, galera. Nasceu de noite. Eu nem sabia que esse Pokémons nascia de noite. Ele tá bem aqui atrás. Tá, eu vou tentar pegar ele. Tá, eu vou tentar dar um dano com a minha Latias. Pô, ele aguentou bem. Acho que eu já vou começar a jogar Pokébola, hein, galera. Não sei se ele aguenta mais um ataque, não. Nossa, finalmente, cara. Rapaziada, que Pokémon enjoado de pegar, hein. Pô, amigo. Você me deu um trabalho, hein. Nossa, espero muito que esse Pokémon faça valer a pena todo esse trampo que eu tive, meu Deus. Pô, rapaziada. Eu tive que vir pra outra savana pra ver se o Pokémon nasce aqui. É um Pokémon mítico. Então ele é um pouquinho mais difícil de spawnar do que o lendário. Mas como essa savana é maior, talvez aqui tenha mais chance de vir ele. Nossa, galera, finalmente nasceu, cara. Tá, eu só tenho que achar esse miserável. Achei. Nossa, eu vi ele de longe. Eu tenho que pegar um Pokémon que não vai dar dano nele. Beleza, tô aqui, pisa. Você vai ter que fazer esse papel. Ah, você aguenta o All Sphere, né. Aguenta, aguenta bem demais, cara. Eu acho que eu vou conseguir pegar ele na Ultra Ball mesmo, hein, galera. Boa, 6% de vida. Galera, esse Pokémon tá muito chato de pegar. Eu acho que eu vou pegar ele com a minha Park Ball. Ele é meu Pokémon favorito do tipo elétrico, então ele merece. Venha, Zeraoura. Venha fazer parte do meu time. Boa, mano, finalmente eu peguei o Zeraoura. E como ele é muito rápido e tem um ataque special muito forte, eu peguei ele tímide. Que eu aumento o speed e diminui o ataque físico. O meu Zeraoura vai ser muito roubado. Eu acho que com todos esses Pokémon que eu peguei hoje, eu consigo derrotar o ginásio de Fada, o Voador e o de Fogo. Então eu acho que chegou a hora de desafiar eles. Bom, rapaziada, hoje é o dia que eu finalmente vou desafiar os ginásios aqui do Pokécrias. E o primeiro ginásio que eu vou desafiar vai ser aquele dali, ó. O do tipo Fada. E pra lutar contra esse ginásio eu vou estar usando esse time que eu tô aqui agora. Vai ser meio arriscado porque eu tô indo com um célebre, mas eu acho que esse daqui é o time ideal. Até porque a fraqueza do tipo Fada é tipo metal e tóxico. Eu tô indo com o Troxtricide, que ele é tóxico. Eu acho que eu falei que certo, né? Eu tô indo com o meu Machamp. Com o B-Sharp, que é metal e dark. Com o Lucario, que é lutador e metal. Com o meu Mewtwo, que ele é psíquico e lutador, porque eu vou usar a Mega X. E o meu célebre que vai dar contenção ao time. Vai ser com esse time que eu vou desafiar o tipo Fada. Chegando aqui no ginásio do tipo Fada, tem o Vinícius. E aí, Vinícius, de boa? Esse daqui é o ginásio de Fada. Caso queira desafiar, descubra a entrada. Cara, já sei onde fica a entrada. É só eu seguir reto e apertar o shift aqui, ó. Pronto, tô na entrada. Só falta achar o câncer. Já tava aqui. Eu sempre estou aqui. É sério, cara. Tipo, aí todo no escuro. Bom, hoje eu quero desafiar o seu ginásio, cara. Então, você acha que ganha? Cara, eu não sei, mas eu quero tentar. Olha, e se você perder? Ah, se eu perder, eu perdi, cara. Assim, eu tenho um negócio no meu ginásio, tá ligado? O quê? A pessoa que perde contra mim, ela me deve uma coisinha. Se você perder contra mim, você tá me devendo uma coca, mano. Uma coca? Tá bom, fechou. Tô pronto. Quando você quiser, ela se começa. Só que assim, calma. Não terminou ainda. Tá, pode falar. A coca, mano, tem que ser 0 e 4 litros. Vambora. Nossa senhora, onde eu vou achar isso? Vai, beleza. Tem alguma regra, tipo, trocar de pokémon e etc? Só isso. A única é a da coca. Ah, então tá bom. Então tá aqui meu primeiro pokémon, cara. Celebi alien? É, eu vou começar com o Celebi, cara. É diferente, né? Vamos ver se isso aqui derrota o Celebi. Você mega evoluiu já o seu, cara. É a única mega evolução que eu tenho. Nossa, dá de primeira, assim. Bom, é que o meu Celebi é mais contenção pro time, tá ligado? Pronto. Então. O quê? Não deu dano. Não é pra dar dano, cara. Ué? Beleza. Ele só tá pra morrer? Não, tipo, não é pra dar dano, mas ele... Eu não vou conseguir explicar. Tá, já que é um mega, cara, eu vou tentar eliminar sua mega primeiro. Mas se isso não funcionar... Esse mano não. Por quê? Não gosto do Machiope. Nossa, cara, mas ele não tem nada de ataque, velho. Não, não tem nada de speed. É, o problema é, mano. O último Machiope que eu vi, não gostei, não. Sério? Ah, por quê? Mano, eu sou do tipo lutador, né? Tem que ter um dele. Nossa, Maguerna. Então eu vou te derrotar com o ataque do lutador. Nossa, cara, pior que a Maguerna é o triste, viu? E ela pega os seus status, né? Difícil, viu? É um Mewtwo? Aham. Como é isso que você é um Mewtwo? Nossa, vai ser muito difícil, mano. Ó, é um Mega Mewtwo ainda. É, o meu é um Mega X, né? Porque eu sou do tipo lutador. Aí eu tenho que ter um Mewtwo lutador. Mas eu acho que não vai dar muito dano, não, cara. Tá vendo? Nossa. Você foi a primeira pessoa que não foi derrotada com o Z-Move da Maguerna. É sério? Você soltou o Z-Move? Aham. Mas o triste é que você ataca... Ah, você não ataca primeiro. Não, Mewtwo, cara. Não, eu achei que você ia atacar primeiro. Mas é que o da primeira rodada eu usei o ataque errado. É, eu achei que ia perder, cara. Eu vou conseguir. Uh, tá pro Fini. Tá, eu acho que... É, aqui eu não tenho muito ataque pra bater nele, não, cara. Bom, eu tô numa situação difícil. Mas o meu próximo é o Lucario. Ah, meu? Uhum. Será que você derrota o Lucario? Não. Nossa, mas... Ah, eu sou o Tapu Fini recupera a vida, cara. Tá, aqui eu tô numa situação muito difícil, amigo. É meio que a passiva dele. É sério? E aumentou o seu speed também. Na outra eu toquei primeiro. E aí? E aí que eu tô numa situação... Bem... Delicada. Eu vou fazer algo, então. Ah, por quê? Oxe, por que você colocou o Sharnes? Sério. Ah. Entendi muito bem. Bom, eu... Ufa. O meu Lucario tem um speed muito alto, cara. Não funciona em você, então volta pra isso. Agora eu tomei aqui. Nossa, mas esse Tapu Fini aqui é... Forte, hein? Beleza. Isso que eu mato do Sharnes, não tem isso? Não. Uh! Boa! Ah! Agora... Agora é o meu filho. Agora deu ruim total, cara. Agora é o meu filho. Nossa, agora deu ruim totalzaço pra mim. Aguenta o Tapu Fini, amigo. Leva no Hit, vai. Como assim falhou? Já era, deu ruim pra mim, cara. Nossa. Deu ruim pra mim. Nossa. Ô, cara, posso pedir uma revancha agora com o time que eu ia vir? Pode. Aí se eu perder eu fico devendo outras coisas, pode ser? Pode ser. Duas cocas. Duas cocas? Tô pronto. Beleza. Você é da boss, velho? Aham. Cara, mas eu acabei de fazer merda. Não. Eu usei o Z-Move sem querer. É. Mas eu não tô muito não. Ah, se funciona eu não sei. Mas eu vou torcer pelo meu Speed, tá ligado? Eu joguei o Raikosa por conta do Speed. Então é, vai ter que ser ataque, ataque, ataque agora. Boa. Tá, vou ter que levar o máximo de Pokémon possível com o Raikosa. Crazy. Oi, tá aqui? Então, acho que só bateria crasha de novo. Mano, acho que vai ser Mega contra Mega agora? Vai. Beleza. Mas agora vai ser difícil. Qual vai ter mais Speed, hein, mano? Não, óbvio que é você, mano. Você acha? É o Raikosa, mano. Eu sou o Raikosa. Mas ela também é rápida, cara. Eu tô rápido que nem o Raikosa. É mais rápido, eu falei. Tá, mas o meu Raikosa foi ataque, cara. Esse é o problema. É um dos problemas dele, tá ligado? Nossa, minha filha tá aqui rápida. Nossa. Agora deu ruim total. Tô boa. Mano, eu vou fazer uma loucura. Tá, vou fazer uma loucura. É, eu sabia que não ia dar nada. Agora eu tomei. Beleza. Esse é o principal, mano. Perdi. É assim. E aí? Zera a hora. Zera a hora. Aham. Mas eu não sei qual ataque eu dou nela, cara. Uma data bem real. Mano, pensa bem. Assim, tá infectando o Pokémon. Nossa. Você sabe o tipo, não? Ah, é fada. Eu só sei que ela é fada. Eu não sei se ela tem outro. É, hein? É, eu não sei. É bem óbvio. Metal. É. Nossa, cara. Se eu soubesse, eu vinha com um ataquezinho de fogo que eu tinha. Ah, eu não posso usar a Mega. Pode crer. Vou ter que ir com o normal. Droga. Tá. Isso. Será que vai ser difícil? Eu não mato, meu filho. Não mato? Não sei. Vou tentar. Não. Nossa, o Shardass é muito tanque, mano. E ele é mais rápido que o meu Mewtwo normal, sabia? Ele é o Pokémon perfeito, mano. É mesmo? Uhum. Beleza. Boa. Mano, você ficou com três de mim. Ai. Agora eu não vou atacar. Eu tinha que guardar ali pro Zass. Eu vou perder mais uma vez, cara. Vou. Vou perder mais uma vez. Acho que não, viu? Eu acho que sim. Nossa. Ah, cara. Bom, depois eu venho te desafiar, cara. Já perdido as vezes, eu já não tenho mais o que fazer, cara. Bem. Hum. Assim, eu... Na verdade, Crazy. O quê? Eu tenho uma proposta aqui pra você. O quê? Pera aí. Mostra o que tá na sua mão de novo. Isso? Ah, tá. Isso não. Ah, não. Eu só tava com isso. Eu tenho uma proposta pra você. Ah. Pode ser interessante. Só que aí você vai ter que pensar muito bem se você quer aceitar. Pode falar. Porque essa proposta vai não beneficiar só você, sabe? Uhum. Ah, vai ir. Ó. Existem certas coisas, servidor, que você sabe que a gente conseguiu, certo? Sim. A proposta é o seguinte. Se você... Já sei, já sei. Ó, me dá se investir e nem que a gente dá a mim. Não, não, não. Eu prefiro conseguir na batalha, cara. Certeza? Certeza. Não, certeza. Da próxima vez que eu venho aqui, eu vou ganhar, mano. Tá bom. É que eu acho que eu montei um time muito nada a ver, cara. Você que escolhe, mano. Não, fechou então, fechou. Era a chance de você... Não, não, não. Eu vou ganhar na batalha, no cru. Tá bom. É nóis, falou, cara. Mano, eu tomei o pau pro ginásio do tipo fada. Mas eu sabia que dos de hoje o mais difícil ia ser o fada. Por isso que eu comecei por ele. Mas vamos desafiar os próximos. Bom, rapaziada. O próximo ginásio é o mais perigoso, né? Até porque eu posso pegar fogo a qualquer momento. Mas eu vou ir por cima e eu acho que já tá ali o livro de ginásio. Opa, Drank. E aí, mano? Mano, eu tô em busca da sua insígnia. Já falo. É isso aqui que você vai buscar? Vou tentar, né, mano? Vamos lá, então. Já... Ah, já vai começar assim mesmo? No cru, no cru? Vou jogar até meu primeiro Pokémon pra você poder escolher aí, hein? Ah, já montei aqui em um pra derrotar ele, mano. Eu acho. Já montei em um aqui pra derrotar ele. É, vou tentar, mano. Vai ter que ver se isso aqui vai pegar nele. Pegou, boa. Nossa, mano. Ô, susto. Tá. Mano, eu sempre esqueço, mano. Mas esse bicho aí, ele é dragão e mais alguma coisa, não é, cara? Dragão e fogo, né, mano? Ele é dragão e fogo, né? Putz, é verdade. Tá, eu vou chegar aqui e vamos. Eu tenho que atacar primeiro, cara. Mas, tipo, o dragão tem muito speed. Ih, deu ruim. Nossa, mas como assim o seu Pokémon não tomou do, tipo, água? Tá, agora deu ruim pra mim, dragão. Bom, já que você levou o meu que eu ia mega evoluir, eu vou ter que mega evoluir esse daqui, cara. Poxa, mas não evoluiu. Tá. Ele não tá mega evoluindo, dragão. Acho que bugou, mano. Nossa, cara. Bom que eu perdi vida. Um ruim que eu perdi muita vida não mega evoluindo ele. Vamos ver se agora ele vai mega evoluir. Agora ele vai mega evoluir, vamos ver. Deixa eu ver o que eu posso usar contra isso aí. Nossa, ele vai mega evoluir agora. Já era pra ele ter mega evoluído faz muito tempo, cara. Beleza, ele tinha que dar uma só. Boa. Ah, mano. Não, ele fez a boa, pelo menos. Vamos, ataca o primeiro, por favor. É, não ia dar pra ataca o primeiro. Mas agora vai vir meu Kyogre. Isso aí é complicado, mano. É um pouco, cara, mas eu tô com um pouco de medo do seu Pokémon, eu assumo. Beleza? Boa, consegui. Ai, drank. Nossa, cara. Mano, vou ter que explodir o meu pra ganhar o teu, velho. Aí, boiou. Boa. Tá, nossa, aqui vai vir um monstrinho, né? Não foi Gigantamax? Ou não deu tempo? É, eu esqueci de usar. Nossa. Você quer outra pra você usar a Gigantamax? Mano, você que sabe, velho. Ah, não, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos, danada. Vai, vai, vai. Eu gosto de batalha, cara. Tá, vou começar com outro Pokémon, então. Vai lá. Beleza. Aqui é um pouco complicado. Mas tinha isso aí, mano. É, tinha esses três Pokémon ainda. Esse aí dá muito dano, velho. Você acha? Nossa, mas ele errou o ataque. É, daria muito dano se ele acertasse o ataque, né, drank? Mano, pra ganhar desse daí eu vou usar a mesma técnica, mano. Isso aqui, ó. Mano, 1%. É a mesma, cara. Mas o problema é isso daí. Cara, eu vou tentar fazer a mesma coisa, só pra levar ele rápido também. Nossa, eu esqueci de colocar o ataque nesse, drank. Nossa, eu vim sem o Fissuri. Tá, não tem problema, mano. A gente vai ter que aprender a jogar com os erros. Tá, espero que agora ele vira Mega Evolução. Pode falar. Então vai ser assim, né? Ah, finalmente o Dynamex, cara. Eu queria lutar com você usando o Dynamex, mano. Sério. Acho que você me leva ainda. Eu já vim esperando o seu Dynamex. Eu acho que não. Vamos ver. Não levo. Fica muito, muito forte. Se você levar o meu Gyro em forma Dynamex, cara, eu acho que você ganha essa batalha agora. É. Agora eu acho que você ganha. Mandando bem a realzinha. Ganha ou não? Ganha. Tá. Tá, aqui vai começar a ficar complicado. Ai! Kyogre vai levar tudo. Ando, Kyogre. Ele é embaçado, né? Nossa, mas o seu Cinderace também é muito monstro, cara. Olha isso. Boa. Ufa. Acabou? Nossa, achei que tinha acabado. Não, não. Tá. Aqui vai ser complicado também. Aqui eu acho que eu perco agora, viu? Agora aqui eu perco. Não, se bem... Esse Pokémon que era pra ser um dos mais roubados do Pixelmon, véi. É muito difícil calterar ele. Só que o Pixelmon cagou pra ele, véi. E é muito difícil calterar ele. Eu não faço ideia do que vai dar dano e o que não vai dar. Bom, vou tentar esse. Ai, cara. Aqui não vai dar. Vai pegar fogo, hein? Aqui não vai dar pra mim, mano. Vamos tentar sim, só pra ver. Nossa, é, não deu. Nossa, tá... Ô, tá bom? Vamos mais uma pra desempatar? Vamos, mano. Pronto. Eu vou fazer uma técnica de doido. Vai lá. Eu tô usando as batalhas de ginásia pra testar mais Pokémon, sabia? Sério? Aham. Cara, eu não sei se eu faço isso, mas ele é meio arriscado. Mas eu acho que eu vou guardar. É, eu vou guardar. Boa. Tá, eu vou conseguir levar o seu primeiro Pokémon sem sacrificar o meu Machunk. Tá, agora. Ah, eu vim esperando o outro, você acredita? Nossa, cara. Ui. Não, ele bate um pouco forte. Beleza. Agora tem que dar certo essa estratégia aqui, Drancão. Vamos lá, mano. Boa, deu certo. Nossa, Dranc. Se liga. Vai ter uma briga boa aqui agora, hein? Vai ter mesmo? Nossa, não vai ser muito boa não, mano. Vamos ver. Esse seu Pokémon é muito embaçado, velho. Ele é muito embaçado, cara. Ele é muito bom, mano. Ele é... Eu acho que ele é o seu Pokémon mais chato. Nossa, velho. Ficou com 27% de vida. Isso porque eu tô sem item, tá? Tá mesmo? Se eu tivesse com o Leftovers aqui, ele tava regenerando vida até agora. Nossa, pior que a verdade. Bom, agora eu vou ter que torcer pra esse Lugia fazer alguma coisa. Porque eu tenho Ice Beam, talvez dê muito dano nele. Nossa. É. Bom, deu certo. Agora complicou. Falta quantos pra você? Cara, eu não sei se Thunder Rave vai dar muito dano em você, viu? Mas esse Pokémon boa paralisou. Você não se levou, não? Não, mano. Achei que você ia se levar. Bom. Vai usar o Recovery agora. Vou mesmo. Como você sabia? É óbvio, mano. O Lugia só serve pra isso. Você acha? Cara, eu vou tentar... Mano, o pior é que você tá paralisado e atacando, cara. Não tem sentido isso. Você tá paralisado. Ah, não, mano. Beleza, boa. Tá. Vou de Ice Beam, cara. Aqui vai ser batalha de assistência. Sabe o que eu vou fazer agora, né, Drag? Mano. Você sabe que isso daqui vai ser muita batalha de assistência, né, cara? Caraca! Será que você vai pelo Ice Beam? Não vai, mano. Eu regenero vida agora, eu acho. Vamos ver. Não, não. Eu regenero. Ufa! Caraca, mano. O Volkane é muito tanque, cara. Blaziken? Tá, isso daqui é novo. Eu achei que você não ia vir com ele, não. Nossa, mas o Blaziken aqui tomou-lhe. Cinderace, vai vir a Mega dele? Não, a Gigatamax? Eu sabia, nossa. Você tá fazendo alguma coisa aí, né, mano? Não, você quer fazer muita coisa. Bom, se eu aguentar um tapa, eu levo ele. Se aguentar. Fala! Que foa! Boa, Drunk! Aí, ó. 2x1, 2x1. Mano, você conseguiu ganhar. Parabéns. Aqui está a Insigna de Fogo do Ginásio do Drunk. Que isso, cara. Muito obrigado. Essa foi minha primeira Insigna, você acredita? Sério, mano? Aham, mano. Eu já tenho todas, só falta do Inei, na verdade. Sério? Bom, eu acho que eu vou desafiar todo mundo hoje que estiver online aqui no servidor. E depois eu vou ir contra o Raul de 4K, mano. Fechou. Mano, se quiser uns Pokémon emprestados, você fala, véi. Mano, é que tipo assim, com o Kan, eu tentei montar uma equipe que era o... O equipe counter deles, só que não deu muito certo. Então o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 Machamp pra dar hit kill, tá ligado? Eu vou colocar o meu Raikwaza e vou ver outros Pokémon que sejam pouco tank pra aguentar lá, tá ligado? Fica meio tipo foda. Mas eu acho que eu consigo ganhar, eu não acho que eu não ganhei porque eu joguei mal mesmo, tá ligado? Mas é isso, né? Então, porque eu tenho aqui um Zacian, tem um Zacian Moscano, Tiranitá, Kyogre, Groudon, Melmetal... Essa coisa é de Pokémon então, né, mano? Tu, mano. Não, mas eu vou tentar ganhar só usando as minhas habilidades e os meus Pokémon, cara. Mano, se você passar do Kan, você passa do Felipe. Você acha? Sim. Beleza, então, bom... Na verdade, eu não sei, porque o Felipe é muito difícil também. Eu vou fazer esse teste, valeu, Drank. Falou. Bom, o próximo ginásio que eu vou desafiar vai ser o do tipo fantasma. Todo mundo fala que esse daqui é o mais difícil, né? Então bora lá. Nossa, acho que eu cheguei aqui final... Meu Deus, Felipe. Tá, porque você usou o Ender Peel. E toma! Tá, cara, eu não entendi nada, mas eu quero desafiar o seu ginásio. Mas, de novo? Não, é a primeira vez. É a primeira vez, né? Quem voltou duas vezes foi o Drank, eu confundi. É porque eu fui no teu ginásio já, né? É, você foi no meu ginásio, mas ainda não fui no seu. Bom, você está pronto? Estou pronto. Mano, eu estou bem curioso sobre a estratégia que você fez. Sério? É, porque seus pokémons, em teoria, não funcionam, né? Mano, eu vim com um time totalmente esquisito. Acredito, acredito. Vamos aí? Espera aí, eu só... Espera de olhar meu time, eu vou mudar agora de pokémon. Eu vou mudar agora de pokémon. Vamos, vamos. Eu vou dar um negocinho. Tá, escolhe o número aí, pra gente começar com um pokémon da fileira aqui. Ah, primeiro, eu vou começar com o meu primeiro. Primeiro? Tá bom. Aham, vai. Trisinho e bora. Ah, meu primeiro é esse, véi. Meu primeiro é esse? Tchugo. Nossa, agora surgiu uma grande dúvida. Tá, bom, não sei. Qual a sua dúvida? Não vai pegar. Posso resolver? Eu fiz a pior merda de todas. Eu também, meu ataque aqui... Não tem nenhum ataque bom. É que não vai pegar, ó. Eu vou fazer isso só pra... Ah, tá, achei que eu não ia mega evoluir. Bom, é que... Ó, eu estou usando um ataque físico, mesmo sabendo que não vai pegar, mas... Eu vou colocar... Eu usei só por... Tá ligado? Por burrice. Tá bom, é. É. Cara, eu não queria... Pô. Dragão Ascente não é ataque físico, pô. É sim? Óbvio que não, mano. É sim? Tá escrito físico? Mano, eu tenho que... Deixa eu pensar. Pensei. Ai. Ó, tá físico aqui. Tipo, dragão e fantasma? Bom, vamos lá. Ah! Uh! Como assim? Tá. Cara, que mentira que foi isso? Tá, o quê? O dano que você deu ali foi mentiroso demais. Não foi, cara. Por favor, Darkrai. Bem difícil, não. Cara, eu juro que eu tô muito nervoso, cara. Nossa, eu sou o ataque que falhou! Meu ataque falhou! Ai, tu sou o ataque errado. Ai, quase. Tá, bom. Tá safe. Boa que o speed dele tá legalzinho. Qual vai vir agora? Cara. Hum. Mimikill? É, esse daqui é um problema, você acredita? Beleza, perfeito. Tranquilo. Ele é muito um problema, meu. O Mimikill? É. Mano. Caiogre, mano? Por que você vai com o Caiogre, pro seu Jun? Não sei. Não sei, mas eu falei que eu montei uma equipe muito aleatória pra vir enfrentar. Mas talvez esse daqui não vai ser bom, mas vamos lá. Ah! Sword Dance, cara. Você buffou o seu Mimikill? Não, só bufei ele. Nossa, cara. Agora eu tô... Não vai pegar esse, talvez. E se pegar também não vai dar dano. Tá, deu um dano legal. Mano, eu não sei o que você tá fazendo, cara. Beleza. Ai, meu Deus. Beleza, você me derrotou. Tá. Tá, tranquilo. Mano, por que você tem um Caiogre, mano? Esse aí foi o bagulho mais aleatório que eu já vi. Não tem nada a ver. É, eu falei que eu ia vir e curtir muito aleatório. Eu esperava tudo, menos o cara... Ai, meu Deus do céu! O que eu fiz agora já ia ser pecado em 30 mil estados. Eu não sei o que você fez. Dragapult, né, cara? Nossa, eu errei muito. Eu fiz muito no automático. Tá, tá safe. Vamos lá. Mano, eu tô nervoso, mano. Assuma. Uh, boa! Tá, aguenta um tapa. Aguenta um tapa, por favor. Necrozma? Por que você mudou? Pra entender. Tá, entendi, entendi. Eu não entendi. Puts, o Necrozma, ele não pega, tipo, voador, né, cara? Tá, já que eu vi que aqui ele não tava dando dano, vamos tentar esse, né? Se der dano, é GG. Pô, você atacou o primeiro. Não, o seu ataque só não funcionou, pô. É sério? Puts, eu ataquei outro porque eu achei que o meu ataque... Ah. Deixa eu testar esse ataque, deixa eu ver como é. Ah, erra, por favor. Tá, agora deu ruim total. Bom, vamos lá. Mas, Shemp... Mano, esse daí é bom contra o Kama, mano. Mas contra mim, eu não sei se é. Ainda mais contra o... É o Lunala com o Necrozma, né, que eu tô no caso. Boa. Nossa. Agora me surpreendeu. Se eu atacasse o primeiro, era outro jogo aqui. Hum, cara, o problema... Eu acho que eu vou... Eu não sei, eu vou nesse aqui, vai. Vamos. Beleza. Boa. Já sabe. Esse é o seu último? É. Tá, sem problema. Vamos aí. Vai, por favor, que dê certo a estratégia que eu voltei. Você fica com dois no Champion, mano? Como assim? Eu tava sem item. Ah... Vamos mais uma, vamos mais uma, por favor. Bom, rapaziada, eu tô aqui editando o vídeo e eu vi que eu sou a pessoa mais imbecil de todo o mundo. Porque eu tinha tudo. Literalmente tudo. Simplesmente tudo pra ganhar do ginásio mais difícil de toda a série na minha primeira batalha. E o que que eu fiz? Eu esqueci de colocar o meu item numa chump e não funcionou o ataque Fishery. Porque se eu tivesse com foco o chest, já era. A vitória era minha. Cara, eu ia ser muito burro, mano. Eu vi com ele sem ir e esqueci de colocar o item dele, cara. Tá bom, né? Dá pra ir mais uma, ué. Se você quiser. Dá mesmo? Dá, ué. Dá, eu tô com tempo. Tá. Eu acho que eu vou fazer algo um pouco mais. Não, não. Minto, 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 minto. Dá pra gente ir mais uma. Mas eu tenho uma condição também pra mim. Ah. Eu quero... Eu preciso ser o meu time prestado pra uma batalha. Tá, perfeito. Pode ser. Beleza. Aí a gente vai mais uma. Então, tranquilo. Tá. Mano. Cara, vai ter Rayquaza. Foi. Eu não queria jogar ele agora, mas tá bom. Ele tem que mega evoluir. Se não bugar, tá perfeito. Vai, Rayquaza. Pelo amor de Deus, mano. Mano, é que eu não sei o que funciona bem quando você tem Rayquaza aqui do que eu tenho. Baseado no que eu tenho aqui. Mano, eu também não faço ideia, velho. Eu não sei porque eu vim com Rayquaza pra cá. Eu tô mandando bem a real. E nem também porque eu vim com um caiogre. Vou usar isso aqui. Vai. Nossa, por favor, Rayquaza. Tá com a primeira e leva só num tapa, velho. Ah, não. Tá com a primeira, óbvio que tá aqui. Você acha, velho? Mas tem que levar num tapa só. Não deu ruim total. Nossa, mas eu vou ter que levar e tô aqui, ó. Boa. Era pra eu ter usado esse primeiro. Tá, beleza. Bom. Tá, tá dando certo. É que você jogou também a giratina, né, mano? Aí você... Deu mole. A giratina é muito ruim, mano. Deu mole. Não, tá safe. Aqui tá safe. Aí você joga o quê? Aí eu quero jogar alguma coisa, só que minha batalha bugou. Ah, cara, essa batalha é muito ruim, mano. O que que isso acontece com você? Não sei, já restarei o modpack duas vezes. Eu vou jogar o caiogre. Já mandando bem a tru aqui, ó. Em cima do meu MQ? É, mano. Eu vou fazer o quê? Não sei. Não sei o que você faz. Mano, é muito aleatório o caiogre, né? É. Nossa, ele não tá dando nada de dano, cara. Me ajuda aí, MQ. Mano, vai dar muito ruim, cara. Nossa, vai dar muito ruim isso daqui, velho. Por favor, caiogre. Leve esse MQ, caiogre. Ele é o meu maior problema, mano. Muito obrigado, caiogre. Levou. Levou. Dragapult? Não, não vou usar Dragapult. Não, você vai trocar. Putz, se eu soubesse... Boa. Nossa. Dragapult vai ficar por último. Vai mesmo? Vai. Mano, se bugar, se bugar o bagulho agora é muito roubado. Bugou, mano. Juro por Deus. Olha aqui. Tá falando, sério? Tô, olha aqui. Ó, ó, o meu mouse, ó. Ah, cara. Mas não é culpa minha. Não é culpa minha. Mas aqui não tem como eu perder, mano. Tá, vai. Ó. Tem, óbvio que tem. Não tem. Se eu jogar esse match-amp, velho... Sim. Não tem como. Não tem como. Pra que tinha, pra que tinha, eu joguei muito errado, mano. Você acha que tinha? Mas tudo bem. Mano, se eu coloquei isso aqui no Calyrex, eu ganho. Não, se você coloca isso, talvez você ganharia. Porque eu tenho mais... Olha aqui. Mano, eu ia usar esse no meu ginásio, só que aí... Eu tenho dois aqui, ó. Comentário que seria talvez proibido, mano. Por quê? Não é proibido. Bom, ah, também não vou fazer um ginásio. Você quer que eu mando bem a real do match-amp? Ah. Muito obrigado pela insígnia. É... É que o match-amp, ele tem um ataque que independente do Pokémon, você tem que ter uma habilidade pra cancelar. Se você não cancelar, é hit-kill. Então o que que eu faço? Eu coloco o foco SESH nele e pego uma chunk que tem a defesa pra apontar um ataque. Ou seja, nenhum foco SESH meu gastou, sabe? Mas eles aguentam, tipo, dois ataques, três. Aí nesse aqui ele aguentam os ataques, eu só se você tá aqui, é hit-kill, independente do Pokémon. O único Pokémon ser que é contra... O único Pokémon ser que é contra isso é o Mimikill. Por isso que eu fiquei muito surpreso quando não funcionou, tá ligado? É o Mimikill, ele é muito roubado, mano. Eu imaginei, eu imaginei que eu ia ter que usar o meu Mimikill quando tem o match-amp, mas... É, ele é o único, ele é o único. E sabe por que eu vim com o Kyogre? Eu não entendi o Kyogre, até agora. Eu vou te falar a estratégia, porque ele é o único que ia aguentar a tapa do Mimikill. Eu vim pensando nele. Ou era o Kyogre ou era o meu Ash Greninja, só que eu postei no Kyogre. Ué, tá bom então. Mas, mas tarde não, se puderem me prestar até o meninão, né? Vamos agora? Então, minha máquina de troca fica lá embaixo. Ah, dá nada, vamos lá. Você subiu ou desceu? Subiu, é. Tá, mas se fica lá embaixo, por que você subiu? Eu sou bom. Cara, você colocou isso aqui agora. Você colocou isso agora. Tá, tá aqui meu Mimikill. Os ataques tudo arrumadinho e tal, você tá... Você vai desafiar quem? O Iné. O Iné? Ah, tá, você tá, eu confio. Sabia que eu fiz esse Mimikill para lutar contra você e eu não usei ele? Eu imagino, mano. É porque é tipo assim, ó, resumindo. Todo mundo sabe. Me parece o Mimikill também? Putz, é que eu vou usar ele agora, mano. Agora? É... Tá, você me devolve amanhã porque eu tenho que desafiar os outros dinásios, né? Eu te devolvo literalmente amanhã, mano. Você quer os... É só com o Triné. Você quer os três? Só, tô dando... Ah, você já tem o Iné. Não, não precisa me dar o Funk 7, não. Não precisa me dar o Funk 7, não. Tá, eu tenho três. Você quer os três? É, pode ser... Dois. Dois? Tá. Mano, você vai arrebentar ele com isso, você sabe, né? Eu também acho que sim. E ele não vai estar esperando por isso. Cara, deixa eu ver qual Pokémon eu vou deixar que ser. Qualquer um. Eu já ganhei duas Insignias hoje, então. Foi sofrido, mas eu consegui. Eu sabia que eu consegui derrotar o Felipe desde o começo. Não ia ser difícil pra mim por conta da minha estratégia. Mas eu joguei muito mal da primeira vez. Então, bom. É, eu consegui a Insignia. Ó o total. Eu tenho a Insignia de Lutador, a do Fogo e a de Fantasma. Ainda falta desafiar a do Voador, eu ganhado a de Fada, do Dragão e do Metal. Mas eu tenho uma estratégia pra ganhar a do Breno. E ela vai ser muito boa. E vai precisar dos três Machamp também. Cara, isso é muito roubado. Bom, rapaziada. Depois de muito tempo juntando o máximo de recurso possível, eu fiz essa bolsa aqui de aranha. E dentro dela tem muitas Lucky Pixelmon. E também eu juntei todas as minhas Master Ball e Park Ball. Que eu consegui derrotando o Boss e também pegando Poké Loot. Então eu tive uma ideia hoje que vocês vão gostar muito. Mas antes de tudo eu vou me encontrar com o Kahn. Nossa, cara. O que você tá fazendo em cima da minha casa, véi? É o melhor lugar pra estar. É sério mesmo? É. Bom, Kahn, vou resumir o que aconteceu. Eu tô aqui com muita Lucky Pixelmon. E hoje eu quero fazer uma brincadeira com você. Tipo assim, a gente divide as Lucky Pixelmon. Eu te dou Master Ball e fico com Park Ball. E a gente faz três batalhas. Tipo, só com os Pokémon que a gente pegou da Lucky Pixelmon. O que você acha? Tá bom, eu acerto. Ah, fechou então. Vou jogar Pokémon? É, você vai ganhar Pokémon, cara. Então tipo, acho que isso aqui vai ser bom. Tá, eu tô separando tudo. É 30 dessa, 10 dessa e 10 dessa. E também as suas Pokébolas vai ser a Master Ball. Ih, juntou com as minhas. Calma aí. Ó, Master Ball. Eita, não, 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 não. Calma aí, não peguei. Tá aí, tá aí, é Master Ball, tá Master Ball. Mas só pode usar os Pokémon que a gente pegar nas Lucky, beleza? Bom, quando você quiser... Não, antes eu vou liberar meus Pokémon antes aqui. Porque senão eu vou me confundir tudo. Pronto, quando você quiser a gente começa, Kahn. Quando você quiser a gente começa. Beleza, então vamos começar com a Lucky Block normal, fechou? Beleza. Tá, vou começar a abrir aqui já. Oh, acho que eu já tinha uma mini sorte. Um baú? Ele não é um Pokémon? Não. Oxi. Eu tô conseguindo atacar ele? Tá, eu não entendi. Tá, você tá tendo muito baú, né? De novo, tem esses carinha baú, mano. Cara, eu abri muitas Lucky Block e não veio Pokémon, você acredita? Mano, de novo. Essa só tá vindo o baú? É. É, equipe Rocket. Ah, se você tivesse Pokémon no Invy, eles iam te roubar, sabia? Eu sei. Ufa, ainda bem que... O que é a equipe Rocket aqui também? Você já pegou... Nossa, você já pegou um Pokémon bonzaço, cara. Isso é mentira, cara. Então, eu ainda não peguei nada. Tá, cara. Nossa. Ah, não, você pegou assim? Não, eu não peguei, não. Olha o Canidus aqui. Ah, mas ele é level baixinho, né, cara? Tá, peguei meu primeiro. De novo, ela já. Peguei meu primeiro, peguei meu primeiro. E tá vindo o baú aqui também. Cara, não. Eu acho que a equipe Rocket me roubou. Ah, você tem que ajudar a matar eles. Não, não roubou. Ufa. Não, é porque, tipo, eu capturei um Pokémon bem quando veio a equipe Rocket, cara. Eu achei que eles iam me roubar. Cara, eu consegui pegar só um Pokémon, véi. Tá, e agora eu peguei a evolução daquele Pokémon. Que bizarro. Ah, Naganadel. Ih, apoio, pô. Aham. É forte. Ah, equipe Rocket. Não me roube. Nossa, a equipe Rocket me deu muita coisa... Ô, o drop da equipe Rocket é bonzaço, cara. Não é o drop deles que é bom, não, mano. Como assim? Eles... É seus itens. Eles pegaram seus itens e eles droparam seus itens. É sério? Isso aí, eles roubaram seus itens. Nossa, os caras são uma pilantra da equipe Rocket. Eu não botava fé nisso daí, não, mano. Ah, peguei um Viraz, não. Sai. Tá, eu explodi aqui um pouco do mapa, depois eu arrumo, cara. Mano, eu tô vendo aqui isso daqui, eu não tive nada de sorte, cara. Meu Deus do céu, mano. De novo esse Spiroth. Eu não tive sorte, cara. Eles roubaram minha... Nossa, eles roubaram meu Pokémon! É. Tá, mas eu recuperei. É, foi quando você mata eles. Eu não sabia que eu recuperava, não. Eu achava que se recuperasse... Não, tipo, se eles pegassem já era, tá ligado? Meu Deus, mano. Boa. Cara, eu consegui pegar três lendários nessa brincadeira, mano. Eu peguei um lendário e duas outra bichas. Sério? E mais uma outra bicha agora. Não, é, eu peguei... Bom, eu já perdi as contas, cara. Mas eu vou ter que sair capturando. São seis Pokémon, né, velho? Bem, acabou. Você já pegou os seus seis? Não, eu peguei e abri todos os meus Pokémon. Você ia tentar roubar meu Pokémon, né, mano? Não. Ah, tá, então eu vou pegar aqui. Tá, o meu é esse daqui. Bom, foi o último. Acho que eu tô pronto pro primeiro round. Eu também. Vamos lá naquele ginásio que tem ali na frente? Não é um ginásio, né? Ah, mas é um negócio de batalha lá que eu fiz. Ah, faz sentido, então. Eu fiz exatamente pra essa ocasião, cara. Tá bom. Ah, eu só tenho quatro Pokémon, viu? Quatro? Nossa, eu tenho seis, cara. Então eu acho que você... Não tenho muita sorte. Ah, então tá safe. Mas aqui eu acho que vai ser uma batalha de sorte, cara. Banda bem real. E aí, cara, você está pronto? Vamos. Ai, cara, eu tô um pouco nervoso, mas vamos lá. Vai, joguei meu primeiro. Joguei meu primeiro daí. Nossa, Virizion, cara. É. É da hora, eu gosto desse Pokémon. Mas eu não tenho ataque. Você não gosta? Não. Tá, nossa. Eu tomo um cacete, cara. Vamos ver. Vamos ver se ele é forte. Calma. Nossa, tá. O ataque dele é ruim, mano. Tá, você tem mais speed que eu? Não, o ataque dele é ruim. Mano, pelo menos você tem ataque. Eu não tenho ataque, cara. Uh, esse é bom pra caramba. Cara, eu recupero vida com esse ataque? Deixa eu ver. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá falando que você tá... Uh, você tá diminuindo todos os meus status, cara. Não, você aumentou seus status. Eu aumentei? Eu achei que você tinha diminuído. Ah, matchplot é isso. Eu não vi o ataque que eu joguei, só joguei. Tá, vai dar ruim pra minha... É, deu ruim. Tá, vou de Feromosa. Ixi, esse é forte, calma. Pior que é um pouco, cara. Mas vamos. Esse aqui funciona na Feromosa. Que? Ele tem um speed mais rápido que a Feromosa? É o Virazão. Tá. Ele só é ruim às vezes. Boa. Feromosa conseguiu. Nossa, esse aqui é o maior problema, cara. Ele é muito legal. Boa. Mas a fraqueza dele é tipo lutador. Tá. Eu tenho que atacar primeiro também. Ui. Ah, esse é o Pokémon mais tranquilo que eu sou bom, Crazy. Pior que ele é muito forte, cara. Então, assim, acho que atacar primeiro nem resolve também, mano. Hum, pior que não. Como assim? Ufa. Ah, abaixa o seu speed e o seu ataque errado, droga. Tá, sim. Tá bom. Meu filho, agora. Ah, 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 ah. Ele é muito bonitinho, né, cara? Ele é muito pequeno. Nossa, eu gosto dele. É, mas... Bom, esse é o seu último Pokémon? Ah. Tá, vamos ver. Quê? Quê? Nem você sabia disso, né? Não. Nossa, cara. Tá, agora eu ganhei, né? Pelo amor de Deus. É. Boa, boa, boa. Bom, cara. O primeiro round eu acho que eu tive mais sorte. Bora pro segundo? Deixa eu só tirar todos os Pokémon aqui da minha box. Mano, é, você é mais forte, hein? Bom, eu tive mais sorte. Você quer brindar outra bicha ou de lendário? Vamos brindar de lendário. Na de outra bicha. Ah, vamos então, de outra bicha. Eu vou começar a abrir aqui. Eu vou começar a abrir aqui mesmo, cara. Um, dois, três. Valeu. Nossa! Tá, o meu meio legal também. Mas como eu só posso capturar seis, eu tenho que tomar cuidado nos que eu vou pegar, tá ligado? Cartana. Beleza. Nossa, cara. Tá vindo muito Pokémon igual pra mim. Meu Deus, eu tô até lagando. Beleza. Cara, eu já peguei três até agora. Vou pegar o Parca. Você deixou um escapar, Clive. Deixei? É que eu não sei se eu vou pegar ele ou não. Eu vou pegar ele. Eu tô... É que eu tô pensando, cara. Ainda tem aqui mais quatro. Só mais uma, Celestino. Nossa. Eis a questão. Eu não sei o que que eu pego, cara. Não sabe? Não. Tá difícil. Tô pensando aqui no que que eu pego. Então, eu tenho um comigo. Eu tenho... Era pra eu ter quatro Pokémon, né? Que eu lembro que eu tinha pego mais um. Bom, como eu perdi, eu vou ter que pegar outro. Aham. Amei. O pior que é, eu tenho duas Pokébolas. Eu vou ter que pegar, então. Ó, a Firomosa. Você viu a Firomosa? Putz, ela é boa demais. Cara, eu não sei se eu vou pegar esse Pokémon aqui, ó. Nossa, ele veio. Demorou um pouco mais ver o que por conta do lag. Ou seja, eu gastei uma Pokébola à toa. É, Cade. É, agora vai ser complicado pro meu lado, maninho. É, nem tanto complicado. Bom, eu já peguei meus Pokémon, cara. Bem, eu também. Eu tô vendo aí um monte de Pokémon. Veio um que eu não queria, mas peguei. Todos os meus Pokémon. Você quer fazer a batalha? Também, aqui tô pronto. Essa daqui eu acho que eu vou perder. Eu acho que você vai ter mais sorte do que eu. Será? Eu só esperava em um meu último aqui pra Pokébola, porque, bom... Lucky Pixel manda um pouquinho de lag, né, cara? É. Mano, o meu acabou de aparecer. Vamos pra batalha, então? Vamos. Tá, o meu primeiro vai ser esse, ó. Eu peguei esse aqui. Nossa, cara. Ah, Blacephalon. Ele é muito legal, eu gosto dele. Bom, eu tô pensando aqui no que eu posso fazer, cara. Tá, vamos ver. Eu acho que eu vou tankar. Ah, deu que eu tô confuso. Tá, não. Você não pegou ainda. Pegou sim, você me deixou confuso. Deixei? Aham. Olha lá, eu não tô atacando porque eu tô confuso. Melhor ainda. Bom, é só dar um Protect aí e você não vai conseguir me atacar. Até isso aí é minha confusão. Eu acho. Ah, eu não vou conseguir, cara. Fica tranquilo. Eu tô confuso? Nossa, boa. A Blacephalon, ela é do tipo... Não sei o tipo dela, cara. Mas eu vou tentar isso daqui. Mas eu acho... Nossa. Não vai dar certo contra ela, eu acho. Eu tô sem ataque, então não vai dar certo contra ela. Essa daqui você teve muita sorte. É, eu quero terminar bom lá. Vamos lá. O bom é que eu ataco o primeiro, tá ligado? Então eu consigo tirar um pouco de vida do seu... Toma. Tá, eu não contava com esse daí, mano. Deu crítico. Tá, essa daqui já era. Nossa, cara. Pra eu ganhar isso daqui vai ser muito difícil, cara. Bom, vou tentar isso. Nossa. Seus ataques vão me dar seu speed. Não, era para dar dano esse. Era, mas eu acho que ele errou. O meu Pokémon, ele tá errando... Nossa, cara. Que vergonha foi esse ataque, velho. Nossa, a Bacephalon, acabou com o meu time. Bem, Cris, tem um problema. O quê? Outra Bacephalon! Nossa, cara. Faturei dois. Tá, essa com certeza você teve muita mais sorte do que eu. Tá, vamos com esse daqui. Peromosa. Oh, ele veio com os ataques interessantes. O meu veio com os ataques legal. Vamos ver se vai dar algum dano. Boa. Caramba, esse daqui eu tive sorte. Tá, calma. A Cartana. Será que minha Cartana veio boa? Hum, a Cartana. Não veio boa. Veio ruim? Eu acho que eu vou levar ela um só, hein. Ai, eu acho que agora tá de igual pra igual. Ah, tá. Agora não tá de igual pra igual, não. Não tá não, mano. Esse também veio rico. Não, mas... Então, ele é bom contra o meu Pokémon. Caramba, mano. O Thunderbolt veio muito bem aqui desse Pokémon. O CP ataque dele é altíssimo. Ó, você também veio ruim. Nossa! É sério? Ele veio todos os rios. Ô, Cã, você teve a melhor sorte em pegar os Pokémon? Nossa, mas calma aí que agora é o Pokémon... Você teve a melhor sorte nos Pokémon, mas teve azar nos ataques, cara. É. Nossa. Bom, essa é a última rodada, cara. Você quer fazer valer no dobro? Pode ser. Qual que é o dobro? Desbalha em alguma coisa? Não, a gente só tá brincando mesmo. Não tem que fazer nada, não. Então, beleza. Vou abrir aqui mesmo. Quando você falar, eu começo. Calma, deixa eu só tirar isso aqui da... Aí, pô, eu tô pronto. Beleza, eu vou começar aqui, ó. Um, dois, três... Tá bom. Você já pegou um Pokémon muito bom. E eu já peguei o que eu queria, Cã! Shernus? Aham. Nossa, cara. Eu queria o Shernus pra usar mesmo aqui, tá ligado? Que sorte. Peguei um Shernus. Se ele vier bom, eu tô com muita sorte. É de Ice. Beleza. É. Arceus. Arceus? Boa. Aham. Mano, eu peguei um Card Rex, mano. Só que eu acho que eu não vou pegar ele, não. Ah, um C... Oh! Tá, o Chifu eu vou pegar. Um Cénebito. Cara, só tem mais três Pokémon. Eu vou precisar de eu ver o do Breno, né? Então... É. O Eternatus! Caramba, você pegou um Eternatus, cara. Muito sortudo. Tá, esse Pokémon também vai ser muito útil pra mim. Oh, o bom é que eu tô pegando vários Pokémon que depois eu posso usar, tá ligado? Sim, eu também, mano. Só o Regidrago, mano. Principalmente agora que eu tenho que derrotar ele de fora? Então. Nossa, esse aqui não vai ser muito bom, não. Também não. Cara, tô confuso nos meus dois últimos Pokémon, mas eu vou pegar esse daqui. E o meu próximo... Ah, mano, acho que eu vou atrás... Eu vou pegar o Card Rex, pra depois fazer o Card Rex Shadow. Tá bom. Pronto. Peguei todos os meus Pokémon, cara. Também. Já pegou tudo também? Aham. Bom, quando você... Ah, vamos começar, então. Calma, deixa eu só... Eu vou separar ele daqui, calma. Beleza. Ah, eu tenho que ver os ataques também desse... Tá. O meu célebre veio bem. Eu achei que ele ia vir ruim. Eu não sei, eu não faço ideia se ele ia sair. Aí, tô pronto. Vai. Vai. Quando você falar. Ah. Vamos embora. Então vai. Vamos agora, vai. O meu célebre, mano. Tá, essa aqui você teve muito mais sorte do que eu. Ele veio com ataque bom. Beleza, usa isso. Toma. Aê. Ah, minha Maguerna veio sem nenhum ataque. Eu vi que o ataque é muito bom. Eu não tenho nenhum ataque na Maguerna. Bom, vou tentar só fazer alguma coisa. Mas acho que não vai dar pra fazer nada. Não tem Eternatus? Acho que dá sim, viu? Não dá, porque eu não tenho ataque. Esse é o problema. Mas o Eternatus, enquanto a Maguerna, não tem nada. Não, é. Ele não vai dar dano em mim. Ela só é... Ah, se quiser trocar, você pode trocar, cara. Calma, eu quero que eu trouxe todos os ataques dele pra ver que ela dá dano. Eu acho que nenhum vai dar dano nela. É, nenhum. Tá, vou ter que trocar de pokémon. Eu... Nossa. Vou trocar pulando. Eu sempre usei ele. Eu também nunca usei esse daqui, mas todo mundo fala que ele é muito bom. Nossa, esse é muito bom. É, então. Uh! Ah, eu já usei ele. Ele é bom. Close Combat. Ah, eu usei lutador no lutador. Ai. Mas eu acho que eu não vou... Nossa, não dei nada. Eu não sei porque você não pegou esse cara pra só fazer nada. Ele tem um tipo o pokémon mais forte. Eu sei, sabia? Mas é porque não deu tempo de eu ir atrás. Foi... Aconteceu tudo muito rápido as coisas. Ah... Fall Storm. Tá, eu tô tentando fazer... E ele tem um speed absurdo. Porque o meu speed... Porque eu tô atacando primeiro do que um pokémon 20 levels acima. Eu não sei nada desse... Uh... Landros. Nossa, cara. Ai, boa. Funcionou, tá. Bom, eu vou tentar esse daqui. Espero que ele... Nossa, esse é bonzão. É, ele ia ser menor ainda se ele tivesse ataques. Bom, é, eu não tenho muito ataque. Ai, eu achei... Mano, eu jurava que ia tomar um só, cara. Então vai. Beleza. Boa. Ah... Red Ice. Red Ice. Vou tentar o Red Hammer nele. Boa. Sire. Ai, agora é quem ataca primeiro, hein, mano. Nossa. É. Aqui eu tô um pouco ferrado, amigo. Bom, nem tanto. Por favor, Moon Blast. Não tem Moon Blast! Você ferrou. Nossa, ferrou muito. Mas eu vou tacar também. Nossa, mas se eu tivesse Moon Blast aqui nesse Shardness, ele ia ser um Shardness muito bom. Mas eu gostei dele. Eu vi que ele tá legalzinho. Tá, cara. Agora você complicou o meu lado. Eu nem sabia que ele tinha isso. É, então. Você complicou o meu lado. E essa forma dele é a forma completa, cara. Ele vai ficar muito mais forte. Ele veio muito bom. É muito difícil vir com essa forma aí, já. Tá. É o melhor ainda. É que eu vou de base. Beleza. Bom, eu vou tentar fazer isso daqui. E vamos lá. Nossa! Levo a baguera. Cardirex normalzinho, cara. Vamos a isso. Cardirex. Beleza. Tá aqui o primeiro. Uh, boa. Oxi. Eu plantei sementes no seu campo de batalha. Eu vou ganhar a vida sempre. Ah, tem isso, né? Uhum. Beleza. Tá, eu vou dar esse ataque aqui. Nossa, eu acho que você vai de bala. Foi. Foi pra minha semente, sabia? Sim. Ô, Terrakion, cara. Tá, vamos ver, galera. Nossa, e aí, Breno? Tipo... Ô, então. Tenho que devolver o Pokémon de vocês, velho. Por favor. Você vai fazer muita boa, cara. Você acabou de abrir, tipo, 100 Lucky Pixel 1 aqui. Sério? É sério. Veio muito Pokémon bom. Você perdeu. Olha o que veio, velho. Eu tô vendo. Nossa, um Arceus, velho. Nossa, o Arceus. Beleza. Cara, mas na verdade, eu queria dizer, eu tô aqui no instante pelo apoio. Você falou que eu perdi. No instante contrário, eu ganhei. Você ganhou o quê? Eu ganhei da Liga e do Red. Você ganhou a Liga e do Red. Nossa, então foi bom ter a gente pensado com o Pokémon, eu e o Khan. Cara, eu sei tudo que precisa... Mano, eu derrotei. Mano, foi muito da hora, velho. Foi muito da hora. Você vai ter que passar o macete depois pra nós, cara. Depois, depois. Eu preciso ver o Pokémon de vocês primeiro, velho. Beleza. Olha o que veio, cara, velho. Nossa. Nossa, que saudade desse bicho, velho. Agora eu também. Bom, agora deu totalmente ruim, sabia? E vocês estão batendo com o de Pokémon que vocês pegaram, é isso? Aham. No timezinho? Sim. Só que eu não tenho ataque. Uh, o Felipe levou, cara. Bom, ô Breno, foi incrível que pareça. O Khan teve mais sorte nos Pokémon, veio os Pokémon melhores. Eu acho, na minha opinião, eu não sei. Mas o deles não tinha ataque. O meu não veio Pokémon forte, veio Pokémon razoável, mas todos com muito ataque bom. É, mano. Pior que eu fiz isso uma vez, velho. Dei muita sorte. Dei muito, muita sorte. Cara, eu também tive muita sorte. Acho que valeu muito a pena ter abrido sem lá que eu morro aqui no Minecraft, cara. Bom, rapaziada, hoje é o dia que eu vou atrás de todas as insígnias que estão faltando para mim. E a primeira insígnia que eu vou atrás está logo ali na frente. Bom, eu acho que aquilo dali era para ser uma bigorna, não sei. Não sei, mas vamos lá porque o líder do Tinasio está me esperando. Bom, Mafu, finalmente cheguei aqui para te desafiar, cara. Cara... Cara, tu foi... Eu acho que tu foi o penúltimo, velho. Cara, é porque eu estava meio atrasado. O máximo de... O máximo de... Percebi, né? Meu Deus do céu. Deixa eu adivinhar. No seu time tem um Groundon? Você olhou meu time, cara. Você olhou meu time. Ah, seus? É. Groundon, Mewtwo? É. É. E 40 matchup? Não, 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 não. Que ratatá? Não, eu estou indo sem ratatá e sem matchup. Estou falando para você. Ah, então vamos nessa então. Vamos lá. Eu falei que eu vou tentar ganhar as insígnias tudo, tipo... Usando o seu ginásio? Não. No seu ginásio, não. Por merecimento, tá ligado? Aham. Empolham aqui, velho. Meu Deus do céu. O cara já está olhando meu time. Não, você jogou aqui na batalha com o Tribor. Joguei nada, mano. Joguei nada. Aqui tem regra? Mano, a regra é não vai usar itens. Como assim itens? Não pode usar itens. No Pokémon? Estou zoando com o teu cara, mano. Ah, tá. Você vai falar aí. Ah, Bebe, que evolução aqui. Não, mano. Estou zoando com o teu cara. Primeiro slot com o teu primeiro slot. Só isso. Vamos embora. Primeiro slot? Aí você já acabou com a minha estratégia. Vai lá, vai. Nossa! Um Primal Groundon? Não é Primal, não. Respeito. Meta. Nossa, um Meta Groundon. Nossa. Todo mundo. Bom, pelo menos eu preparei. Todo mundo que eu vou batalhar. Os caras me jogam um Groundon, mano. Estou cansado de ver esse Pokémon, cara. Mas é porque ele está no meu time, cara. Bom, eu não sei o que você fez. O quê? O quê? Eu falo você. O que foi que tu fez? Eu sou o Arbinho, não é de água? Porém te responder. O que eu me lembrava em Polion é de água, pô. Ele é a evolução do Piplup. Eu sei, né? Mas você vai usar o ataque de grama no Pokémon de água? É fraqueza? Ou eu estou doido? Tá, eu não ataquei por algum motivo. Tu está maluco, isso sim. Esse cara aí já está fadado a morrer, né? Pronto. Eu não sei porque ele não deu o segundo ataque, mas enfim. Porque você passou mais rápido, né? Está escrito. Inês está escolhendo o ataque. Ah, não! Até no meu ginásio não, velho. Tá, vai. Vamos lá. Vai, vai. Vem. Eu vou manter o em Polion. Vai, vamos. Tá, tá. Valeu. Ah, cara. Nossa, mano. Eu vou te... Nossa, não tem como bater contra você com o Pokémon que tem passiva. Ah, mas a culpa não é minha. É, ele é do meu ginásio. Mas... Ele é do seu ginásio. Ah, é verdade, né? Ele é do seu ginásio. É, eu sou do seu ginásio. Legal. Nossa, velho. Você fica usando esse Protective aí, mano. Fazer o quê? Tomar um tapa e morrer? É isso que você queria? Não. Ah, mas foi o que aconteceu, né? Não foi o que eu queria. Tá. Esse aí eu sei o que você vai fazer. Sabe? Mais ou menos. Tá, eu achei que você ia se defender. Ah, claro que não. Eu posso dar Poison? Por que eu vou me defender? Eu achei que você ia se defender. É, por isso que eu não soltei o ataque. Pra não gastar. Aí, ó. Gastou agora. É. 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 Legal. É. É, aí, ó. E não pega, porque meu agilécio é fantasma. Putz. Esse daí eu não sabia. Você acredita? É, como que você vai acertar um ataque? Tipo, nossa. Gostou da merda, então. Eu não sabia. Então, você... Toma. O quê? Beleza. Começou a graça, né? Então, tá bom, então. Quer brincar? Nós vamos brincar. Ah, mano. Esse daí, cara. É, quer brincar, nós vai de brincadeira, né? Quer vir de brincadeira aí com o tipo lutador, nós vai... Tipo, lutador de fogo, nós vai brincar, então. Cara. E aí? Quem vem agora? Tô com medo. Ah, tô com medo também da minha batalha bugar. Ainda bem que eu não sei. Não, 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 não. Não bugou? Não bugou? Não, eu tô escolhendo o meu Pokémon. É que eu tô literalmente muito confuso. Tá bom, vai. Olha! Vamos. Um zero a hora. Zero a hora. É, um zero a hora. Toma um tapão na cabeça, então. Ah, como assim? Ele foi no hit. Amigo, você... Vai vir de Mewtwo ou vai tomar só um tapão? Não, você tá me complicando, amigo. Ai, quase! Eu acho que eu vou tomar, vou apostar no meu speed. Você vai capotar. Tá, agora eu tô totalmente ruim e... E nem bafo isso, você escolher no ataque. Ah, não! Tá, vai, vamos lá. Pronto, end battle, vem de novo. Ai, velho. Tá, eu acho que já deu ruim, mano, pra mim. Total, velho. Ah, Mewtwo? É, eu não joguei bem, cara. F total. Tchau, Mewtwo. Calma aí. Ih, nem vai adiantar. Pode transformar no que foi e vai tomar hit kill. Juro por Deus. Você acha? Sim, absoluta. Nossa, mas que cisace é aí, cara? Não, é que ele tem um ataque contra o Mewtwo. Olha o hit kill vindo. 3, 2, 1 e... Veio? Meio. Não. Não, não veio. Tancou. Ah, então tomei. Ufa. Cara, você é a única pessoa... Mano, você é a pessoa mais curiosa que eu já enfrentei na minha vida, velho. Por quê? Você é o único cara que eu vejo pegar um Mewtwo e usar ataque de fogo em mim, velho. Não, você tá de saco. É sério? Ah, mano, é porque eu senti que, tipo, o lutador não ia dar muito dano, tá ligado? Olha aí, ó. Cara, mas sei lá, mano. O ataque de fogo é super, sei lá. Você já viu esse Pokémon meu já? Já, é o Corviknight. Mas ele tá sem Mega. Nossa, enfim. Mano, eu tô triste. Você deixa eu ter uma revanche, só que eu vou mudar meus Pokémon? Vai demorar muito? Não, agora. Tá bom, vambora. Bom, rapaziada, eu tive a minha revanche Queenie, mas foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. A minha batalha do Pixelmon não parava de bugar. Até que ele ficou muito bravo porque as passivas do Pokémon dele não estavam funcionando e aconteceu isso daqui. Toma essa merda e sai daqui. Não, não, não. Eu quero batalhar. Eu não vou batalhar, eu não vou aceitar, eu não vou aceitar, eu quero batalhar. Por favor, juro que essa revanche aqui vai dar bom, vai. Reseta seus Pokémon aí. Não, não, reseta seus Pokémon aí, vai. Você volta com ele na Daryamax, vai, eu prometo. Ah, mentira que você fez isso. Ah, eu não queria ganhar de W, cara. E foi desse jeito que eu consegui ganhar e se ganhar do tipo metal. Mas convenhamos que eu ia ganhar de qualquer jeito, até porque eu sou tipo lutador. A fraqueza é do tipo metal. E eu só perdi a primeira batalha porque eu vacilei e joguei totalmente errado. Mas eu analisei os meus erros e eu iria ganhar por conta dos meus Machamp. Breno, meu amigo, finalmente cheguei aqui. Mano, só falta a minha insignia pra você pegar todas, velho. Não, na real falta a sua, a do Kodak e a do Kahn. Mas eu vou atrás de todo mundo, mas você vai ser o primeiro que eu vou desafiar hoje. É, então vambora, mano, vamos ver aí, velho. Ai, cara. Eu fiquei curioso, você falou que eu me apresentaria uma maneira diferente, que todo mundo chegou aqui com o Zassi, eu falei, ah, não tem nem o que fazer contra o Zassi. Putz, o pior é que eu tenho o Zassi aqui também. Não, então, deixa ele pro final, mano, só pra dar graça pra batalha. Tá, escolhe um slot, então. Tá, ó. Vamos no dois. Tá bom, tá bom. Ah, do dois também é um fada, né, mano? Senão eu ia começar com o dragão também. Ah, vamos começar com o dragão, então. Ah, então vamos, então. Então, vai. Três, dois, um e... Tá. Mano. Esse aí. Eita. Eita. Ó, um Alter e um Spirit aí. Tá, esse aqui vai ser divertido, eu acho. Mas eu acho que você vai atacar primeiro até na minha Mega Evolução, o Dragapult é muito rápido. É, eu acho que eu vou atacar primeiro mesmo. E eu acho que você vai levar ele também. Tá, porque o Dragapult, mano, é um bicho difícil, hein, velho. Nossa. Não levou, mas você vai levar o meu. Será? Nossa, não pegou. O teu ataque errou. Nossa, que az... Mano, eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Isso foi muito azar, mano. Eu sou muito azarado. Não, não tem problema. Tá, esse aqui é mérito teu, esse aqui eu não tenho o que fazer. Churnes, pra mim, é embaçado. É mesmo? Churnes, pra mim, é difícil. Cara, eu gosto do Churnes aí. Bom, tudo é dragão, então eu só vou usar o Moon Blast, cara. É, tá, esse aqui não é só dragão. É, não deu tão certo assim. Esse não é só dragão, esse é o problema. Pior que é. Mas eu vou testar de uma forma, eu acho que ninguém veio com isso daqui, mano. Esse aí é o Pokémon elétrico. É, eu acho que ninguém veio aqui com isso. Eu tenho esse. Nossa, tomei. Nossa. Tô com muito pouco, velho. Tá, agora eu vou levar o meu Dragal. Eu tô com medo. Tu vai levar, tu vai levar o Dragal. Tá, levei, mas eu tô com medo. Ó, tá. Você botou um elétrico, eu vou botar um elétrico também. Nossa, cara. Mas eu vou botar o elétrico com o ataque dragão também, ó. Só pra não precisar jogar um elétrico, um Thunderbolt. Mano, eu vou jogar um ataque de grama. É, na minha ideia. É, o Zeckron é forte, mano. Pior que ele é muito forte. Vamos lá. Acho que esse aqui... Véi, eu acho que esse aqui eu não sei. Ou ele vai ser muito bom, ou ele vai ser muito ruim nesse ginásio. Ele vai, provavelmente, vai matar o meu, porque eu ataquei Outragem, ele vai atacar Outragem duas vezes. Nossa. Nossa, cara. Que isso. Bom, ataquei primeiro. Ufa. Tá bom. Tá, velho. Eu assumo que eu tô muito nervoso. Tá bom, amigo. Não gostou? Não, mano. Esse aqui tem Extreme Speed, tá? Só pra eu atacar primeiro mesmo. Nossa, cara. Então, tipo, esse aqui realmente tá sendo feito pra atacar primeiro. Toma. Aqui, é. Aqui eu tomei. Pô, não tem muita coisa pra fazer, Breno. Por favor. Realmente, não tem muita coisa pra fazer. Você mudou! É porque aquele ele tá com o T-Scaf, isso por exemplo, é um ataque. Ah, entendi. Boa, minha Maguerna. Beleza. Tá tranquilo. Vamos ver aqui, ó. Uh, foco em 7. É. Tá. Errei. Desviou. Nossa, cara. Bom, eu tô no meu último Pokémon. Eu acho que a batalha... Minha batalha crashou, mano. Agora só sobrou usar, assim. Nossa, agora eu tô ferrado. Não, eu acho que agora eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Porque usar... Eu sei que ele vai... Mano, se ele matar meu Raikos, a batalha acabou. É sentido. Você acha? Nossa, mas eu acho que não vai. Porque o outro não vai ser mais rápido do que ele. Bom. Uh! Nossa, eu perdi. Eu perdi. Ah, do azar, cara. Mano, você deu muito azar. Deu muito azar. Nossa, eu tô... Não, eu vou chorar, cara. Depois que eu perdi pro Breno, eu tive a brilhante ideia que vocês vão ver agora. Bom, mais uma vez estou voltando pra esse ginásio aqui. Tá, espero que dessa vez eu tenha mais sorte, né? Opa, cara. E aí? E aí? Opa, de boa? Voltou, mano. Mano, voltei. Bem treinado, eu não sei. Mas, bom, eu sei que pra, tipo, se eu ganhar do seu ginásio, eu posso escolher uma coisa. E se você ganhar, você escolhe uma também, não é? É, pode ser. Então, vamos fazer assim. Se eu ganhar, você empresta seus azar. Tá bom. Tá, vamos. Pera, eu tô contentei. Um dia. Não, eu te dou uma hora com ele. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não tenho muito pra escolher, vai. Ai, cara, tô nervoso. Aqui, ó. Primeiro exote, hein? Cara, nem... Ah, eu não comecei do meu primeiro slot. Deixa eu voltar. Não tem qual é. Não? Bom, eu só... Eu não lembro de todos os elementos dele, você acredita? Mas eu tento esse. Não. Eu sei que ele é fado, eu só não sei o segundo. Mano, todo mundo... Ninguém sabe o segundo desse cara, mano. Então, é difícil. Cara, é impossível. Eu vou desafiar a ginásio dos meus pokémons começam a erratar aqui. Não é possível. É, Cris. Não, Cris, é que ele tá errando. Mano, o que que é, cara? É que não funciona dele. Nossa, cara, qual é o elemento desse pokémon, velho? Agora funciona. Boa, tá. Tentar envenenar esse carinha aqui, velho. Nossa, cara. Ele é água, filho. Tá de boa. Ele é água? Ele é água e chato. Ah, se eu soubesse disso, eu teria ganhado desde o começo. Boa. Ó. Tá. Nossa, mas ele tá regenerando toda a vida. Você plantou a sementezinha, não é? Não. É, meu entende. Deixe. Beleza. Boa. Paralisei. Ah, mas esse pokémon não morre também. Mano, é que eu deixei ele muito chato, cara. Esse é... Mano. Uh, tá, tá. Pelo menos ele fez o papel dele. Eu deixei ele chato. Ele tirou muita vida. E ele fez o papel dele. Agora eu vou com esse daqui. Olha. É, lembra dele? Lembro. Pá. Vamos lá, então. Mano, eu vou tentar ir só no Thunderbolt e respira, tá ligado? É Thunderbolt e respira com ele. Lembra que ela é mega. Sim. Nossa, cara. Beleza, vamos lá. Thunderbolt e tira dano. Ufa! Boa, mano. O meu Thunderbolt aqui... Tá, tá. Ele fez o papel dele. Ele fez o papel dele. Levou um. É, ele fez o papel dele. Tirou metade da vida do outro, pô. Cara, eu fiz a pior merda de todas. Talvez. Eu não arrumei os ataques desse pokémon. Ah, correio. Hum, eu não sei o que vai dar dano nisso. Nisso daqui provavelmente não vai dar dano. Mas aguento só um pouquinho, não vai aguentar. É, às vezes eu dou umas vaciladas, né, mano? Não tem coisa ainda. Tá, não tem problema, não. Mas tá grossa. Uhum, eu peguei só pra desafiar o seu ginásio, cara. Não. Boa. Cara, agora. Vai, por favor. Valeu. Aí, foi. Vambora, então. Eu não lembro o tipo desse pokémon nunca. Grama e fada. Grama e fada? Mano, eu vou tentar esse daqui, cara. Provavelmente não vai dar nada de dano. Aí, deu, ó. Deu um pouco, deu um pouco. Bom, aguenta só mais dano. É, mas aguenta mais... Nossa, putz. É, ele... Isso que eu não contava. Ele regenera aqui. Tá, mas não tem problema, não. Lucario? Vamos. Uhum. Vai ser o Mega? Vai ser o Mega, vai ser o Mega. Eu tirei o Mewtwo do meu time pra vir com o Mega Lucario. Faz sentido. Vamos lá. Por favor, Lucario, ataca a primeira. Boa, Lucario. Ah, vambora, Lucario. Ah, maguerna, cara. Será que você mata o Lucario? Não sei, mas eu acho que sim. Uh! Nossa. Pensa. Já fez os meus e-move. Boa. Tá bom. Nossa, Shernus. Você tem mais quantos ainda? Do Shernus e mais um. Tá, aí deu totalmente ruim porque eu só tenho mais um. Então, eu só tenho esse. E um mini problema. Ah. Eu não vi com os ataques arrumados. Nossa, mano. Uh! Cara, eu esqueci total de arrumar os ataques dos meus amazentas. Uh! Crazy. Caraca, não. Agora eu vacilei total, mano. Uh! Crazy. Tá. Mas é... É, o problema vai ser os Assem agora que vai vir. Uhum. Esse é o meu maior problema. Bom, eu vou dar esse ataque, só que não vai adiantar em nada. Can, deixa eu só arrumar mais ataques que eu vou voltar, por favor. Ah, sim. Tá bom. Eu tinha uma proposta de você, mas vai lá, então. Não, é que eu quero... Eu tô vendo que eu consigo ganhar, cara. Só que, tipo, eu sou muito burro. Eu esqueci de arrumar ataques, eu esqueci de fazer tudo e vou pra batalha e lembro depois. Tudo bem. Vai lá arrumar os ataques, mano. Valeu, cara. Can, voltei. Arrumei os ataques. Eu acho que agora vai dar bom. Tá bom, ó. Ah. Mas só pra você ter arrumado os ataques, você vai ter 30 minutos que usar, assim, tá? Tá bom, tá bom. Vai. Vamos lá. É, qual slot? Primeiro. Primeiro slot? Uhum. Nossa, eu só vou conferir aqui. Tá, tá certo. Vai, primeiro slot. Tudo. Vai, ai. Aí, ó. Aí, ó. Tá, joguei em cima. Será que você ganha agora, Crazy? Não sei. Mas eu vou tentar. Tá, pelo menos deu daninho. Tomei um, mas tá safe. Será que você ganha, Crazy? Não sei, cara. Mas eu vou tentar. Ah, eita. O liftover me salvou. Sim, o meu também me salvou. Nossa, ah, você tá usando também, né? Beleza. Eu sempre esqueço o elemento desse Pokémon. É muito bom. Nossa! Nossa, cara. Eu não sabia que eu ia conseguir levar ele num só. Tá bom, então. Vamos lá. Tá, aqui é o maior problema de todos. Eu duvido que você vai levar esse aqui num só. Eu já acho difícil levar ele. Eu nem lembro com qual Pokémon eu levei ela. Da outra vez. Tomei não, sinceramente. Lembrei, mas eu não vou usar. Ufa, tá. Tá, tomei. Não tem problema, não tem problema. Vou arriscar esse. Não, um. Vamos lá. Ui! Hum, tomou muito dano. Mentira. E aí, que é isso? Ui, tá. Ele atacou o primeiro dessa vez. Bom, então vamos com essa. Qual é? Ah, Maguerna, cara. Tá. Tá, atacou o primeiro. Beleza. Tá, com a Maguerna eu vou tentar o Metagross. Só que eu não sei se vai ser muito bom, não. Será? Acho que não, hein? Eu também acho que não. Tá, mas pelo menos tirou um dano. Olha o que importa. Tirou uma certa vidinha dela, mas não mata ela. Não, sim, sim. Isso sim. Mas eu tentei tirar o máximo de vida dela. É. Tá, então eu vou ter que ver. Eu acho que eu acho que eu não tenho Metagross, não. Ui. Não. Nossa, boa. Ah, eu levou. E ainda deu super efetivo o seu ataque. Caraca. Tá, vamos lá. Shernas. Que defesa do Metagross. Pior, tem um pouquinho, né, mano? Aí essa aqui. O Shernas é um pouco complicado, cara. Lucario? É, eu vou tentar ir na Mega dele, tá ligado? E levar numa só. Se eu levar o Shernas numa só, é muito GG, mano. Se você tivesse o Mega do Metagross, acho que você vencer mais fácil ainda. Isso aqui é a do Lucario? É porque o do Lucario dá mais speed. Tá, legal, então. Sim, e o Metagross é muito mais tanque. E agora? Ui, agora esse é o problema. Esse é um grande problema. Esse Pokémon é um pesadelo, cara. Bom, eu vou tentar ir com esse daqui contra ele. Nossa, vai funcionar. Nossa, é. Não, eu falei. Ah, esse funciona. Vamos. Ui. Boa. Eu falei, mano, era um ataque, cara. Ai. Era um ataque, cara. Nossa, cara. Mano, você foi o mais difícil de todos, cara. Deu, eu assumo. Tipo, fada é minha fraqueza, mano. Você levou, mano. Aí, ó. Nossa, obrigado. Nossa, eu tô muito feliz. E você quer usar esse emprestado, né? Eu quero usar esse emprestado, cara. Já sei. E qual que eu posso pegar emprestado, será também? Mano, o meu show dói é o meu 2x, eu assumo. Vem, pra ter que ver que você vai me devolver, me dá o meu 2x. Tá. Vem, eu vou te ver com o Zacian, tá? Tá. E eu fui honesto. Eu falei, o meu show dói é o meu 2x. Pode ser, então. Calma aí, eu tenho que pegar ele aqui. Boa. Tá. Você tá com o meu 2x. Aí. Tá bom. Bom. Kan, eu te devolvo em 30 minutos, fechou? Claro. Eu tô esperando. É, nóis. Valeu. Bom, talvez agora com o Zacian, do Kan, eu consigo vencer o Breno. Bom, tá dando tudo certo hoje. Tá dando errado. Eu não sei, mas bora lá. Boa, amigo. Voltei. Aê, finalmente. Pegou o que agora? Outro Zacian? Não sei. Mas eu vou dei muitos Pokémon. Bom, quando você quiser. Você pode escolher o slot. É, vamos o slot 3, então. Slot 3? Tá. Vai. Tá, a área começaria a desvantar, hein, já. Ah, mas o Dragapult tem muito mais speed do que ele. Ah, mas daí não vai me matar em um tapa. Já começaria a desvantar, hein, já. Vamos ver. Toma. Cara, o Charny desviou do ataque. Foi de base. Mano, eu sempre esqueço a fraqueza desse bicho. Fraqueza desse bicho? Dragão, gelo, metal. Não, os tipos dele. Não era fraqueza, mas enfim. Ah, tá. Ah, o tipo dele é dragão e venenoso. Uh, você botou Laptover. Aham. Talvez isso salvou meu Pokémon. Salvou, salvou bastante seu Pokémon. Olha o Kahn, ó. É, o Kahn veio dar uma analisada aqui na nossa batalha. Cara, esse é o meu medo, você viu? O Hayquaza? É. Por que ele tem medo? Porque eu não sei como eu vou cauterar isso daqui. Ele vai matar ele agora. Eu acho o Hayquaza do Breno muito fácil. Sério? Não, depende. Pro Kahn é fácil porque ele é fada. Então, eu não sei. Tá, deixa eu pensar. Tem que ser isso aqui. Nossa, mega dele, cara. Esse é o do Kahn? Não sei qual é o do Kahn e qual é o meu. Eu vou descobrir depois. Porque eu vou saber pela... Acho que esse é o do Kahn. O do Kahn? Não sei. É, porque esse ele parece mais alto que o teu. Tá. Meu Zafo é o Zafo mais forte da série. Ah, eu dei mais clique e usei o ataque errado. Mas vai matar de provavelmente. Cadê, ó? Matou. Tá. Vamos lá então. Bota o Pek que você cuidar de certo. Vamos ver, ó. Tá, sobreviveu a um. Cadê, ó? Matou, boa. Tá, sim. Perfeito, então. Agora você vai jogar o outro, né? Que eu tô ligado. Vou jogar o outro agora. É, eu sei. Porque tu falou, tipo, que um era teu outro e era o do Kahn. Fé, ah, beleza, então. Cara, eu acho... Esse daqui é o do Kahn. Esse é o do Kahn? É, o Kahn pegou ele com a Master Ball, não foi, Kahn? Eu acho que esse era do Kahn, não. O meu Zé quando atacou o primeiro? É, não é não. Porque o meu peguei com a Master Ball. Ah, então esse é o meu. Tá certo. Tá bom. Tá, o meu não tem nada de Speed, cara. É, esse é o problema, mano. Não tem Speed nesse... Não tem nada. É um grande problema. Tá, agora eu vou de Maguerna. Mas acho que você ainda ganha, mano. Falta dois pokémons pra mim, véi. Ah, eu não sei se eu ganho, não, mano. Nossa. Você ganha, Kahn. Você ganha, Kahn. Eu tô com medo. Eu sou meu Zé, Kahn. Eu confio em você. Eu tô com medo. Falta quantos pokémons pra você, pra mim? Falta esse e mais um só, véi. Falta três. Ah, não, você ganha. Tô bagado, tô bagado. Tá, esse aí já é um problema pra mim. Porque ele é... Mano, ele é metal e lutador nessa forma. Vamos ver com isso aqui, mano. Nossa, beleza. Tá, vai morrer, vai morrer. Tá, meu último agora. Nossa, eu nem tinha chego a ver ele, mano. É, esse aí é complicado. Nossa, agora deu ruim total pra mim. Esse aí é meu último. Se tu derrotar ele, acabou. Não, deu ruim total pra mim, eu acho. Eu tô com muito medo. Nossa, não tomou nada de dano. Bom. Aí você consegue. Minha esperança. Aguenta um... Esse aí é teu último? Aham. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer um ataque com você, que é o seguinte. Esse meu ataque, ele dá 160 de dano. Nossa. Só que, no segunda rodada, se o seu pokémon sobreviver, o meu pokémon não ataca. Vamos ver. Então vamos ver. Nossa, sobreviveu. Nossa, e levou. Acabou. Nossa, cara. Não, eu tô feliz, mano. Não, essa aí foi da hora. Essa aí foi a melhor batalha que eu tive. Foi a mais divertida. O resto só chega com o de primeiro, assim. Você já tem minha insignia, pô? Ah, não. Não tem assim? Obrigado. Ah, você tem? É verdade, você tem. Cara, eu acho que era só eu que não tinha, véi. Bom. É, eu acho que sim. Com isso, só tá voltando agora uma insignia pra mim. Que é a doador. Parabéns, eu creio. Essa aí foi a batalha mais divertida aqui, porque todo mundo chegou com o pokémon que, tipo, dá uma hit kill no universo sem dar nem chance. É sério? Não tem graça essa batalha. É, não tinha graça a batalha. Foi legal. Foi mal, mano. Foi mal. Que isso, mano. Não, não foi só você, não. Todo mundo feliz. Obrigado, obrigado, gente. Eu sei que eu sou muito ruim. Parabéns, por favor. Tá, agora eu tenho que devolver os acendentes, meu amigo, aqui, porque era só 30 minutos que eu ia ficar com o pokémon. Finalmente eu vou conseguir desafiar esse ginásio aqui. Rapaziada, o Kodak tá doente. Ele não tava podendo jogar. Então eu vou desafiar o ginásio dele, só que ele não vai poder falar, beleza? Então, desculpa aí qualquer coisa, mas é porque ele tá doente. E forças Kodak, melhoras pra você, amigo. Achei a entrada, meu Deus. Nossa. Eu quero saber o porquê o Breno tá pescando o Kodak, cara. O Kodak tá parado aí, eu tô vendo o que ele tá fazendo. Cara, e aí, Breno, você acha que eu consigo ganhar do Kodak? Cara, você ganhou de mim, sim. O time dele é bem parecido com o meu. Ah, então, beleza. Mas tá, mano, deixa eu ver como que você tá vindo aqui pra cima dele, velho. Cara, deixa eu ver se eu tô indo bem. Cara, olha. Por que você mudaria? Mano, eu mudaria, acho que só 3 aí, mano. 2, talvez, não sei. O Darkrai e o Posh aí, que eu não vi fazer nada até então. Ah, tá. É porque ele é trovão, né, mano? Que dá fraqueza nesse elemento. Ah, sim. Mas o Darkrai eu não entendi direito, tá ligado? Agora, tipo... É porque eu não tinha Pokémon pra ir. Eu não sei porquê. Ah, tá. E o teu Zeraora, tipo, mano, ele sabe que ele pode tomar um hit também, né? Porque o Zeraora é lutador. É. Mas, bom, eu acho que eu vou de Zacian. Então, você acha que Zacian vai ser bem? Cara, Zacian, não sei. Não, eu vou de Xernus. Ou Xernus, né? Xernus vai ser melhor, eu acho. O Zacian, é. Não sei, acho que Zacian. Zacian? Beleza, então eu vou de Zacian. Mano, eu tô ouvindo aqui a sua dica, cara. Vamos lá. Eu vou de Xernus na primeira. Nossa, mas o Xernus já tá aqui perdendo vida à toa, mano. Dois de vida, menos não vai fazer nada do Xernus. Pior que vai, velho. Bran, vem aqui e repara isso. O olho dele é pixel. Cara, o olho dele é pixel. O olho dele é esquisitinho. Olha o formato do olho dele, do piloto. Mano, ele pega evoluído. Será que o meu Xernus leva ele? Leva. Será, mano? O seu Xernus não sei. Ou o Xernus do Khan? Nossa, não leva. Esse é o meu. Nossa. Ô, mano. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Tá, vou de Rayquaza. Vou tentar sair levando geral com Rayquaza, mano. Tá, levei um. O problema meu é esse aí, Vettel dele, cara. Cara, você não tem nenhum pokémon bater nele? Mano, mais ou menos. Levei. Nossa, é que ele não vai de primeira. Eu vou ter que usar o Extreme Speed agora. É, eu vou... Vai, você ataca primeiro. Só que ele tá... Não usou o ataque. Pronto, agora foi. Tá. O Lugia. Mano, o Lugia eu vou de Crunch. Pra mudar bem real. Porque ele é muito tanque. É, ele errou o ataque. Mano, você sabe como tipo é o Lugia, né? Não sei, psíquico. De voador. De voador. Mas é assim. Cara, ele errou o ataque duas vezes. Acho que agora eu levo. Vai. O meu desvio do ataque duas vezes. Vai, crazy. Ele até falou, eu quero esquivar três vezes. Mano, agora a sorte tá contando pro meu lado, véi. Vai, crazy. Boa, mano. Ai, eu tô nervoso, véi. Vai, crazy. Tá. É, ele é mais rápido do que o meu Hack Pass, né? Eu não lembro qual é o elemento desse Moltres. O bico dele é torto, tá? O que que tem a ver, cara? Isso aí vai ser dele. Mas ele é muito tanque. Boa. Eu esquivei. Ó, a invasiva do meu Pokémon tá em dia agora, meu, mano. Beleza. Nossa. Tá, pelo menos o Speed do meu Zassi aqui tá salvando. Ele esquivei mais uma. Vai, crazy. Vai. Esse aqui tem o Bico Torque. Esse não tem o Bico Torque, não. Boa, boa. Crazy, é o último dele, crazy. Mano, eu vou tentar ir com esse. Se foi burrice ou não, foi. Muito. Tá, beleza. Tá, agora vai. Por favor, mano. Aguente um ataque. Ô, eu tô muito tenso, mano. Você consegue, tu. Você consegue. Eu tô tenso, cara. Porque esse é o último Pokémon dele, eu sei disso. A gente confundei você, tio. Tá, levei. Levei. Boa. Boa. Bom, rapaziada. E foi desse jeito que eu consegui todas as insígnias de ginásio aqui do Pokécrias. E aí, gostaram? Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou fazer uma loucura. Vocês estão vendo todas as insígnias aqui no meu peito? Como eu tenho todas as insígnias, eu posso enfrentar a Liga. E a Liga Pokémon está ali em cima. Cara, isso daqui pode dar muita merda, né? Mas eu não tô com medo, então vamos lá. Sejam todos bem-vindos à Liga Pokémon. Aqui tem quatro treinadores. Aqui tem o campeão Red. Vai, vamos imaginar que ele é o Red, tá? E pra eu conseguir desafiar o Red, eu tenho que ganhar a da Elite Four. Que são esses quatro treinadores aqui. Como eu não sou bobo nem nada, eu fiz uma equipe pra cada treinador. A do tipo Tóxico, eu já tô aqui usando ela agora, que vai ser o primeiro que eu vou enfrentar. E aqui tem os outros times. Então não vamos perder tempo e vamos lá. Pra começar bem, eu já vou começar com o meu Primal Groudon. Eu vou te soltar um Vert Crake, que eu acho que eu vou dar Hit Kill nele. Beleza, funfou. Agora veio o Naganadel. Na Naganadel, eu vou tentar só dar esse ataque do tipo lutador, mas eu acho que o meu Groudon não sobrevive... É, eu sabia que ele não ia aguentar. Enfim, então bora de Mewtwo. E usar o Psy Strike. Falou, Naganadel. Tá, esse daqui é um pouco difícil. O Psy Strike eu acho que não vai funcionar, mas vamos lá. Beleza, não aguentou. E, bom, eu acho que minha batalha bugou. Bora lá mais uma vez, que isso daqui não vai ser um problema. É, minha batalha bugou mais uma vez. Bom, rapaziada. Eu consigo ganhar, porque eu tô batendo de frente. Mas se a batalha ficar bugando desse jeito, vai acabar me prejudicando muito. Então eu tive uma ideia. Bom, eu entrei aqui na conta de um amigo meu e vou ver se com essa conta eu não vou ter aquele bug. Antes de tudo, eu vou precisar entrar aqui em casa, pegar algumas pokebolas. E agora eu preciso pegar o máximo de pokémons possíveis. Então como eu tinha uma estratégia, eu comecei a capturar todo o pokémon que eu via pela frente. Porque eu precisaria pegar muitos pokémons pra esse meu plano dar certo. Cara, é um pouco esquisito isso daqui, mas na minha frente eu tô vendo um bonitão. E eu tô falando da minha skin mesmo, tá? Cara, eu que devo ser bonito na verdade, não? Não, não, nada a ver. Antes de tudo, eu te chamei aqui porque eu tô com um problema. A minha conta tá com um bug que tá bugando nas batalhas. Eu consigo vencer a liga, mas ao mesmo tempo eu não consigo por conta desse bug. Então eu entrei aqui na sua conta, capturei mais de 15 pokémons e eu vou trocar pelos pokémons que eu vou usar lá. O que você acha? Ah tá, por isso você já pediu pra mim entrar na sua conta já. Agora eu tô entendendo tudo. Bom, vem aqui, vem aqui. Cara, eu acho interessante, cara. Daí talvez deve ser ganhar fácil lá, não? Não, eu vou ganhar. Só antes me segue aqui. Bom, você tem uma picareta aí no seu inventário. Primeiramente você quebra isso daqui. Boa, agora vamos lá pra liga. Coloca a máquina de troca aí no chão e troca o seu time inteiro pelo meu time inteiro, fechou? Fechou. Beleza, todas as trocas do primeiro time foram feitas. Agora eu vou desafiar a primeira participante da Elite Four. Ai cara, eu tô nervoso, mas você acha que eu ganho? Eu acho que você ganha, cara. Eu te desejo toda boa sorte. Então beleza, vamos lá já começar com o meu Primal Groudon. E o Earth Cake dela, óbvio. Beleza, eu tô monindo e venho na Ganadel. Vamos ver se a batalha vai bugar de qualquer jeito. Cara, eu tenho uma notícia péssima. Eu acho que o erro sou eu. Não é possível. Eu buguei, eu tô falando muito sério. Boa, até minha conta, cara. Eu literalmente buguei. Eu acho que o erro sou eu. Bom, rapaziada, como nada deu certo até agora, eu vou ter que fazer uma mini viagem só pra conseguir zerar o Pixelmon. É cara, isso vai ser um pouco complicado, mas vamos lá. Bom, rapaziada, eu já tô aqui no carro e agora pra eu ir lá eu vou ter que fazer uma mini viagem. A iluminação tá meio ruim, mas só essa cena, tá ótimo. Praticamente missão completa, é isso? Com certeza, cara. Ó, já tá com uma coisa na mala, pra quem não sabe, isso daqui é o PUC. E ele vai fazer a boa pra nós derrotar o Red. Bom, rapaziada, o notebook já tá montado aqui no meu setup, então eu vou usar o meu teclado e também vou usar o meu mouse. Isso vai ser muito bom, porque eu tô com o notebook já alugado na minha conta e agora vamos lá vencer aquele Red. Vamos lá, que ela vai ser a primeira que eu vou desafiar. Primeiro eu vou jogar aqui o meu Groudon. Solto o meu Raid Crank nele, que ele vai levar no Hit Kill. Boa, consegui levar. Agora eu acho difícil, mas eu vou tentar dar um ataque só pra dar um pouquinho de dano. Uh, ele sobreviveu! Boa, eu consegui dar muito dano. Tá, agora ele vai de bases, daí não tem nem o que falar. Bom, não sei qual Pokémon eu escolho, mas eu acho que eu vou de Machado. Vai, vamos de Machado, mesmo e dar um ataque do tipo fantasma. Uh, por favor, Machado, leva. Aê, levei. Tá, esse Pokémon aqui que é o complicado. Tá, ele devolveu o meu Machado. Vamos de Zacian, então. Ataque do tipo metal. Beleza, deu o assistente de dano. Tá, e meu Zacian não tomou nada de dano. Agora vamos de novo no ataque do tipo metal. Uh, consegui levar. Nice. Machado vai tomar o ataque do tipo metal também. Uh. Tá, ele levou o meu Zacian. Agora complicou, rapaziada. Vamos de High Quase, então. Mega Evolui e Road Rage nele. Beleza, vamos. Uh, levei. Nagaradei. Nossa senhora, cara. Tá, vamos lá, Mewtwo. Por favor, leve no Psy Strike, cara. Psy Strike. Tá, aguentei. Levei. Venomote, acho que é o último. Cara, eu não sei qual ataque eu jogo nele, mano. Ai. Vamos lá, ataque... O quê? Ele atacou primeiro com o meu Mewtwo. Como assim, cara? Vamos lá, então, pro segundo round. Vamos começar com o Groudon. H-Cray, que é óbvio que eu vou levar de primeira. Boa, consegui levar. Nagaradei. Tá, aqui eu acho que eu não vou dar nada de dano, mas vamos tentar. É nada. Bom, Mewtwo e Psy Strike. Bora lá, Mewtwo leve. Uh, boa. Boa, levei. Tá. Aqui é difícil, mas eu vou de Psy Strike. É, não deu nada de dano. Vamos com o Zacian. Boa. Ai, nossa, não tirou nada de vida do Zacian. Beleza, Zacian vai conseguir levar. Boa. O Monkey, eu vou soltar o mesmo ataque. Uh... Cara, eu vou de Machado. Vamos lá, Machado. Boa, Machado. Tá, esse Pokémon é um pouco complicado, mas eu vou de Close Combat. Ai, nada de dano, cara. Vamos do tipo fantasma, então. É, nem deu. Mano, eu vou de Zamazenta agora. E ataque do tipo metal. Ai, ele colocou eu pra dormir. Será que eu não vou... Eu não tô atacando. Vixe. Cara, eu não tô atacando e ele tá se bufando. Esse daqui vai me dar um problemão, hein. Eu vou trocar de Pokémon, vou jogar Rayquaza, que eu acho que ele vai se bufar mais uma vez. Se ele fosse bufar mais uma vez, meu Rayquaza leva apenas no Outrage, tá ligado? Ó, ele não atacou meu Rayquaza. Ele se bufou. E se meu Rayquaza levar no Outrage, já era. A batalha é minha. Não tem como eu perder. O quê? Nossa, ele levou meu Rayquaza. Vai, vamos lá. Ataque do tipo metal, Zamazenta. Mas, Zamazenta tá dormindo ainda. Uh, parou de dormir e acertou. Beleza, vamos lá, Zamazenta. Ele trocou... Tá, não, não trocou. Eu levei. Vamos lá. Por favor, Zamazenta, levei. Acho que tem mais um. Tem mais um. Não, eu ganhei! Caramba, eu ganhei! Nossa! Mano, finalmente eu ganhei, cara. Vamos lá, rapaziada, que agora eu vou batalhar contra esse treinador que é psíquico. Vamos ver se meu Outrage derruba o Galente. Tá, eu acho que vai derrubar o Galente, sim. Boa, derrotou. Agora vem o Alakazam. Ah, o Outrage de novo? Não, Flamengo... É, aí já não deu certo, rapaziada. Mas eu vou desastre no Alakazam e vamos arrebentar no ataque tipo metal. Uou, levou! Boa, Azazam! Metagross. Tá, aqui é problema. Cara, não sei, mas eu vou do ataque tipo metal. Acho que não vai dar nada de dano. É, não deu nada de dano, cara. É, e ele levou. Hum, vou de Darkrai, cara. E vou usar movimentos Z aqui nele. Eu acho que vai conseguir derrubar. Nossa! Ui, levou! Nossa, GG! Tá, Crisélia, cara. É difícil. Ataque tipo fantasma. Nada de dano. Mano, Machado. Ah, boa! O Machado deu um pouquinho de dano, tá? Acho que assim já tá safe. Tá, ela levou meu Machado. Hum, vamos desastre. Ai, sem querer eu me bufei, rapaziada. Nossa, fui sem querer. Uh, mas ela só usou... Nossa, ela só regenerou a vida, cara. Então foi bom eu me bufar. E ela não dá nada de dano em mim. Ah, agora eu vou atacar e levar. Boa. Bom, tô bufado. Vou soltar outro ataque desse. Nossa, foi muito bom ter bufado meu Pokémon sem querer, cara. Beleza, levei ele. Meloeta. Uou, levei a Meloeta de primeira. Oxi, ganhei a batalha. Oxi, eu ganhei a batalha. Mano, eu bufei meu Pokémon sem querer e ganhei a batalha. Tá, vou chegar com o meu aqui, Raikwaza. Vou mega evoluir ele e o Outrage. Eu acho que vai ser o jeito. Beleza, vamos lá. Outrage. Uh, só 1% de vida, cara. Tá, mas eu vou levar ele agora. Tá, o Crocodile me levou. Mano, esse Crocodile que é embaçado, galera. Eu não faço ideia de como eu vou levar ele. Mas vamos lá, as Amazenta. Close Combat. Nossa, nada de dano. Meu Deus. Vamos, Bruce Rully, por favor. Dá só um pouquinho de dano nele, cara. Tá, ele não levou meu Bruce Rully. Ah, é sério que ele desviou do ataque? Vai, acerta agora. Ele desviou de novo. Como assim, cara? Ele desviou duas vezes. Tá, ele tá me complicando um pouco, mano. Vamos, Sharnass, por favor. Nossa, que Pokémon embaçado. Será que ele vai levar meu Zacian? Nossa, meu Zacian arrebentou ele. Meu Deus. Sharpie, eu vou também... Nossa Senhora. Tá. Vamos lá, Zacian. Acaba com o Sharpie. Dá um Blast nele, por favor. Ui, boa. Super efetivo. Quem é esse Haldon? Né. Não deu. Caramba. Bom, rapaziada. Montei totalmente outra equipe. Vou começar agora com o Thunderbolt. Aqui com o meu Shark Tree. Que eu acho que eu vou levar. Porque ele é tipo voador. Então vai dar super efetivo. Espero, né? Por favor. É, levei. Tá, o Crocodile. Eu vou dar um ataque do tipo de grama. É, não pegou. Mano, o Carly Rex e ataque do tipo grama, tá ligado? Porque é a fraqueza. Ou Astral Barrage. Não sei, mano. Vou de Astral Barrage. Vai. Nossa, nada de dano. Ele vai levar meu Carly Rex. Nossa, joguei mausíssimo agora, mano. Joguei mausíssimo, galera. Tá, Zacian. Não, coloquei o Zamazenta. Eu tô confundindo os dois. Nossa, tomei. Agora eu vou de Zacian. Vamos lá. Close Combat, por favor. Ui, levei. Boa, levei. Tá. Mano, eu vou de Moon Blast, que eu acho que vai dar super efetivo. Nossa, cara. Vamos, Chernians. Moon Blast. Não, eu vou de Close Combat, vai. Nossa, nada de dano. Nada de dano. Tá, aí complicou pra mim, rapaziada. Complicou pra mim, porque eu tenho essa Mega que era pra bater no Raul, mano. E eu não vou aguentar nada aqui. É. Não vai dar nada de dano também. Putz, aí... É, complicou pra mim, galera. Mano, tem como eu vencer essa batalha, mas se eu não jogar muito burro desse jeito. Bom, rapaziada. Eu tô com uma equipe totalmente diferente agora pra desafiar esse treinador. Na real, acho que não ia ser treinador, não, né? Eu tô indo no errado. É nesse daqui da equipe Rocket, mas vamos lá. Bom, eu vou começar aqui com o meu Chernians e Moon Blast, cara. Dá certo aí, meu Moon Blast, por favor. Ai, tá. Levei. Levei numa só. Esse Crocodile que é embaçado, viu, mano? Mas eu vou de Moon Blast de novo. É, ele ataca primeiro, né? Aí era óbvio. Cara, eu vou de Mimikill. Eu vou desse ataque aqui, o Rod Hammer, porque era tipo grama. Dá super efetivo no Crocodile. É, é, mas também não deu nada de dano, cara. Eu não sei se eu vou com o ataque, mas eu acho que eu vou no de grama de novo. É, eu vou no de grama de novo, que vai dar super efetivo. É, ele levou meu Mimikill. Bom, eu acho que eu vou de Cardiorex. Solto o meu ataque de grama e torcer pro meu Cardiorex atacar primeiro. Uh, ataquei primeiro. Bom, agora eu não sei qual ataque eu vou não, mas eu acho que eu vou de Astral Barrage. Vamos lá, Cardiorex. Boa, é, mas agora ele vai levar, é, levou na maçã. Cara, eu vou de Astral Barrage. Vamos lá, Astral Barrage, ataquei tipo metal. Levei. Haldon, vou dar de... Close Combat, eu acho, né, mano? Vamos lá, Close Combat. Uh, levei numa só, cara! Sharp Eagle. Moonblast, vai dar super efetivo. Boa. Nesse daqui, Close Combat. E... Ganhei? Nossa, eu ganhei. Finalmente eu ganhei. Meu Deus, esse treinador foi o mais difícil de todos, mas eu finalmente ganhei dele. Bora lá, que contra o tipo Groud, eu vou começar aqui com o meu Raikwaza. Vou mesmo aqui evoluir e tentar dar um World Rage, porque eu acho que o World Crank do Groudon não vai pegar em mim. Cara, é torcer pra isso dar certo. Vamos ver. É, dei um crítico. Uh, é, eu não levei ele, tá. Agora já era aqui meu Raikwaza. É, já era meu Raikwaza. Cara, eu vou ir de Zacian. Zacian, ataquei tipo metal. É, levei. Momos Wime é um pouco complicado, mas eu vou de Close Combat. Uh, levei o Momos Wime! Tá. Eu vou de novo de Close Combat. Tá, aqui eu não levei ele, eu acho que ele vai me levar. Uh, é, levou, levou. Cara, aqui eu vou de Carlurex. Carlurex, ataque de grama. Boa, levei. Agora eu acho que eu vou de Astral Barrage. Uh, tá, ele não levou meu Carlurex. Ah, sério que ele foi com 3% de vida? Aí não tem nem o que fazer. Ah, eu vou ir de Zamazenta mesmo. E o ataque do tipo metal. Beleza, levei ele. Ah, aqui é Close Combat, né, mano? No Tiranitar é Close Combat. Tá, Gliscor. Mano, não sei a fraqueza, mas eu vou Close Combat. Nossa, nada de dano. Ah, ele quase levou o meu. Mano, eu acho que eu vou de ataque tipo metal. Nossa, nada de dano também. Esquema vai ser aí de Blaziken e Flamme Beast. Nossa, eu nem falava ataque. Nossa, eu também levei. Vamos, Sharnass, por favor. Cara, acho que eu vou de Moonblast. Ai, beleza. Meu Sharnass tomou quase nada. Ah, sério isso? Beleza, meu Sharnass aguentou mais um. Pô, agora é torcer pro Sharnass ir levando... O quê? Eu ganhei? Eu ganhei! Ele é o último, eu não sabia! Nossa, agora eu só volto a enfrentar o Red. Bom, Red, me aguarde que você é o próximo. Beleza, já montei minha equipe contra o Red e agora vamos lá. Bom, eu acho que eu vou começar com o meu Raikwaza pra tentar ter o Speed e levar todo mundo com o Coach Rage. Oxi, o que é isso? Tá, ok. Ué, eu tô entendendo. O que é isso? Cara, que coisa esquisita é essa? Ah, eu tenho que escolher a ordem dos meus Pokémon por cima, cara. Pô, isso daqui é da hora. Bom, vou escolher aqui a minha ordem, Raikwaza. Agora o resto eu não sei. Ah, mano, eu vou colocar uma ordem aqui totalmente aleatória, cara. E vai na sorte contra o Red. Beleza, Pikachu! Pô, acho que... O quê? Não tem Mega Evolução! Vixe, não pode Mega Evoluir! Nossa, cara. Ah, mas é um Pikachu, cara. Óbvio que eu vou arrebentar. Tá, o ataque nem pegou no Pikachu, cara. Vamos lá. Ele trocou? Lá pra sair? Ele ia tomar, né? Ui, tá. Eu não sei o que aconteceu, não. Tá, tomou, tomou. Beleza, levei. Outro Raikwaza. Tá, agora vai ser quem tem mais Speed. O meu ou o dele? Vai lá, ô, tipo, já é óbvio que o dele, né? É óbvio que o dele. Cara, agora eu vou de Zassia e vou tentar soltar o Moonblast, que vai dar super benefetivo. Boa. Ai! Nossa, aguentou! Boa, Zassia. Boa, Zassia. Mais um Moonblast. Beleza, tomou. Pikachu de novo, cara? Quantos Pikachu esse cara tem? Beleza. Tá, Pikachu dele me levou. Cara, eu vou de Kyrax. Astral Barrage. Ah, ele mudou. Glastoise. Nossa, não tomou. Ah, Energy Ball. Agora vai tomar. Beleza, tomou. Pikachu vai tomar o Astral Barrage. Tomou. Charizard vai tomar o Astral Barrage. Aqui o Kyrax tá bufado agora. Bufei mais ainda. Agora outra. Salve o Red contra o Venossaur. Levei também. E ganhei do Red. Fácil assim? Cara, foi muito fácil derrotar o Red. Agora eu sou campeão da liga. Nossa, galera. Que da hora, cara. Eu fui campeão da liga, mano. Só o meu Cadrex levou o time inteiro do Red. Tipo, só o Cadrex, cara. Bom, isso foi insano. Isso foi muito insano. Ai, galera. Dá até uma dorzinha aqui no coração, mano. Olha isso. Olha aqui o mapinha lindo, bonito. A minha casa. O meu ginásio. A minha equipe Rocket ali atrás. Nossa, cara. Mano, que felicidade, galera. Que felicidade. Mas hoje eu tô encerrando aqui o nosso 100 dias no Pixelmon. O nosso filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal pra gente chegar a 100 mil inscritos. Deixa o seu like. E bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. E se você assistiu aqui até o final, comenta Pokémon 1007. Muito obrigado a todos e até a próxima. E se você assistiu até agora.